Meu caro Romano, eu já quero logo de início conseguir um rato minerador pra conseguir minério pra gente Cara, isso vai ser muito útil e muito bom, hein Então, só que a gente precisa pegar ferro pra conseguir domesticar o primeiro rato, tá ligado? Fechou, então eu vou pegar uma madeira ali e vou atrás de ferrinho Porque a nossa ideia é fazer uma vila de ratos Tem rato trabalhador, tem rato dragão, tem rato minerador, tem rato rato, tem rato de tudo, Romano Ô, já tô pegando pedrinha aqui pra fazer um machado um pouquinho melhor, hein Beleza, deixa que eu faço as ferramentas, vai descendo pra caverna que eu te encontro lá, pode ser? Fechou Ô, mano, nem precisava quebrar aquilo tudo que tu quebrou, cara, era só pegar aqui, ó Isso aqui é ravina, cara, não é caverna verde É uma ravinona, é uma ravinona mesmo? É, tem muito feio aqui Ô, tem uma mina aqui, cara A gente faz o seguinte, ó, vamos fazer alguns carbões e a gente já desce pra ela, porque tá muito escuro essa parte Fechou E como o nosso primeiro objetivo é fazer um rato, minerador, a gente tem que domesticar um rato com queijo E pra fazer o queijo, a gente vai precisar de um caldeirão e também, Romano, de leite Porque o leite no caldeirão vira queijo, já nota aí pra você não esquecer, hein Tá, então, enquanto tu vai procurar isso daí, eu vou procurar umas vaquinhas, cara, pra elas conseguirem pegar o leite dela Tá, tu quer já brincar comigo, então, eu faço aqui uma fornalha, é, crafito os baldes, tu já leva pra pegar leite Demorou, demorou Na real, vamos ficar, tipo, vamos fazer um lugar onde a gente cria uma farm de vaca e a gente mora lá perto mesmo Ô, ia ser bom, hein Eu acho que até melhor Então faz o seguinte, vai lá pra superfície que eu fico na caverna E eu tô olhando aqui, a gente vai ter que fazer esse upgrade básico, que vai precisar de oito queijos Porque, como a gente quer criar um rato que vai minerar pra gente, Romano A gente precisa fazer o upgrade miner, que é de minerador E pra fazer, a gente vai precisar de quatro blocos de ferro Deixa eu tirar aqui quatro, porque a gente vai, pra não gastar eles É quatro blocos de ferro de minério ou quatro blocos de ferro de... O bloco mesmo, o Iron Water Ah, então tá muito fácil, então, cara Ah, então, quatro carvões e uma picareta de ferro e o upgrade básico, que precisa dos oito queijos que eu falei pra você Ô, então tá quase, falta pouco, só que tem um problema, cara Qual que é? Ah não, véi, ah lá, já viu que a notícia ruim? Eu não tô achando nenhuma vaquinha por aqui Não, relaxa, isso é o de menos Só tem mais que eu tô tentando encontrar, que quando eu encontrar, eu vou atrás de você, pode ser? Fechou, fechou Agora, eu vou precisar dos carvões que tá usando E a gente vai ter que encontrar um rato, cara O mais importante, que a gente não encontrou ainda Hum, e rato tem em caverna, tem perto de rio Então, eles aparecem literalmente em todos os lugares É só a gente encontrar um e pegar ele Fechou, então E como é que eu pego ele? Posso pegar com a mão, normal? Não, a gente tem que domesticar com um queijo É como se fosse um rato normal, entendeu? Eles vão se alimentar com queijo Eu e o Romano, acabamos encontrando essa vila E o melhor de tudo, Romano, já tem vaca ali na frente que eu tava vendo aqui Ô, e eu vi aqui que tinha feno também Mas, Alexei O quê? Dá uma olhadinha pra cima, cara Que que é isso, cara? Pois é, cara, eu também nunca tinha visto isso daqui É uma vila flutuante, pelo jeito Será que vai ter rato lá em cima? Ah, lá caiu até um villager ali, tadinho Mas, ô, nós temos que conseguir um jeito de subir lá em cima, cara Nossa, pior que é uma boa Vamos fazer isso antes de a gente terminar as coisas Primeiro, vamos só pegar e fazer um rato minerador, pode ser? Pode ser, pode ser Então, aqui, ó Fiz seu balde, então Pra gente, que a gente vai usar já já E faltou só carvão Tu não tem carvão contigo, não, né? Hum... Não tem, mas carvão é fácil fazer Tá, a gente vai precisar de carvãozinho Eu não sei se pode ser o vegetal Mas é bom a gente tentar Quantos que precisa? Precisa de três carvões, se não tiver errado Três, três, exatamente, três Cara, eu acho que o carvão vegetal também funciona Tá, mas vem, cara Deixa eu te mostrar como é que vai funcionar o negócio aqui Aqui, Romano, se liga, ó Fiz aqui o nosso caldeirão Olha pra você ver que legal que funciona Pra gente fazer o queijo, no caso Pega aqui o leite dessa vaquinha Agora você clica ali Nesse caldeirão, pode colocar Que? Um chega já? Aham E a gente já ganhou a conquista Que é pra colocar leite no caldeirão Pra criar queijo Agora a mágica vai acontecer E a gente consegue esse bloco, cara Com esse bloco a gente cria quatro queijos, meu parceiro Agora eu vou virar um ratinho Beleza Agora, o que é bom, Romano? Fica aqui só fazendo esse processo Colocando leite e transformando em queijo Que eu vou atrás de trazer carvão pra gente E encontrar o nosso primeiro rato Que a gente não botou até agora Demorou, demorou Vou fazer aqui até um cercadinho Pra botar as vaquinhas dentro Acontece o seguinte Os ratos, eu não sei como que eles aparecem Eu acho que se a gente colocar só um queijo Ele já vem atrás, entendeu? Ô, tem como pegar eles Capturar com uma armadilha? Tem, mas a armadilha, ela não pega ele, né? Tipo, ela... Então... Ah, não Então não vamos fazer, então, a armadilha Aham, achei uma caverna Eu vou limpar o seu carvão pra gente Fechou Aqui, Romano Já encontrei os carvões Vou pegar todos eles aqui, beleza? Beleza Eu vou começar a fazer o cercadinho Pra botar as vaquinhas dentro Isso, é bom que a gente não perde Ó, isso é ótimo A gente já tem a forma infinita de leite pra gente, velho Uh, tinha um cercadinho pronto aqui já Eu ia fazer, cara Tô voltando, Romano Já consegui 28 carvões Eu acho que é mais do que o necessário Eu tô fazendo pão aqui pra gente E puxar as vaquinhas pra dentro do cercado E o bom Que a gente já fez duas partes importantes Que era conseguir queijo E também ter os equipamentos necessários Agora falta só a gente atrair um rato, Romano E tá quase, hein? Daqui a pouco ele aparece Ok, enquanto o Romano tá ali Mexendo com as vacas Pra fazer o cercado Eu vou começar a fazer as coisas aqui Pra gente criar o nosso rato minerador já Já criei o primeiro rat upgrade E com ele A gente cria esse miner Uhul Beleza Romano, só falta a gente encontrar um ratinho agora Ui, será que de noite ele não aparece com mais facilidade? Nossa, pior que é verdade, né? E se a gente tentar pegar e jogar uns queijos no chão? Pode ser uma boa opção, hein? Ou pode ser que ele venha, hein? Tá, vamos fazer o seguinte Então vamos começar a morar por essa vila Eu acho que é uma ótima ideia Fechou Vou puxar as vaquinhas aqui E já vou alimentar elas Ok, então vou fazer aqui, enquanto isso Uns baús Pra gente começar a guardar os itens Que a gente não tá usando Fechou Eu tô com bastante item aqui já Beleza Ó, a gente tá começando a evoluir rápido Tá indo muito bem Eu só vou começar a criar um pouquinho mais de queijo Porque o queijo Ele não é tão rápido assim pra criar, né? Demorou Aqui já tem mais quatro queijos aqui, ó Tá, tá, tá Já me droga aqui no meu pé, então Não, eu tô falando do leite da vaca aqui Eu vou pegar mais uma vaquinha aqui Tá, hora da verdade, Romano Eu vou dropar aqui pra gente Uns queijos no chão Eu não sei se vai funcionar Pro rato aparecer Mas tenta não pegar esse queijo Deixa ele no chão Pra chamar a atenção deles Pô, mas a vaquinha tá de olho nesse queijo, hein? Ela não quer seguir o trigo Quer pegar o queijo pra ela comer? Aham Caraca, será que a vaca come queijo? Pois é, ela tava olhando muito Agora na hora da verdade Se aquele queijo não funcionava pra chamar a atenção do rato Ferrou Porque a gente não sabe como que eles aparecem Mas eu acho que vai funcionar, hein? Eu acho que vamos esperar ficar de noite Eu acabei de descobrir Existem duas formas que a gente consegue fazer os ratos aparecerem, Romano Uma delas é essa daqui Vem cá que eu vou te ensinar rapidão Eu vou colocar aqui dentro, ó Eu quero fazer um teste Vamos ver qual dos dois vai conseguir encontrar um rato primeiro Eu quero que tu fique ali embaixo, num lugar escuro Você quietinho lá Porque os ratos, eles têm chance de aparecer em lugares totalmente escuros Hum, então me dá aí um queijinho Toma aqui um queijo aqui, ó Você tá aí embaixo? Toma aqui uma palma pra você E uns queijos Fechou Cava todo esse lugar aí e fica escuro aí dentro Pode ser? Pode, vou me tampar aqui Ok, essa aí é só a primeira parte A segunda parte eu tenho que criar um trash É um lixo Porque com esse lixo a gente vai criar um item Que eu já vou mostrar pra vocês Só preciso de ferro aqui pra gente fazer ele Pô, achei mais ferro aqui embaixo, hein? Dei sorte Pronto, criamos esse lixo E agora é a melhor parte, galera Com esse lixo Eu vou começar a colocar blocos aleatórios aqui dentro, ó Colocando blocos E vou colocar mais um pouco Porque ele tá criando aquele bloco ali, ó Criando o primeiro bloco Haha, que da hora Ih, cara E se botar esse lixo dentro de uma caverna escura? Não, não funciona Esse lixo, mano Ele ajuda a gente a criar um bloco de lixo E do bloco de lixo que vem Os ratos, no caso, entendeu? Oh, e na caverna Tu não chegou a ver se tinha algum ratinho? Eu não cheguei a ver não, mano Talvez a gente tenta Faz o seguinte Toma aqui, ó Coloca esse bloco de lixo aí embaixo Junto com você Eu vou criar mais alguns aqui também pra gente Pronto Toma aqui mais alguns blocos de lixo Tô te droppando mais aí Fechou, fechou Tô pegando Isso aqui vai ser teste Por quê? O Romano, ele vai ficar na parte de baixo Com os blocos de lixo E eu vou ficar aqui na parte de cima Pra gente ver qual dos dois lugares Os ratos vão aparecer primeiro Qual lugar você acha que aparece primeiro, Romano? Com você no escudo? Eu acho que eu vou ganhar, hein Com você primeiro, você acha? Aham Tu tá comendo alguma coisa? Tô, tô comendo bom Ah, tá Achei que era um ratinho comendo lixo aqui Não, não é não Vamos esperar Acho que alguns lugares aparecem Ah, Alexei Nasceu um aqui, hein, cara Nasceu, nasceu? Quer tentar também chegar ele já? Vou tentar Tem que dropar ou clicar com o direito? É, tu dropa o queijo pra ele comer O meu aqui até agora não deu nada não, cara Tá aqui, ó Tá comendo o queijinho Tá comendo o queijinho Deixa eu ver se acontecendo Eu quero ver também Tem esse aqui embaixo Tem esse aqui embaixo Tudo esse ano, tudo esse ano Caraca Por que ele tá com uma abóbora na cabeça? Pois eu também não sei, cara Tá, vai dropando o queijo Tem que dropar muito queijo mesmo Não é pouco não Ixi, acabou meus queijos Os meus também acabaram Dropei tudo que eu tinha Ratinho, tu não vai Mentira, que ele não vai ficar feliz com esses queijos Não pode, cara Mentira Aí Meu Deus, cara Não, eu acho que tem que sair o coraçãozinho dele, Romano Aí, saiu É teu, é teu Beleza, ele é meu, ele é meu Tira o queijo, tira o queijo Tá, vou tirar agora Agora eu consigo fazer ele me seguir Cadê? E follow me Beleza, deu certo, Romano Bora, vamos voltar lá Vamos levar esses blocos aqui Quebra com a pá Com a pá, senão você perde ele Fechou Dropou? Dropou, dropou Beleza Opa, escutou? Tô comendo, tô comendo, tô comendo, tô comendo O queijo que a gente deixou lá em cima Ah, boa, boa Deixa eu quebrar aqui pra ele te sair também Caraca, velho A gente queria só um rato Apareceu logo vários Aonde que tá, onde é que tu botou o queijo? Eu coloquei o bloco aqui do lado Ah, ele comeu, ele comeu Cadê ele? Ele sumiu aqui agora Vamos procurar, procura Aqui, aqui, aqui Achei, achei, achei Cadê, cadê, cadê? Aqui comigo, que comigo Ele tá fugindo Ali, fugiu, fugiu, fugiu Pega ele, pega ele, pega ele Deixa ele preso Beleza Boa Eu não tenho mais queijo Esse aqui não é o meu, cara Esse aqui é realmente o que apareceu Agora vai ser a melhor parte Porque eu vou usar esse miner nele Assim ele vai começar a minerar pra gente Só que eu acho uma boa ideia, Romano A gente se organizar primeiro Porque a situação tá crítica, cara Olha isso aqui Tá tudo muito bagostado A gente não tá nem um pouco protegido É, e os animais estão muito fortes Aham, vamos fazer um lugarzinho Só pra gente ficar aqui, né Só, tipo, uma casinha, pelo menos Ao invés da gente construir uma casa A gente pegou essa casa da vila aqui em cima pra gente Eu acho que foi até uma ótima ideia, tá, Romano? Foi bem melhor do que construir Oh, olha o que eu enchei ali em cima Tem um baú ali escondido, hein Eita, rapaz, deixa eu pegar ele Eu vi só agora Vai lá pegar, vai lá pegar você Vou tentar pegar, vou tentar pegar Tem um manuscrito e papel e teia Tá, isso aí serve pra outra coisa Não é muito interessante, não Eu só preciso conseguir tirar esse rato na minha cabeça agora Que eu não tô conseguindo Ai, complicou, hein Acho que ele gostou de ti Gostou não, isso é certeza Ai, agora vai ser a melhor parte, Romano Eu vou deixar ele aqui em stay Pra ele me esperar aqui E agora a gente pode alimentar ele Só que tá vendo esse rato? Ele tá domesticado, certo? Aham Agora se eu colocar esse upgrade de miner nele Ele já vai ter picaretinha Olha, ele tem uma picareta, cara Ah, ele já tem a picaretinha Então se eu deixar ele em wonder Ele vai começar em busca da picareta Deixa eu ver Deixa ele em wonder Eu acho que ele vai começar a minerar pra gente Nas cavernas, no caso Ah, tirei a abóbora dele Tinha uma abóbora na cabeça dele à toa Caramba Ah, tem como personalizar ele também, então Tem, tem como fazer tudo com ele Mas pra ele realmente minerar pra gente Eu tenho que ir pra uma caverna Tu não quer domesticar aquele teu lá Antes da gente ir pra caverna de novo? Pode ser, pode ser Vou lá, vou lá, vou lá Tá, só pega e faz alguns queijos aqui Deixa eu pegar os leites Eu tenho 10, tenho 10, tenho 10 Tá, eu acho que já dá com esses 10 aqui Depois eu tenho mais tempo Não tá Opa, eu acho que não deu certo Enquanto isso, eu tô levando o meu aqui direto Pra gente ir lá pra caverna Eu quero muito ver eles minerando Deve ser muito legal E tu tem mais um upgrade sobrando ou não? Não tenho Mas a gente ajuda a fazer ele Deu certo aí? Não sei, eu vou ver agora Deixa eu fazer o seguinte Ih, não! Peguei ele Tava roubando teus queijos, velho Pois é, tem mais queijos aí sobrando? Tem, tem comigo aqui Acabou, acabou Ele pegou todos os meus queijos Toma aqui, tem os queijos aqui, ó Pega aqui Sim, ele virou Ou porque tu droppou perto dele Não, mas não saiu o coraçãozinho? Saiu, saiu Saiu o coraçãozinho? Aham, aham Mas não apareceu pra mim Clica nele que o robô tava A ver se vai na tua cabeça Não, apareceu pra ti Apareceu, mas ele tava dentro da rocha, ó Nossa, deixa eu ver Nossa, Romano Eu não tenho rato Não, não é meu não, cara Acho que é teu isso aqui Não, é teu sim Eu não consigo botar ele na cabeça Ele só consegue botar ele na cabeça De quem ele é Ai, cara, desculpa, velho Eu roubei teu rato sem querer Mas daqui a pouco aparece mais Daqui a pouco aparece mais Tá, tu quer ir lá na caverna testar? Vamos, vamos, vamos Ok, agora vai ser a hora da verdade Você consegue colocar algumas tochas aí, Romano Que tá bem escuro aqui, velho Hum, eu tenho só uma tochinha, cara Ah, eu tenho aqui, ó Toma aqui, ó Beleza, como é que funciona? Esse rato daqui, ele já tá Aí, saiu de mim Beleza, ele já tá Rato Eu acho que ele não quer minerar Não, eu vou tirar ele daqui Aqui é muito perigoso Vamos pro lugar um pouco mais seguro, Romano Legal Vamos tirar esse rato aqui da minha cabeça agora Olha o que acontece, Romano Eu tenho que deixar ele Tá indo no ferro Olha, ele tá indo Mas, ó, eu deixei ele em Harvest Quando eu deixo ele com Harvest Oh, Wonder Harvest Beleza, ele já começa a minerar pra gente Agora que ele tá Harvest Você tem aí baú pra gente colocar aqui do lado? Hum, eu não tenho Porque ele tem que... Ó, o ratinho querendo Ele tá me seguindo? Olha lá Ele é meu mesmo Ele é teu, tô falando Foi baú, Romano Deixa eu voltar lá em casa Vou pegar lá uns baú Pega lá Aí, Alexei Consegui pegar aqui os baúzinhos Vou botar aqui no chão Tu tem madeira? Preciso de estique Peguei, peguei madeira Só que tem um esqueleto chato ali, cara Ih, rapaz Ferrou, eles vão atacar ele, Romano Eles não podem brigar com o esqueleto Isso que brigou demais Acaba o esqueleto, acaba com o esqueleto Foi? Não O ratinho atacou o esqueleto, Romano Ah, ele tem pouca vida, né? Tem pouquinha Nossa, até eu deixar ele fortíssimo Tá, você tem madeira aí? Tenho, tenho Eu dropei aqui no baú Ali no baú Olha só que legal Eu vou criar aqui agora Um Tige Staff Me dá só um queijo aí Eu não tenho aqui Olha só que bacana A gente vai criar um Tige Staff E com ele eu vou falar pro rato O lugar que ele tem que guardar os itens, entendeu? Então, ó Eu clico com esse rato aqui E agora eu vou colocar Pay Eu vou colocar pra ele depositar os itens Aqui, pronto Pra ele depositar os itens Olha aqui a setinha aparecendo, tá vendo? Não Você tá vendo? Mas tem uma setinha apontando pra cá Agora, na teoria É pra esse rato tá minerando Só que não sei por que não tá minerando Ah, tá certo Ele transformou o item que... Que? O que ele fez? Ele quebrou Nem tinha redstone aqui pra quebrar Ele transformou o redstone? Uhum Que ele que... Tá, peraí que tá conhecendo algo de errado Ele tá só levando os itens Não é pra ele levar os itens Olha aí, quebrou alguma coisa Oxe, transformou em ferro Ué Começa a dropar itens pra ele, Romano Dropa vários itens pra ele Ah lá, ele tá depositando Eu acho que não é isso Pronto, vamos ver Romano, eu não sei como Mas eu consegui colocar O único problema é que tem que ter uma picareta na mão dele, cara Mas olha lá Ele tá pegando minério E tá aí no preventário dele, tá ligado? Ah, e por que ele não tá guardando o baú? Cara, não sei Mas eu sei que eu consegui colocar pra ele vir pra cá Aqui é como se fosse a Home É onde ele vai colocar os minérios Ah, será que ele deve ter limite por inventário, por isso? Sim, ele quebra um minério por inventário A gente tem que começar a dar upgrade nele E tem upgrade de baú? Eu não sei, cara, pra falar a verdade Eu acho que tem como colocar o baú no rato Você consegue fazer uma picareta pra gente? De ferro? É, picareta, qualquer picareta Aí, beleza Tá na mão dele já Tá com duas picaretas, hã? Tá, ele pegou a picareta Na teoria era pra ele tá minerando agora pra gente Vem cá, Ratinho Aqui, ó Quebra aqui Tá vindo, Romano, tá vindo Tá, quebra mais um Cara, só que tem um problema Ele tá querendo pegar itens Não é pra ele pegar itens Aí, aí, ó Foi, foi Tá quebrando Tá quebrando alguma coisa Ué? Será que tem ferro ali embaixo? Romano Não, não faz isso não Não tem ferro De onde é que ele tá tirando esse ferro, cara? Então é isso Ele transforma as coisas em ferro Ô, dropa Dropa pedra pra ele Olha lá, vamos tirar o inventário dele agora Ele vai quebrar E transforma em ferro Não, não é que ele quebra Ele quebra onde tem Entendeu? Ó, se eu colocar aqui perto Fica vendo Olha aqui, ó Ele vai quebrar aqui, entendeu? Ah Mesmo de longe, ó Vou tirar o inventário Ah, ele é um ratinho Por isso Faz sentido? Ele é um rato? Ele entra em buracos Que a gente não consegue ver? Sim, exatamente Só que você tem um problema Ele tá bem dentro Pra quebrar os minérios, tá? Essa é a verdade É, mas basicamente Ele precisa disso aqui Pra ele tá minerando Entendeu, Alau? Aí, agora foi, ó Tá quebrando Alau, começou a quebrar Que da hora, véi A gente tem um rato Que minera pra gente, cara Nossa E dá pra nós fazer um monte ainda, né? Cara, deixa eu fazer o seguinte Eu vou resetar aqui Vou colocar pra ele Depositar o zinço nesse baú Será que ele tá depositando? Fechou Depositou? Tava cinco? Cinco ou sete? Não, eu coloquei Doze? Eu coloquei também Ele tá depositando automático, cara Mas eu queria fazer ele quebrar Mas tu viu que da hora, Romano? A gente consegue fazer o rato Trabalhar pra gente Cara, então que da hora E dá pra nós botar Um monte de ratinho E ir atrás de minério Aham Hoje a gente vai ficar muito rico E o melhor de tudo Não tem só isso pra fazer Tem muita coisa Essa aqui é a nossa casa inicial Aonde eu e o meu amigo Romano Estamos criando O centro de criação de ratos Porque a gente vai criar Todo tipo de rato Aqui nessa vila, Romano Sim, e olha Que a gente já fez Uns quatro cadeirão E tem um queijinho pronto Aqui já, hein? Aham Mas a gente já vai começar Mudando tudo isso aqui Porque eu descobri Que tem uma forma Muito mais fácil De tá criando leite, Romano A gente não vai precisar Ficar mais pegando Colocando, tirando Colocando, pegando e tirando Ah, tem como fazer automático? Não é muito automático Eu vou te mostrar Pra você entender Como é que funciona Ô, e nesse meio tempo Eu aumentei um pouco As nossas vacas lá embaixo, cara Tu colocou mais vaca? Tu colocou mais vaquinha? Coloquei, coloquei Peguei bastante trigo Fiz uns pão aí Já até te alcancei Caraca Tu fez muita vaca, velho Cara, deu um trabalhinho e tal Passei um tempinho Pebezinho ali no meio ainda Mas logo eles crescem Caraca, tu fez muita vaca, velho Mas, né, cara Eu quero te mostrar Como é que funciona esse negócio É muito bacana ver ele funcionando E é os ratinhos? Não, a gente vai pegar Esse caldeirão E com ele A gente vai criar Um station Que é uma máquina Que cria pra gente Os queijos Só que o que acontece, Romano A gente ainda vai precisar desses Pra criar os itens Ah, a gente vai ter que Botar o leite aqui, então Faz o seguinte Você tem quantos baldes com você? Tem só um Você tem só um? Toma aqui esse outro balde E eu vou fazer mais um Pra gente trazer os leites pra cá Vai lá embaixo E traz aqui, ó Toma aí, três baldes pra você Traz três leites pra gente Fechou, fechou Enquanto você vai estar criando aí, Romonete Os leites Vamos dormir primeiro? Acho que é melhor Agora ficou de dia E por enquanto A gente tem esse único ratinho Que a gente conseguiu Só que hoje Ele vai virar Um mega rato Que vai duplicar Os nossos minérios, Romano Oh, vai ser muito bom, hein A gente vai ter ferro infinito, cara É, tipo isso Só que antes da gente conseguir Transformar ele em um rato Que vai multiplicar Tem muita coisa pra fazer ainda Tem muito trabalho pela frente Mas enquanto você está criando aí Os leites pra criar os queijos Eu vou ali na frente Pegar vidro pra gente Na verdade, areia Que vai virar vidro, né E lembrando A gente ainda tem que ir Naquela super vila Ah, Alexei, Alexei Tem um rato aqui Tem um rato aqui Ele é tudo bem? Ele é tudo bem? Domestica ele já Vou tentar, vou tentar É, mas ele come muito queijo, cara Tô voltando pra casa O mais rápido possível, Romano Tenta pegar ele pra você Que vai ser mais um rato Pro nosso time Fechou, tô tentando Ele vai comer tudo meu queijo Eu já peguei a quantidade certa Aqui de... Aí, conseguiu Não O que aconteceu? Ufa O Creeper explodiu tudo aqui, cara Tadinho Mas eu vi que já apareceu A conquista aqui Significa que você conseguiu o rato Consegui, mas as vacas Fugiram tudo, cara Não, isso aí não tem problema não Isso aí a gente arruma Ah, eu tô vendo o ratinho daqui Que bonitinho ele comer o queijo Cara, eu preciso arrumar as vacas Vamos... Porque senão elas vão fugir todas Tá Enquanto você tá arrumando as vacas Eu já vou acelerar o processo Aqui pra gente O meu objetivo É criar esse item Caldeirão Station Eu vou precisar de um caldeirão E de um hopper Isso aqui é a coisa básica de fazer Enquanto tá fazendo aí Eu vou fazer a cerca E agora Com o vidro que a gente já tem O que vai tá faltando pra mim, Romano É só conseguir três blocos de queijo Tu já fez alguns queijos aí? Tem ali pronto Só pegar Tá, eu vou pegar O que eu preciso de seis blocos de queijo Caraca Romano Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Ai, ui Ele fez seu tatuzinho Se eu fosse assim Eu não teria nojo não Porque aí a gente vai usar algo parecido Nisso daí, viu? Ih, o que a gente vai aprontar? Segredo E agora Eu acho que tecnicamente Eu tenho tudo Eu vou precisar só colocar Esses itens aqui dentro E a gente já tem O nosso primeiro station Eu vou precisar, Romano Que tu só traga pra mim Balde de leite Tu quer deixar isso aqui Embaixo aí com você? Pode ser, pode ser Porque eu tive uma ideia Enquanto você vai ficar aqui Produzindo leite pra gente Arrumar nas vacas Eu acho que eu já vou Ir atrás do que a gente precisa Fechou Enquanto isso eu vou Tentar reunir as vacinhas Aqui de novo Aqui, ó Eu vou precisar que tu, Romano Faça só o seguinte Tá vendo aqui Esse item que eu criei? Aham Ele é uma máquina Que cria Queixos pra gente Eu só preciso que tu coloque Vários leites aí dentro Vai colocando Pode colocando até lotar Coloca o tanto que você conseguir aí E olha que legal Quando a máquina chega no final Ela transforma em queijo Dá até pra gente automatizar Isso daí Colocando baús embaixo Caramba Vai ficar muito fácil Vai ficar fácil demais, Romano Só que enquanto tu fica aí Eu vou começar a preparar O nosso próximo objetivo Porque a gente precisa de minérios E pra fazer isso Eu vou ter que criar Essa Quarry Que é um item que faz Os ratos minerar pra gente Essa Quarry E esse outro item também E parece, Romano Que eu vou precisar De um tal Queijo azul Que eu não faço a mínima ideia Como é que tá, não Precisa de cogumelo E açúcar Pra fazer esse queijo azul, cara Você acredita? Eu vi cana Por algum lugar Então, açúcar a gente já tem Cogumelo vai ser um pouquinho Mais complicado E eu já tô preparado Pra subir naquela ilha, Romano Já consegui pegar as madeiras Inclusive, toma aqui Um pé aqui pra você E meio Pra gente chegar até lá Eu acho que dá pra chegar Tu quer fazer Eu faço bloco E vamos de escadinha Ou tu quer subir de torre? Eu acho que vale a pena Tu fazer a torre E eu faço a escada Pra economizar bloco Fechou, fechou Vai subir no Japonte Que eu vou colocando escada Vê só um lugar legal Pra não ficar feio na nossa vila Vou fazer Atrás da nossa casa Beleza Porque por enquanto Esse aqui tá feio Mas o futuro Vai virar uma mega cidade de ratos Já vou começar então Fazer aqui as escadas, Romano Fechou, vou puxar a torrezinha Aqui atrás Então a gente se preparou Por um bom tempo Pra chegar naquela vila Porque a gente não sabia Quais segredos escondiam lá E chegamos Aí ó Foi bem mais inteligente Usar a escada, Romano Pô, muito mais rápido também E outra Eu já vi que tem um baú ali, cara Tá, vamos ver o seguinte Vamos separar Você vai dando uma olhada Nessa parte aqui da vila E eu vou olhando lá pra frente Porque eu vi que ela é enorme Fechou, vou ver o que Ah, Alexei Tem diamante aqui, cara Caraca, diamante, cara Finalmente a gente encontrou diamante Diamante, papel e pão Vai pegando tudo que tem aí Eu tô vendo que é uma vila enorme De villagers Fechou, vou procurar nesse outro lado aqui Então exploramos por completo Essa vila Pra encontrar itens que tinha nela Spoiler A gente saqueou tudo Eu já consegui lotear tudo A minha parte de cima E aí embaixo, Romano Cara, eu consegui Dois upgrade Quatro calças de ferro E duas picaretas de diamante Mais alguns diamantes Cara, eu peguei Muita coisa diferenciada aqui Até umas potinhas de velocidade Vou te dar uma Que eu tô com duas Tô subindo aí em cima Tô subindo aí em cima Isso aqui vai ajudar muito A gente meio que circular pelo mapa Pegue pra vocês daí Peguei também aqui Alguns ratos super great E diamante pra usar O diamante eu também peguei alguns, hein Beleza Valeu a pena subir nessa vila aqui Querendo ou não A gente lucrou muito Agora eu vou fazer A nossa saída por aqui Que eu acho que nem precisa A gente descer pelas escadas É só a gente pegar aqui a água Olha lá, pode descer por aqui, ó Tô indo atrás E vamos aproveitar que tá a noite Pra dormir Porque quando a gente acordar, Romano O nosso projeto novo Com os ratos vai começar Mas vamos dormir Chegou a hora de descansar Agora que a gente já luteou Aquela vila por completo Tá na hora de transformar Esse rato Num mega rato A gente precisa criar dois itens Essa query Que eu acho que é bom você fazer, Romano Que precisa só desse bloco de queijo Você faz com queijo Açúcar E cocumelo Você consegue isso, né Consigo Eu vou ir atrás de cocumelo E açúcar Ok E depois você vai precisar De diamante E craft table Eu vou ficar encarregado De fazer esse Que também precisa Desse itens que o Romano Vai fazer Mas eu vou precisar De itens que tenha ratos Antes de você sair, Romano Me dá aqui, por favor Aqueles blocos De lixo Que aí eu te dei ontem Ele tá ali na frente Das vaquinhas aqui, ó Então deixa que eu pegue então Porque enquanto o Romano Vai lá conseguir Esses cogumelos Pra fazer o queijo azul Eu vou criar um sistema Que vai farmar Rato infinito Pra gente, Romano Oi, ia ser bom demais, hein Mas eu vou te explicar Como é que vai ser isso É uma forma bem, bem, bem esquisita Eu vou aproveitar Esse buraco daqui Que o Creeper explodiu Ele vai ser de grande utilidade O que eu preciso fazer É deixar um buraco Totalmente escuro Com esses blocos Aqui no chão Que é onde os ratos Vão aparecer Mas eu preciso de mais blocos Só esses daqui Não vai ser o suficiente, não E pra isso dar certo Eu vou pegar vários blocos Aleatórios que eu tenho aqui E vou colocar nesse lixo Pra gente criar aquele bloco Que eu falei pra vocês Eu vou precisar De uma boa quantidade Já tô com quatro Mas eu preciso de um pouquinho mais Porque além de eu precisar Esses blocos Pra atrair os ratos Eu vou ter que fazer Esse filte E cá entre nós É bem complicadinho Olha só como que eu tenho Que fazer esse item Eu junto nove desses E crio esse E com nove daqueles Eu consigo fazer o desses Resumindo Vai ser muito difícil Uma eternidade depois Encontrei o bioma aqui Pra achar os cogumelos E também achei Uma medusa, cara Uma medusa? Não, não me acho que você não Agora não Enquanto você tá aí Com os cogumelos, Romano Eu tô pegando muita terra Pra criar aqueles blocos de lixo Fechou Eu vou pegar bastante Cucumelo aqui Pega Porque a gente vai precisar De muito, muito mesmo E agora finalmente, Romano Nós temos tudo Pra fazer os itens Pega aí E já cria os seus blocos azul Que eu vou criar os meus itens aqui Fechou, fechou Deu um trabalhinho, hein, cara Nossa senhora E eu vou precisar De bloco azul também, tá De bloco de queijo azul Eu não tenho E agora finalmente Temos tudo Que a gente precisa Pra fazer Romano Já pega aí as suas partes Que eu vou pegar a minha aqui já, hein Já vou transformar aqui A cana em açúcar, cara E olha só Eu preciso que você me dê Três blocos de queijo azul, tá Eu vou precisar que você faça isso aí Só três? Só três De três Obrigado Eu vou deixar uns 20 pronto aqui Já pra deixar Pra próxima vez Que a gente for precisar Então tá Pra mim ficou faltando Só fazer uma picareta de diamante Que eu já tinha feito aqui Então tá Tá muito tranquilo agora, cara Careta de diamante Tinha dentro do baú já Duas? Então, por isso mesmo Ah, tá Ó, vou dropar os outros 20 aqui E tá pronto Tu já fez tudo já? Já Caraca, cara A gente tem tudo Enquanto isso Tu vai fazendo aí Eu vou fazendo mais queijo lá embaixo Beleza Agora sim A gente já tem tudo preparado Pra fazer o que eu queria fazer E ali na parte de baixo Olha como funcionou isso daqui Olha aqui pra tu ver, Romano Que eu tive que fazer Pra pegar aquelas patinhas Deixa eu dar uma olhada Aqui dentro É um lugar Onde esporra ratos Caramba Já tem um ali Aham Só que toda vez que aparecia Olha lá Apareceu mais, tá vendo? Eu ia lá E infelizmente Eu tinha que bater neles Pra conseguir os itens Não tem como pegar os itens Tá aí E se fizer uma área maior Vai nascer mais? Vai nascer bem mais Só que olha só Ó, vindo aqui embaixo Ó, quando eu acabo com esses ratinhos Aí a gente consegue itens E aí tem chance de vir O item que eu peguei Que é a patinha Ele é grande Ou é pequena a chance de vir? Ah, é pequenininha Mas o tanto que eu peguei Olha lá Já veio mais um aqui Rat pet Então olha lá Apareceu mais um no tempo Que a gente tava aqui Nossa, muito fácil De conseguir rato assim, cara É, só que tipo É difícil pegar os itens E quando que a gente vai inaugurar Essa quarry? Agora Eu já fiz tudo o que a gente precisa Eu só vou precisar Que pegar o nosso ratinho E eu vou colocar, Romano Pra o rato minerar aqui Se você quiser colocar o teu também, cara Aqui ó Vou te dropar o item Vou aproveitar Vou aproveitar Tamo aqui ó É esse item aí, tá? Fechou, fechou Vou colocar aqui já Ok, essa daqui é a nossa quarry Quando a gente coloca lá no chão O nosso rato vai depositar os itens aqui dentro Mas aí que vem, Romano Primeiro você vai colocar esse negocinho Que eu te dei nele Coloca aí Ah, já coloquei E agora você vai colocar ele em Harvest Na verdade, antes de colocar em Harvest Pega o Tizze Steph Clica nele Clica aqui dentro da quarry E coloca pra ele depositar os itens aqui dentro Fechou, me dropa ele, hein Aí você coloca a primeira opção E depois de muita bagunça acontecendo Eu consegui mais um rato E mais alguns itens O que a gente vai fazer, Romano Nítio? Bora que eu tô curioso, hein, cara Tá, mas primeiro de tudo A gente vai ter que transformar os nossos ratinhos Você já colocou o teu rato Pra depositar os itens aqui? Aí, coloquei Agora você pode colocar ele em Harvest Coloca ele já em Harvest Que vai começar a mágica Harvest, aí Agora só a gente vê a mágica acontecendo Esse é o meu ratinho, né? Eu acho que é o teu Me dá aí, Tizze Steph Dropei, dropei pra ti já Ah, tá aqui no baú Só o meu que tá loucão aqui na cabeça Pronto, agora eu vou colocar meu rato aqui E ele vai começar a ajudar o outro na teoria Olha lá, tá ajudando agora, Romano Nítio Será que não tem como aumentar a área de escavação deles? Aumentar a área não A gente tem como colocar mais ratos pra tá ajudando Pô, ia ser bom, hein Mas a melhor parte de todas ainda nem chegou Porque a gente vai criar agora, Romano Um rato, um rato, meu parceiro Hacker? Como assim? Tu tem um ferro aí? Um ferro mesmo? Ah, aqui eu não tenho Acho que deve ter lá em casa Pega lá pra mim, por favor O que não esteja assado Porque a gente vai tá criando agora Um minerador Na verdade, não um minerador Um rato que multiplica os minérios Traz ferro pra mim também, Romano Eu vou precisar de nove ferros Tá, nove e um ferro, ó Tô pegando aqui, Alexei Tô descendo aí já, cara Beleza Fechou, tá aqui, ó Vou te dropar Me dá aqui, por favor, os nove ferros Show tudo isso que eu precisava Agora tu vai ver que legal, Romano Nítio Vou criar esse upgrade E vou colocar no rato que tá parado Cadê? Eu vou deixar esse ratinho aqui mesmo E como é que ele vai fazer essa mágica aí, cara? Você vai ver aqui agora Ó, cadê? Esse daqui eu vou colocar o item nele Vou deixar ele ajudando aquele outro rato ali E não tem como deixar ele se quebrando mais rápido Porque pelo jeito vai demorar um tempinho, hein? Não sei, só sei que agora ele tá ajudando Olha lá, tá os dois ali dentro Se ajudando pra minerar E esse aqui que tá parado Eu vou colocar esse negocinho aqui Que eu acabei de criar, Romano Olha que legal Tô vendo, tô vendo Beleza Agora, quando a gente dropar pra ele isso daqui Ele vai comer Eita E aí ele faz um cocôzinho Caramba, ele dropou um ferro Aham, ele dropou dois ferros Agora se a gente colocar isso aqui pra assar Vai lá fazer o teste Na fornalha Vai se transformar em um ferro Deixou, vamos fazer o teste Então resumindo A gente criou uma super mineração de minérios infinito, Romano Uh, e se dropar diamante pra ele Ele também vai dar? Vai Ele vai comer E vai transformar em dois diamantes Parece que a gente não tem que assar, Romano E se enclinhar com o botão direito Ah, então é mais fácil ainda É mais fácil ainda E eu acabei de descobrir que dá pra fazer com todos os minérios Todos mesmo, Romano E a pedra, ele também multiplica? Acho que a pedra não é minério, né? Ah, é verdade, né? Só meu rato aqui, ele tá louco Vem aqui Ele vai pegar o carvão ali agora Uh, dá pra tentar com o carvão, hein? Peraí, peraí Tive uma ideia, Romano Eu tô aqui com um bloco Vou deixar ele comer esse bloco Toma aqui Não, ele não come o bloco, o bloco mesmo Ele come só o... Só o Ori Só esse rato daqui Que eu acho que ele tá meio louco das ideias Porque, tipo, ele não quer começar a minerar também Ele não quer trabalhar Aham Pronto, vou colocar ele aqui Agora vou colocar ele em Harvest É pra ele começar a minerar junto com o outro Puxa, ele tá louco, Romano O que ele tá fazendo agora? Não sei Ele tá dando pela água Tá, agora ele desligou nos 220 Então E resumindo Todo Ori que a gente pegar agora Dessa fornalha E colocar pra esse ratinho comer A gente vai multiplicar, meu parceiro Vocês estão vendo esse lugar aqui na frente? Ele tá um pouquinho vazio, né? Mas até eu falar Um, dois, três E agora não tá mais vazio Porque aqui vai ser o lugar Aonde é o início da nossa vila de ratos E eu entrei aqui no nosso mundo um pouco mais cedo Porque o Romano tá dormindo agora E eu quero preparar algumas coisas Eu comecei a fazer isso porque Isso aqui que eu tô comendo aqui agora É o nosso último alimento que eu tenho Isso significa que a gente tá precisando de comida E eu vou usar a ajuda dos ratos Pra ter comida infinita E aqui, na frente desse lugar Vai ser aonde eu vou estar fazendo O lugar que o rato vai trabalhar Mas primeiro eu vou botar na nossa vila Pra explicar pra vocês como vai funcionar isso Por enquanto, a gente tem três ratos Inclusive, olha só aonde eles chegaram Eu vou até descer ali pra mostrar pra vocês Porque esses ratos cavam até o final Eles literalmente zeram a coordenada Eles chegaram até aqui Olha isso, e cadê os ratos falando nisso? Acho que eles estavam... Aqui ó, tá tudo aqui embaixo Eu vou deixar eles me seguindo agora E esse outro aqui também vai me seguir Vambora Aqui é a nossa atual casa Provisória E aqui dentro, como vocês podem ver A comida que a gente mais tem É pão e trigo Porque é o mais fácil de estar fazendo Já vou até fazer aqui alguns Pronto, agora a gente tem mais comida E agora que a gente vai ter minério infinito Com os ratos Eu quero criar um rato desses Pra tá fazendo comida pra gente E se eu vier aqui e pesquisar Arroba Rex E passar um pouquinho pra frente Tem esse item aqui Que é o Replanter Quando eu coloco esse item em um rato Ele começa a trabalhar pra gente Mas melhor do que eu falar É mostrar pra vocês Então, pra fazer esse item Eu vou precisar de semente E um rato upgrade básico Que eu já tenho aqui E semente eu também já tenho É só pegar e colocar a semente em volta Pronto Já temos o que a gente vai estar usando E agora, com esses equipamentos Que eu já deixei até separado A gente vai fazer um dos nossos ratos Trabalhar com isso Mas, você se lembra Que eu deixei os nossos ratos Minerando aqui, certo? E na teoria Eles trazem o item Que eles mineraram Aqui pra essa Quarry E olha só A quantidade de minérios Que a gente tem agora Eu vou até pegar esses minérios Aqui todos Pra gente estar multiplicando eles Mais pra frente Com outro rato Mas isso não é pra agora não É pra depois Porque quando eu venho aqui Nesse baú E pego esse item Que eu já criei E coloco num rato nosso Esse aqui O rato que eu dar o minério Ele vai comer o minério E vai multiplicar É... Ele soltou um totôzinho É porque ele transforma em dois Entendeu? Vocês viram? Eu dei um ferro pra ele E quando eu clico O rato literalmente Transforma em dois ferros Querem ver de novo? Ó, eu vou dar aqui Pra esse ratinho, ó Olha lá Eu tenho que dar o minério de cada vez E aí ele vai dropar esses dois E quando eu clico Olha só o que acontece Já tenho três ferros Roubado demais, cara E funciona com tudo Se eu der ouro pra ele também Ele vai transformar o ouro em dois Se eu não tiver errado Olha lá Ele tá comendo E vai dropar dois orítios Mas isso aí a gente faz mais pra frente Eu vou deixar os minérios todos guardados aqui dentro Porque o nosso foco por agora É fazer comida Já cheguei aqui no início Onde vai ser a nossa nova vila E eu vou tá fazendo Uma fazenda aqui dentro Vai ser mais ou menos aqui Porque eu vou tá colocando A água nesse lugar De início Tá ficando assim Dá uma olhada Eu coloquei o baú no meio Porque a gente vai precisar mais pra frente Agora só tá faltando a gente expandir Vamos só dormir antes Porque a noite não dá pra fazer nada Foi até bom eu ter vindo aqui em casa dormir Porque eu já aproveito E levo esses itens comigo Pra gente já tá assando As coisas que eu fizia lá Acho que é isso que eu tenho que levar Vambora Ok, os ratos já vieram comigo E eu quero que vocês votem O próximo rato que a gente vai tá fazendo Porque tem trilhões de ratos Eu tô até perdido Agora eu preciso aumentar essa votação Tá ficando assim, cara Eu tô gostando demais do resultado Agora eu vou ter que sair plantando aqui Porque eu não plantei até agora na série Eu vou plantar batata também E já fizemos os dois passos mais importantes Que é fazer o item e a plantação Mas tem um problema Se eu não tampar essa plantação Além de entrar zumbis aqui Os ratos vão pegar itens que não é pra eles tá pegando E foi até pra isso que eu fiz essas cercas Pra gente tá fechando essa plantação aqui E não ter risco deles saírem dela E olha só isso, cara Tá ficando muito bonito Ficou centralizado Nossa senhora Isso não ficasse é da agonia E tá na hora de colocar isso aqui pra funcionar Ratinhos Me segue você E me segue você Vem cá porque vocês vão entrar aqui dentro Olha que bacana, galera Com esse cajado agora Eu vou clicar nesse ratinho E vou falar Pra ele depositar os itens aqui dentro E agora Quando eu tirar Essa opção dele daqui E colocar essa Que é a replanter Ele começa a trabalhar Mas primeiro eu tenho que colocar aqui o comando Que é aquele que vocês lembram Harvest Na teoria é pra ele começar a plantar E trabalhar pra gente É, quando crescer na verdade E por segurança Eu vou deixar aqui tampado Pra ele não conseguir fugir Você ratinho Me espera aqui Vocês tão vendo né Ele não tá trabalhando ainda Isso porque as plantações ainda não cresceram Pra ele começar a trabalhar de verdade Tem que ter plantação pelo menos perto dele Independente de qual plantação seja E pra isso eu vou usar alguns ossos Que eu tenho lá em casa Vamos torcer pra que tenha muitos ossos aqui dentro Tem dois por enquanto E eu acho que é só Não tem mais ossos Caraca Mas dá seis bunny mil Já tá bom Dá pra usar pelo menos Já vou até pegar aqui mais algumas sementes Pra levar pra minha plantação Ok Agora eu só ia sair replantando tudo de novo Porque senão os villagers ficam bravos Vamos correr lá pra casa agora Casa não Início de vila Porque a nossa vila vai ser enorme Cheia de ratos trabalhadores E agora vai acontecer a melhor parte de todas As plantações ainda não cresceram Então quando eu começar a crescer As plantações Aquele rato dali Ele tem que vir trabalhar Tá mas por algum motivo Ele não quer trabalhar cara Ele já tá em harvest Vamos clicar nele de novo Aqui E deposita os itens aqui Ratinho Ah eu acho que já sei o que pode estar acontecendo Ele tá focando aqui atrás Esse mod ele tem um bug gigantesco cara Que os ratos eles focam onde não ia pra focar Então pra funcionar de verdade Eu vou ter que tá limpando tudo isso daqui Pra ele não se atrair por coisas que não é pra atrair ele Pronto Limpei tudo aqui E olha lá Ele já começou a trabalhar galera Já começou a colher Cara isso aqui é bom demais Mas por segurança Eu vou limpar toda essa área Agora tá sujo né Mas Comecei agora Que já cresceu As nossas plantações Olha que legal O nosso ratinho Trabalhando Além dele coler a plantação Ele leva E guarda no baú Uma por uma Só que por algum motivo Ele não tá pegando essas batatas Eu acho que o inventário dele Deve tá cheio Ah não Ele tá guardando um por um né cara Tava cheio a inventária dele Então se eu dropar mais ou menos Sei lá Um trigo aqui Será que ele pega? Ai meu Deus Eu tenho que só tomar cuidado Porque eu tô sendo atacado Vamos deixar o ratinho trabalhando E vamos embora pra casa dormir Porque eu já tenho fio Eu tô me atacando E aqui nesse lugar É onde a mágica vai acontecer Enquanto o nosso ratinho Tá aqui fazendo comida infinita pra gente Aqui nesse lugar Eu criei uma área Pra colocar álbuns Exemplo Começando por aqui O primeiro item que a gente criou O primeiro rato trabalhador Foi o minerador Certo? Então eu vou vir aqui Colocar o miner Pra ficar de recordação Logo em seguida A gente coloca o quarry E depois o dobling Pra no final da nossa vila Eu sabia a ordem Que a gente criou os ratos Por enquanto vamos ver O quanto esse ratinho Já farmou pra gente Em alguns minutinhos Porque eu não fiquei tanto tempo aqui não Olha já foi 24 trigos E algumas sementes Tá semente não é tão bom Ele farmar Se bem que é bom farmar sim Eu tenho aqui mais um osso Que eu consegui Eu vou crescer mais uma plantação Olha lá Ele pega automático Meu parceiro Olha isso Não dá tempo de nada Ele já vai e pega E já guarda Até a semente ele guarda Olha lá E quando ele tá com o inventário cheio Ele fica indo e voltando Até pegar tudo E pronto Seria muito legal Se desse pra gente Fazer algum upgrade Que aumentasse o inventário dele E se pesquisar Inventory Não não tem nada Chest Também não tem nada É tá bom Pelo menos agora Comida não vai faltar A gente vai ter comida infinita Eu podia até mesmo aumentar Isso daqui se eu quisesse Agora eu quero transformar Todos aqueles minérios Que a gente tem lá em casa No dobro Porque olha esse site Aqui mostra Os ratos principais Que eu tenho que fazer O rato pescador O minerador E esses outros aqui de baixo Tá faltando fazer Só esses três Porque o resto a gente já fez Então a gente vai precisar De minérios pra fazer todos Começando Por esse craft A gente vai ver o que ele faz Mas os itens são básicos Eu vou precisar Só ter mais alguns ratos Comigo Foi até bom Eu ter deixado Fazendo um pouco de queijo Porque assim A gente pode domesticar Mais ratos E aqui embaixo Quem não lembra Se eu quebrar Esses blocos Dá pra vocês verem Que já tá aparecendo Alguns ratos Eu vou tentar domesticar Todos Cara É só dropar Uns queijinhos Pra ele Aqui Uns queijinhos Pra eles Aqui Que assim A gente domestica Todos Ué Eles não querem Queijo não Ah agora Tô comendo Olha isso Até os zumbis Eles atacam pra mim Cara Beleza Tá faltando domesticar Só esse do cantinho Aqui Um outro robô Esse safadinho Vamos levar esses Que eu já domestiquei Por enquanto Depois eu volto E domestico os outros Tá Eu domestiquei Quatro ratinhos Tá ótimo Bom demais Porque cada um deles Vai ter uma função Diferente Então eu preciso Ter vários Aqui na minha casa Eu já acho que Eu vou pegar os itens Que tão precisando Entra aqui ratinhos E agora todos vocês Ficam sentados Me esperando Porque eu preciso Pegar esses itens Rato upgrade basic Craft table Picareta de pedra E um machado Agora a gente pode Fazer esse item Mas pra esse ratinho Funcionar Eu tenho que usar um item Vamos colocar Primeiro nele aqui E olha só que legal Na mãozinha dele Ele fica com um machado E uma picareta Esse rato Ele vai ser necessário Pra criar alguns itens Pra gente Só que eu vou ter que criar Essa craft table De ratos Que não é tão difícil não Com queijo Agora eu coloco ela aqui Em resumo Esse rato Cria itens pra gente Então se eu colocar Sei lá Por exemplo aqui Uma picareta Ele fala os itens Que precisa Mas eu vou colocar Algo mais simples Eu vou colocar aqui Uma tocha Porque quando eu coloco A tocha daqui Ele pede esses itens E quando eu crio Os itens que ele precisa O rato Ele começa a trabalhar Pra gente Olha só que bacana Ele tá criando tochas Com os itens que eu coloquei E quando ele termina De criar A tocha tá aqui E eu posso colocar Esse rato Pra ele guardar Os itens aqui dentro Quando ele fizer Vamos esperar ele terminar O trabalho dele Pra ver se ele vai levar Os itens aqui dentro E tá aqui ó Doze tochas Que o rato fez pra gente Ele é muito útil Eu não vim aqui Nessa casa pra isso Aqui em cima Eu tenho vários minérios Tanto ferro Quanto ouro Quanto tudo Então se eu pegar esse rato E colocar esse upgrade E começar a dar pra ele Se alimentar Ele transforma em dois Assim a gente consegue Farmar itens Agora é só a gente Vem aqui ó E começar a colocar Pra ele se alimentar Dos itens Porque aí Quando ele comer esse ferro Vai virar dois Porque assim a gente Vai ficar cheio de minério Só que eu tenho que deixar Ali um under Senão ele não se alimenta Olha dá pra colocar um tanto Que ele começa a comer Um atrás do outro Pera então Vamos deixar esse rato Se alimentando de tudo aqui Pra ver quanto de minério A gente vai tá lucrando Uma eternidade depois Em pouquíssimo tempo Olha o tanto de minério Que eu já tenho Isso aqui vai se transformar Em 34 ouros E aquilo que ele tá comendo Vai se transformar Em dois packs Porque olha isso Ele dropa de dois em dois Ó 20 22 E assim a gente vai ter minério infinito E o próximo rato Que a gente vai fazer É esse daqui Porque ele vai pescar pra gente Vamos deixar só esse ratinho Terminar nossos minérios Porque assim a gente já dá início Do nosso novo rato trabalhador Eu tava voltando Pra nossa vila Aonde eu tô criando os ratos E olha só Quem tá construído Ô Romano O que que tu tá fazendo Em cima aí cara Opa Cadê tu Aqui 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 ó Então Eu vi que tu fez Uma fazenda ali Automática E eu resolvi fazer Uma casa pra gente Pra ficar mais bonitinho Aqui na nossa vila Caraca Olha o Romaninho cara Leu a minha mente Porque eu ia fazer Uma casa hoje E eu já tô fazendo Boa sorte então Eu vou esperar Sentar aqui Você fazendo ela tá Fechou Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô cara, tá uma bagunça enorme. E a turça também é o nosso querido ratinho, que faz os itens pra gente. Ih, rapaz, pera aí que eu fiz cagada. Tadinho do ratinho, mano. Pronto, ratinho, agora você tá feliz. E a casa tá ficando enorme. Oh, mano, era pra ser uma casinha básica, não era, cara? Ficou show, né, cara? Pá. Fica, velho, tu fez uma casa logo enorme. Olha o tamanho dessa casa aqui, rapaz, é gigantesca. Não, a gente tem um monte de ratinho, tem que ter lugar pra todos eles, né? Faz sentido. Mas, meu querido, aproveitando agora que a gente tem uma casa perto da onde o nosso ratinho tá fazendo a nossa comida, dá uma olhada aqui pra tu ver como é que tá a plantação. Mas, pera aí, tem um problema, o ratinho não tá pegando mais a plantação. É que lotou o baú. Rapaz, tira tudo, Romano, tira tudo, até as sementes, cara. Caraca, ele lotou muito rápido, viu? Agora nós temos um estoque de armazenamento, né? Dá pra nós colocar todos os itens aqui. E olha o melhor de tudo, a gente saiu dali e ele já voltou a trabalhar, ó. Se a gente vê, ele já tá pegando, colhendo as plantações e levando direto pro baú, meu parceiro. Pô, nós podia ir atrás do nosso ratinho de mineração, né? Porque a gente tá precisando de carvão pra ser essas batatas. Hum, é verdade, né? É verdade. Carvão, a gente pode dar uma olhadinha. Mas hoje, Romano, eu tenho dois objetivos. Eu tenho dois ratos aqui parados, que eles não estão sendo utilizados pra nada por enquanto. Eu tenho esse aqui de minério, mas ele não tá sendo usado e esse aqui também não. Eu descobri que tem ratos que pescam itens pra gente. E também tem ratos que colocam o leite da vaca, Romano, direto aqui pra fazer o queijo pra gente, sabia? Nossa, então, já sei. Então eu posso ir atrás e decidir fazer o de leite e tu faz o da pesca. Uai, tu quer que seja assim? Pode ser. Por mim, tanto faz. Pode ser uma ótima ideia, então. Porque, tipo, a gente é mesmo. A gente separa o trabalho. Bem melhor. E eu vou fazer aqui o ratinho que vai ser o pescador. Enquanto isso, o meu amigo Romano vai tá fazendo o ratinho que trabalha com leite. E pra gente fazer aquele ratinho que vai tá pescando pra gente... E sério, ele é muito roubado. Eu vou mostrar pra vocês. Eu preciso vir aqui em Hats e o nome dele é esse aqui. Fisherman. Esse. E pra gente criar aquele item, eu vou precisar de pelo menos no mínimo três peixes. Eles não precisam tá assado. Duas varas de pesca. Esse eu já tenho. E eu vou precisar de um barril de peixe e o chapéuzinho. Caraca, é muito item, cara. Mais algumas? Eu já tenho aqui em casa, então vai ficar fácil. Antes de começar, a gente já vai ir atrás de como é o upgrade. Como a gente vai craftar ele. Vamos clicar aqui, já vamos ver como é que ele faz. É bem facinho de fazer. Precisa de couro, carne e balde. Então, vamos pegar aqui. Vamos ter que, eu acho que, procurar um pouquinho essas vacas, né? Pra gente ter um pouquinho mais de vaca. Porque a gente vai precisar infelizmente pegar alguma delas, né? A gente vai precisar de alguma delas. Já tenho tudo aqui pra fazer. esse chapéuzinho que é muito legal. É esse aqui, ó. Pronto. E sabe o que é o melhor de tudo? Se eu não tiver errado, tem como a gente colocar o chapéuzinho no nosso rato também. Ah, ele aqui, ó. Cansou de trabalho, meu filho? Aqui, ó. Dá pra gente colocar esse chapéuzinho nele. E ficou muito bonitinho. Olha isso aqui. Mas chega de enrolação. Vamos focar em fazer esse novo rato. Primeiro eu vou ter que fazer esse chapéu. Então eu vou precisar pescar muito peixe. E o peixezito é uma coisa bem simples de pescar, no caso. Só que eu vou ter que voltar na outra casa. A nossa sorte é que tem aquele item ali da frente. Com ele eu posso voltar direto aqui na nossa casa. Ó o ratinho no romano. Ah, não. E meu rato? Ah, ele tava me esperando, tadinho. Eu vou fazer ele me seguir. Na verdade, eu vou levar ele no meu ombro. Pronto. Esse aqui também é meu. Pronto. Os dois tão no meu ombro. Agora a gente vai precisar de um leite, três bife e três couros, cara. Não é difícil, a gente já tem tudo. É só a gente fazer agora o nosso... pegar o leite na vaca aqui e a gente já vai tá com ele pronto. Eu vim aqui pegar essa teia. Agora eu coloco ela no chão, porque esse aqui vira teia pra gente fazer a vara de pesca. Deu pra fazer uma vara de pesca, mas eu sou obrigado a fazer duas. Pronto. Agora dá pra voltar pra casa. E o bom que agora eu trouxe mais dois novos ratos. Esse daqui e esse outro. Vou deixar ele sentado aqui me esperando. Agora temos quatro ratinhos. A nossa única tarefa agora é conseguir pescar peixe, porque eu vou precisar pra fazer o ratinho. Vamos ver quantos peixes eu vou estar precisando. Três peixes. Ih, rapaz, vai ser muito peixe. Eu contei aqui e eu vou precisar de no mínimo vinte e três peixes. É, vamos pescar, meus caros. Vamos pescar que vai demorar isso aqui, viu? Fechou. Só craftar e fechou. Terminamos de fazer o nosso upgrade. É, olha que maravilha. E quando eu pesco, ainda vem madeira, cara. É brincadeira, viu? Uma eternidade depois. Ih, minha varinha tá quase quebrando. Mas eu acho que já deu, cara, porque tipo, eu não peguei vinte e três desse. Eu peguei esse aqui também, peguei um livro e mais algumas coisas. Eu vou testar, porque eu não sei se vai dar certo com aqueles. Se der certo, com o que eu tenho, vai ser ótimo. Agora, se não der certo, ferrou. Que? Ah, não, cara! O nosso rato foi explodido por um Creeper. Como que ele foi explodido por um Creeper? O Romano é muito cabeçaúca, velho. Ele explodiu o Creeper do lado dos ratinhos. Ah, não, hein? Eu vim aqui porque eu preciso pegar alguns trigos. Agora eu acho que vai dar pra fazer o que eu preciso. Faltou só esse barril. Isso aqui é simples de fazer. Barrios feitos! Uh, ainda bem. Dá pra grafitar com outro tipo de peixe. Então vai dar pra fazer. Já criei dois barris. Esse chapéu também. Pronto. E agora nós temos o nosso ratinho Fisherman. Eu tenho tudo preparado pra gente conseguir ver o nosso rato pescando. Romano, primeiro eu vou te mostrar o meu ratinho Fisherman. Na verdade, eu vou ver como é que funciona, porque eu nem sei como é que ele realmente funciona como o pescador. Como ele vai trabalhar. É, como ele vai trabalhar. Ele tem que estar perto de um lago. E aí eu coloco um baú aqui. Beleza. Depois que eu atribuir o trabalho pra ele... Olha lá, olha lá. Olha a mãozinha dele já quebrou aqui. Olha, ele já tá com a varinha. Aham. Agora, se eu pegar aquele cagar nele aqui e clicar de volta, ele vai depositar os itens aqui dentro desse baú. E agora é só colocar ele em harvest. E na teoria já é pra ele começar a trabalhar, né? Né, ratinho? Eu acho que ele não quer pescar, hein? E se eu colocar o baú um pouquinho mais perto daqui? Será que funciona? Tenta aí, vamos ver. Pronto. Não tem que clicar na água? Ele tá andando igual louco aqui, só que eu não sei. Por que ele tá andando sem parar? Será que ele tá procurando algum lugar pra pescar? Cara, eu acho que ele deve estar procurando um laguinho. Será que aqui é um laguinho mesmo? Pra mim isso aqui é mais um rio do que um lago. Será que tem que ser laguinho, cara? Pois é, deve ser, cara. Eu acho. Não é possível. Cadê? Deixa eu pegar o baú lá. Tá, deixa eu colocar pra ele depositar os itens aqui. E aqui, pronto. Na teoria, ela pra ele já tá conseguindo pescar pra gente. Aqui tem peixe, ó. Será que ele não quer procurar aqui? Será? Vamos ver. Tá, o baú tá do lado dele. Não tem desculpa nenhuma pra ele não pegar. Ah, ele deve tá querendo queijo. Peraí, você tem uma varinha de pesca? Não. Eu vou fazer uma aqui. Eu queria muito ver ele pescando, cara. Ó, eu vou fazer o seguinte, Romano, eu mesmo vou pescar um peixe. Eu vou atrair ele pra cá. É mais difícil do que eu imaginei, viu? Tá complicado, hein? Sabe o que tá acontecendo, Romano? Ele não tá gostando desse lado. Vamos testar em outro lugar aqui pra ver se ele vai gostar. Por isso que eu falei. Eu acho que no riozinho não vai funcionar. Então, vamos ver, cara. Vai ter que ser teste, ó. Vamos colocar aqui pra acertar o item e aí a gente deixa ele em harvest. Ele não tá gostando daqui ainda, você acredita? Cara, e se a gente achar um laguinho um pouquinho maior? Um maior? Pode ser uma boa opção. Aqui, ó. Tenta aqui no meio. Tenta aqui no meio. Já sei, já sei. E se fizesse meio que uma plataforma de madeira pra mais dentro do lago, será que ele gostaria? Pode ser uma ótima opção. Pode ser uma ótima. Hora da verdade, Romano, a gente fez uma pontezinha meio improvisada aqui. Deixa eu fazer ele nesse aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vem cá, ratinho. Legal. Agora tu vai ficar aqui. Harvest. Pronto. Ah, carinha. Qual foi? Ajuda nós aí. Mas como, cara? Olha só uma ponte só pra ele pescar. Tem vários peixes ali. Vamos deixar ele aqui. Uma hora ele vai pescar pra gente. Demorou. Ah, agora vamos fazer outra vaquinha, hein? Sim. Mas antes eu preciso pegar um ratinho pra mim. O meu tá na mineração. Uh, verdade. Tá aqui embaixo, Alexei. Tô escutando até barulho de esqueleto, cara. Pega aí, ó. Que eu já acabei de fazer um chapéuzinho de pescador pra ele. Pra dar pro meu ratinho depois. Demorou, demorou. Vou dropar um monte de queijo aqui. Eu acho que já vai funcionar. Tenta pescar só um, pelo menos. Vai estar ótimo. Caraca, velho. Que tanto de rato. Dropa um pouco de queijo aí, vai. Pra te pegar um. Meu amigo, que tanto. Tome aqui pra você um pouquinho de queijo. Pega aí, Romano. Eu tenho bastante. Não, não. Pega você primeiro que você tá sem. Eu tô com tanto já. Fechou. Tá louco. Que tanto de rato. Oi, eles estão com efeito, cara. Esse efeito eu não tinha visto ainda. É um rato que tá com um plague. É tipo um efeito negativo. Não é muito bom pegar não. É um vírus. Ah, tomara que eu não pegue ele, então. Pronto, Alexei. Consegui aqui até ele ver atrás de mim. Faz ele te seguir agora e vamos lá colocar ele pra trabalhar, então. Fechou. Agora vamos colocar ele lá nas vaquinhas. Tá, eu sei que vai ter que me mostrar como é que funciona, porque eu não sei não. Fechou. Ih, rapaz. Olha aqui, do nada o zubizão dentro do nosso coisa, Romano. Cuida, cuida. Bate com a picareta que daí é local. Aí, ó. Foi. Tem outro aqui. Boa. Tá. A gente vai ter que clicar com o direito nele, botar o nosso upgrade de milk. Botar ele com o direito no... Tem que fazer um baú primeiro. Eu tenho baú aqui, ó. Eu consigo fazer. Tá, mas que isso é baú. Pronto. Fechou. Agora a gente vai colocar ele, depositar os itens no baú. Clicar nele com o direito. e botar a Harvest. E aí? E... Era pra ele tá coletando. A maioria deles é tudo assim, né, cara? Só tem que clicar na vaquinha. Você tentou colocar ele dentro das vaquinhas, Romano? Aí, ó. Você colocou o quê? Ué. Não, rapaz, o roto tá louco. O que eu tô fazendo? Não, não, não. Você tem que ser se colocou ele pra colocar o item, Romano? Eu vou tentar colocar de novo aqui. É a Harvest, você sabe, né? Sim, eu coloquei. Vou tentar de novo. Pera aí. Romano, eu acabei de conseguir domesticar um aqui. Só tá pra que essa porta pode entrar a bicha aqui, por favor, velho. Ah, tem que ser rápido. Calma aí, deixa eu tirar, deixa eu acabar com ela. Aí, boa. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Isso aí não vai segurar muito, não, você sabe. Mas tá bom. Me presta esse item rapidinho pra ter seu negócio. Dropei. Vou te dropar o upgrade aqui também. Ok, agora eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é o meu, né? Vou colocar aqui o leite nele. Vou colocar ele como Harvest. Agora esse ratinho tem que trabalhar, ratinho. Vamos ver se isso trabalha mesmo. Vou colocar ele, Romano, aqui dentro, ó. Certo, passar aqui e não fugir. Fecha aí, fecha aí. Eu não sei se tu escutou, mas ele já tirou, viu? Eu escutei, escutei. Pera aí que eu tenho que tá tirar da minha cabeça, cara. Tá saindo. Bate no chão, bate no chão. Mili, bate no chão. Já funcionou, já funcionou, Romano. Olha, ele tá pegando o leite e trazendo pra cá. Eu acho que a gente vai ter que deixar aberto, hein, cara. Pois é, mãe. A gente vai ter que botar outro cercadinho, mas aqui eu tenho mais cerca aqui, ó. Então, vamos abrir, então, aqui essa parte que tem que deixar aberto junto. Cuidado pra vaca não fugir aí, vai fugir. Não vai não, não vai não. Tô botando cerca aqui. Então eu vou deixar aberto, porque as vacas tem que ficar junto com o rato, porque ele vai pegar o leite e vai levar direto pra esse fluido. E tu botou Harvest ali, tudo certinho? cara. Ele não pescou nada até agora, Romano. Eu acho que ele deve... Ele é de lua. Ele só gosta de pescar em dias certos. É, tem que ser um lugar certinho pra ele sair no pesca. Eu tenho uma pequena coisa pra contar. Olha essa pasta daqui. Tá vendo que ela tá vazia? Então... Eu, por burrice, perdi um vídeo de heads. Warbug de ódio. Ou seja, o vídeo que ia sair no lugar desse corrompeu. E aconteceu muita coisa que eu vou ter que explicar. Começando pelo nosso ratinho pescador. Eu descobri como fazer ele conseguir pescar. E ele tá aqui trabalhando pra gente agora. Ele tá pescando bonitinho. E olha só a quantidade de itens aleatórios que ele já pescou. 28 peixes, cara. Isso aqui é muita coisa. Seguindo aqui na frente, vocês vão ver que mudou muita coisa na nossa vila. Ela já tá bem mais evoluída. Mas eu vou mostrar tudo. Aqui dentro, os nossos ratos estão trabalhando tranquilo. Tanto o que planta os itens, quanto o que colhe. Eu até expandi um pouquinho mais pra ter mais sementes pra gente. Eu só vou ter que limpar isso aqui agora, porque lotou muito rápido o inventário. Olha o tanto de coisa que tem aqui. E eu também troquei os blocos por esse daqui. Porque assim os ratos não escapam. E aqui na frente é a melhor parte de todas. Porque agora eu coloquei duas abas de mineração. E se vocês olharem aqui embaixo, tem três ratos trabalhando. E aqui do lado tem dois lá embaixo. Com isso aqui deu pra conseguir muito minério. E aqui é a melhor parte de todas. No vídeo que eu perdi, eu criei dois ratos diferentes. Um deles foi o rato de encantamento. Que é esse daqui. E olha só que bonitinho. Ele já deu um encantamento diferente pra gente. Com kick charge e power. E pra ele encantar os itens, é só colocar as estantes em volta e colocar um livro sem encantamento. Que ele encanta pra gente. Mas já eu mostro melhor. Porque eu quero mostrar aqui dentro da casa pra vocês. Olha que bacana. Agora temos uma estação de trabalho. Os dois ratos criam itens pra gente. Então eu vou pegar aqui alguns queijos e vou colocar aqui dentro. E olha só. Ele tá criando upgrades básicos. Que eu vou precisar na série inteira. Só esse aqui que eu vou precisar. Acho que esse aqui eu vou fazer pão, cara. Vou colocar aqui um pão e vou colocar os trigos pra ele fazer pra gente. Olha lá. Bem melhor. Com semente eu não faço nada, pelo visto. Olha, talvez eu faça. Ficou faltando também o rato lumberjack. Que agora ele tá funcionando junto com o planter. Que é esse daqui. Que planta aqui ó. A séplice pra gente. Deixa eu colocar aqui pra plantar mais um pouco. Olha lá. Ele sai plantando igual a louca a séplice. E quando nasce uma árvore esse lumberjack já vai pegar a árvore inteira. Deixa eu pegar uma benignia pra mostrar. Aqui tem osso. Então olha que bacana. Eu vou fazer uma árvore crescer. Pode ser essa. Cresceu. Olha lá. Ele já vai trabalhar direto pra quebrar a árvore pra gente. E quando cai, ele mesmo colhe as madeiras que caiu. Olha lá. Ele vai pegando e guardando dentro daquele baú. Olha que legalzinho. E com isso já tem quase dois packs. Mas isso não foi a melhor coisa que aconteceu. Aqui dentro também tem ratos trabalhando. Tem um rato que coloca leite das vacas aqui dentro. E olha só a quantidade de queijo que a gente já tem. Cara, é muito queijo. Porque não tem só um rato. Tem dois agora. E quando a vaca dá o leite, ele já pega o leite e já coloca direto. Ou seja, essa farm de leite tá absurda de rápida. Mas o mais importante nem foi isso. Se eu andar perto da minha casa, olha só quem apareceu aqui. Tem um Plague Doctor. E dá pra trocar coisas com ele, cara. Tem até uma cage pros ratos. Só que eu não vou ter esmeralda. Então eu vou deixar ele preso aqui dentro. Mas isso não é tão importante agora. Porque eu quero fazer outro ratinho hoje. Eu já tinha feito até pronto aqui no último vídeo que eu perdi. Que é um rato guerreiro. E eu quero testar ele hoje. Eu criei dois upgrades de rato guerreiro. Mas não só eles. Porque eu também quero fazer um rato cozinheiro pra testar. E pra eu testar a força desse rato tem que tá à noite. Vai ser até bom porque tem três fetos atrás de mim. E vou precisar domesticar eles. Foi até por isso que eu fiz um lugar aqui pra conseguir ratos. Olha que legal esse lugarzinho. Então a gente vem aqui e eu já consigo domesticar alguns ratos. Cara, eu vou domesticar muito rato. Vou colocar todos os queijos aqui pra domesticar todos. Meu Deus, é muito rato. O único ruim é que eu esqueci a minha flauta. Então eles não vão me seguir todos ao mesmo tempo. Quê? Não foi suficiente? É, a gente vai ter que pegar mais queijo. Vai ser até bom isso que eu já durmo e pego a minha flauta. Porque a noite agora não dá não. Só quando o rato estiver pronto. E agora tá tudo pronto. Oxê! Nossa, o nosso ratinho planter foi sufocado pela parede. Tadinho cara. Ah é, faltou o queijo. Quase que eu esqueci do queijo. E eu vou pegar mais um pouquinho de bloco aqui. Bloco? Olha lá, vocês viram? Tem mais um pé aqui nesse tempo que a gente ficou parado, cara. Sério, a melhor coisa que eu fiz foi deixar os ratos trabalharem ali. Eu quero viram domesticar todos eles agora. Toma aí pra vocês, pra vocês. E toma aí mais, ó. Mais packs. Tomam. Seja feliz aí, ó. Olha o tanto que eu tô domesticando agora. Agora esse negócio tá ficando bom. Se precisar domesticar mais, eu tenho mais queijos. Mas eu acho que eu domestiquei todos quase. Opa! Esse já foi. Tá faltando só esse por último. Pronto, foi todos. Já posso pegar os queijos. Será que agora eles tão me seguindo? Pra testar eu tenho que sair daqui de perto. Se ele teleportar perto de mim é que eles tão me seguindo. Tá, eles não tão me seguindo. Algo de errado aconteceu ali. Não é possível era pra estarem atrás de mim, cara. Tá, coloquei o máximo aqui em cima da minha cabeça. Agora eu deixo todos aqui. Pronto, todos que são meus só, já peguei. Agora vambora. Vamos lá pra vila rapidão. E esse daqui, ele vai se transformar um guerreiro. Então eu vou colocar aqui o upgrade nele. Só que antes tem que fazer uma armadura. Vem cá. E o que eu vou fazer agora é criar uma armadura pros dois. Porque eu quero eles fortes. Então eu vou criar logo uma armadura de diamante. Porque eles só usam capacete se eu não tiver errado. Eles não usam o resto da armadura. E eu quero encantar elas com o melhor encantamento. Então eu vou pegar aqui um livrinho. Eu tô com 25 de XP. Eu acho que dá pra encantar. Mas é claro que eu não vou encantar normal. A gente tem rato que encanta. Vamos deixar os dois aqui. Será que esse rato, ele encanta armaduras também? Não, ele equipa armadura pra encantar. Ih, ele tá encantando! Quando ele começa a encantar, saem esses efeitos em volta dele, igual tá saindo. E isso demonstra que ele realmente tá encantando o item pra gente. Vamos ver se ele vai demorar muito pra encantar. Tomara que não. Fala, encantou! Veio com aqua infinita. É sacanagem. Eu acho que vale mais a pena encantar com o livro mesmo, tá? Se bem que a gente poderia acelerar o processo colocando dois ratos encantados aqui, né? O único problema é pra fazer o item. Pra criar esse rato encantado, eu preciso disso daqui, que é um bora finchand. E esse aqui eu encontrei um só em uma vila. Pra conseguir outro é muito difícil. Olha lá, ele encantou com protection. Beleza! Seria bom trazer uma envio pra cá, né? É, eu vou fazer isso. Fica aqui, ratinhos. Aqui, que eu nem usei. Já vou até pegar esses aqui, ó. Pra quem não se lembra, eu criei esses nuggets de ferro com o rato que multiplica minérios. Ok, já consegui muito ferro. Dá pra gente fazer outra envio. Blocos feitos e pronto. Temos uma envio perfeita. Opa, e o nosso ratinho já encantou, hein? Vem o power, tá? Não é tão bom esse power. Eu quero o outro. Eu quero o protection. Dá protection aí, por favor. Mas a notícia boa é que o nosso primeiro rato já vai ter protection. Esse daqui. Pronto, veio dois encantamentos. Eficiência e protection. Eu vou ter que tirar o encantamento desse aqui primeiro. E eu já até sei como eu vou fazer isso, de uma forma melhor. Eu tô levando comigo um rato que eu acabei de conseguir domesticar ele. Eu quero usar ele pra uma coisa bem bacana. Eu vou criar um rato que desencanta os itens, porque a gente tem o que encanta. Eu quero agora o que desencanta. Pra caso der erro igual aquele ali. Eu vou precisar de itens básicos. Tudo que eu já tenho. Menos essa greenstone, que dá pra fazer com stone lab e madeira. Ixi, coisa bomba. Aqui, ó. Madeira, stone lab e a nossa querida pedra lisa. Agora eu crio esse e pego aqui em cima um height upgrade básico. E pronto. Já temos o upgrade do rato que a gente precisa. Só mais, né? Esses blocos que meu inventário tá lotado, cara. E esse item que eu fiz aqui, eu vou deixar tudo aqui dentro. E vou deixar fazer no mais Augusto. Eu não sou bobo. Minélias, depois eu uso vocês. Por enquanto eu não preciso, não. O nosso ratinho já tá aqui na minha cabeça. Já vai dar pra tá usando ele. Vamos lá. Eu quero ver esse funcionando. Um encanta e o outro desencanta. Vamos deixar ele do lado desse que eu tô usando. Agora eu vou deixar ele me seguindo. Vem aqui. Beleza. Agora nesse rato que ele tá sentado, eu vou colocar o upgrade de desencantar. Então eu vou pegar esse capacete daqui, que ele tá com encantamento que não é muito bom. E vou dar pra esse rato. Porque ele vai desencantar o capacete e a gente vai poder colocar o protection no rato. Ih, olha que beleza. Tá ficando a noite. É a hora perfeita de testar o poder deles. Só tem que esperar ele desencantar meu capacete. E olha só que beleza. O nosso capacete que veio com encantamento ruim foi desencantado. Agora eu posso juntar aqui o nosso querido protection e colocar o nosso outro ratinho. Cadê ele falando nisso? Você tá aqui, né, safado? Pronto. Os dois estão preparados com o encantamento de protection e o upgrade. Eu vou ter que colocar os baús aqui dentro também depois. Pra guardar os livros que a gente vai deixar aqui. Eu vou até deixar aqui outros livros. Vai que precisa, né? E agora é a hora da verdade. Esses ratinhos aqui, eu vou deixar eles em harvest. Na verdade, eu tenho que deixar eles pra caçar monstros, que é hunt monsters. Pronto. Os dois já estão com hunt monsters. E eles já começaram a atacar, cara. Olha aquilo ali. Ó, o creeper vai entender nada. Já foi, creeperzão. Só que tá faltando uma coisa. Eu tenho que setar a casa deles pra eles não se perderem. E pra eu fazer isso, eu vou clicar nele com esse cajado e vou setar o spawn point da casa aqui. Eu tenho que fazer isso com outro rato também. Cadê o outro? Ah, lá onde tá o outro, cara? Do outro lago, caçando. Olha lá, caçando. Olha lá, pegando, pegando. Meu Deus. Eu vou ter que ir lá atrás dele. Não tem como. Pronto. E agora a gente coloca o spawn dele aqui. Ui, agora corre. Agora aqueles ratos lá fora vão tá protegendo a gente. Então eu posso trabalhar aqui dentro mais tranquilo. É... Como que você entra aqui? Cadê o rato caçador pra me ajudar? Ele deve tá atrás de algum monstro por aí. Porque agora eu quero criar um rato cozinheiro. O nome dele deve ser chefe. Aqui, chefe. É esse rato. Vou precisar fazer três bolos, maçã dourada e isso. O bolo vai ser o mais complicado. Na verdade não, eu só preciso de açúcar porque eu vi que eu tenho. Já tenho quase tudo agora. Tá faltando só fazer o chapéuzão do nosso rato chefe e a maçã dourada. Temos aqui a maçã. Eu só não vou ter ouro. Eu acho que devo ter um pouquinho de ouro aqui, ó. Sabia. Tem good nugget aqui. Isso aqui já dá. Ficou faltando eu fazer só esse chapéu do chefe. Vou precisar de duas teias. E por sinal, eu acho que eu não tenho teia mais. Tem uma só. Vou precisar de lã. Então eu vou atrás de uma. Só que de dia. Ih, não dá pra dormir aqui. Olha isso, cara. Os ratinhos guerreiros estão loucos pra sair pra caçar. Vamos ver o que eles vão fazer. Ih, rapaz, caíram aqui. Por que você tá comendo flor? Bom, a gente vai precisar encontrar agora algumas ovelhas porque eu preciso. Uh, isso aqui também eu preciso. Aqui, ratinho, me protege. Eu quero ver os ratos atacando a aranha, cara. Deve ser muito legal isso. Ratinho, o aranha me atacou aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Já era aranha. Oxi, tem outro plague doctor aqui. Cara, eles saem roubando ratos. Isso aqui não pode acontecer, não. Volta aqui, seu safado. Não vou deixar você escapar, não. Já foi. Ainda ganhei algumas cordas. Tô vendo ali em cima que já tem algumas ovelhas. Eu vou ter que ir lá. Uma lã, duas lãs. Agora a gente vem aqui e cria o chapéuzinho do nosso chefe. E pronto! Eu já posso criar o nosso rato cozinheiro. Olha, ganhei uma conquista. Mas eu quero ver ele cozinhando porque deve ser muito legal. Só tenho que caçar agora um rato que é meu. Esse é meu? Não, não é meu. Esse aqui é do ratoplegue. Aquele doutor maluco lá. É, mas se bem que eu posso domesticar esse aqui se eu quiser. Ah, eu posso domesticar eles, pra falar a verdade. Eu vou domesticar eles. E chegou a hora. Domestiquei os três ratos que estavam lá fora. Agora esse daqui vai ser o nosso cozinheiro. Vou deixar ele em stay pra ele ficar aqui dentro. Tá faltando o chapéu dele. Tem que fazer o chapéu, cara. Pronto! Agora sim ele tá preparado pra cozinhar. E como é que funciona, galera? Esse ratinho, ele serve tanto como forno, tanto pra criar itens que a gente não pode. Então, eu posso vir aqui nele e colocar, sei lá, uma batata. Que ele vai assar essa batata se eu não tiver errado. E ele não demora pra assar, cara. Ele assa a batata muito rápido. Olha isso daqui. É, e o outro safado foi e comeu, né? Se bem que eu posso usar isso ao nosso favor. Tive uma ideia muito da hora. Crirei um baú aleatório. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse daqui pra ele guardar itens. Vou colocar ele como get itens. Pra dar certo, eles têm que pegar esse item e não comer. É, ele tá comendo tudo esse item, na verdade. Ele tem que guardar lá, né? Pra você comer não, faminha. É, ele tá comendo. Galera, não tem como. Eu vou ter que tirar esses ratos daqui, senão não vai funcionar essa trap. Ah lá, agora funcionou. Ó, ele pega o item e guarda. Pega e guarda. Agora sim temos o rato que vai assar pra gente bem mais rápido do que uma fornalha. Mas o que eu quero com esse rato cozinheiro, não é isso. Eu tô pensando em até criar outro rato cozinheiro. E olha só que bacana. Consegui criar outro rato. Esse daqui, ele tá esquentando pra gente os itens. Então eu vou deixar todas as batatas com ele. Esse um pack aqui. E enquanto ele esquenta, esse aqui pega o item e leva pra esse baú. Já esse, ele vai fazer itens específicos. Tô vendo esses itens que eu tô passando a mão? Nether Chase, Astroch Vegetables, Hatch Burger. Esses itens a gente vai fazer com o cozinheiro. Eu vou pegar primeiro esse aqui, que eu preciso pegar cenouras. Que por sinal eu já tenho. Então eu venho e coloco as cenouras todas aqui. E olha que legal. Quando eu dou pra esse rato, ele vai transformar esse item em um outro item. Olha na boquinha dele, ele criou um ratatui. Olha que legal. Mas eu quero criar os outros também. Esse eu vou precisar de pão e um rato assado. Eita! Ganha conquista! Tá, eu devo ter um rato aqui. Será que ele assa rato também? Cara, deixa eu ver aqui. Mentira que ele vai assar o rato também. Se ele assar o rato, vai... Ele assou o rato. Que estranho. E com os pães que eu tenho, dá pra gente criar. Pronto, criei o item e agora eu vou dar pro nosso rato cozinheiro. Vamos ver o que ele vai criar. Se é que ele vai criar o item, né? É, parece que ele não tá criando nada não. Esse aqui eu acho que é pra gente comer mesmo. É um ratburger. É um burger de rato. Tá, primeiro vamos se alimentar com esse pra ver o que acontece. Eita, que legal! Cês viram? Fez o efeito de... A gente tá com sinestésia. E com esse efeito, eu tô com muito coração novo. Caraca, que da hora, galera. Cara, muito show. E o bom que pra fazer ele, eu posso pegar todos os vegetais. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o beterrabo, só que eu não tenho tanto. Eu vou usar só semente, só cenoura. Toma, me dá mais um desse aí. Eu gostei de comer ele. E pronto, ele criou mais um. Eu vou deixar de recordação aqui pra gente. Cara, olha que legal! Os ratos todos trabalhando. E aqui fora também. Aqui, Alexei, ó. Fiz o ratinho que colhe madeira, cara. Caraca! Pois é, e o teu ratinho tá aqui junto ajudando a quebrar, cara. Ele tá vindo de lá pra vir quebrar aqui. Então, mas por que que tu tá fazendo outro ratinho, sendo que já tinha um? Porque quanto mais madeira, melhor, né? E outra. Eu preciso iluminar aqui, cara. Tem muito monstro. Nossa, pior que isso é verdade. Ó, mas não dá pra gente fazer um negocinho mais bonitinho pra fazer iluminação, não? Porque tá um pouco feio isso aqui, você não acha? Ah, cara, eu também não tô gostando muito, hein? Hum... Já sei! O que que tu acha da gente ir pro Nether e pegar Glowstone? Ô, bora! E eu tenho a picareta de diamante já. Nossa, vai ser perfeito. Vamos só fazer aqui com umas picaretas reserva? Fechou, fechou. Eu sei uma forma de fazer picareta sem precisar ficar pegando toda hora os ídios pra fazer, hein? Ih, como é que faz isso aí, cara? Só me dá alguns ferros aí que eu faço o resto. Vou transformar aqui com o cocôzinho do rato, porque a gente não tem nenhum ferro pronto. Não, não tem problema. Só me dá esses ídios que tu vai ver a mágica acontecendo. Tu pegou quantos? 32. Tá perfeito. Olha o que vai acontecer. Eu coloquei dois ratos trabalhadores aqui. Vamos ver? E eu coloquei pra eles fazerem a picareta. Agora, quando eu colocar o recurso que eles precisam, eles vão fazer pra gente tranquilo. Mas não, é muita picareta? É, eu até tirei alguns árbitros. Agora tá de boa. Vai lá, peguei a primeira. Pega umas duas e tá bom, eu acho. Tá, tá. Eu já tenho de diamante, mas eu não sei se eu vou precisar da de iron. É porque ela vai quebrar, né? Peguei uma aqui e vou pegar outra. Já tô com as duas picaretas aqui e mais uma reserva. Você quer pegar as zumbis de lá? Pode ser, pode ser. Eu vou lá pegar. Pega enquanto eu faço isqueiro, que coisa rápida. Fechou. Vou descer aqui na nossa mina ali, que eu vi que tu fez dois ratinhos aqui, cara. É, pega aí e vou pegar aqui o cascalho. Alexei, achei uma lava aqui, cara. Eu vou começar a quebrar, cara. E já temos tudo. Tá preparado pra ir pro portal do Néberro Marito? Bora, bora, bora. Vai lá na frente, primeiras damas. Ih, então vai primeiro. Eu quero, velho. Nunca mais, tá? Nunca mais. Nunca mais mesmo. Qual que é a possibilidade? É, só que não era isso que a gente queria, não, cara. A gente quer glowstone. Vamos deixar esses carinha de lado aí. Já teve glowstone, é só me seguir. Ó, tem até um bloco que ilumina aqui. Será que vale a pena usar ele? Ô, esse bloco é mais bonito, hein? Será que ele funciona igual o glowstone? Vai, tomara que funcione. Tu não tem como testar? Não sei, cara. Na verdade, tem como testar sim, Romano. Tem. Você pode ficar aí? Posso, posso. Eu vou ficar pegando aqui. Fica pegando aí. Porque eu descobri uma estratégia que dá pra ver em lugares que dá pra iluminar. Eu coloquei uma textura que dá pra gente saber em locais que spawnam mobs. Estão vendo aqui que tá vermelho? Essa parte significa que eles spawnam. Essas aqui não. Então eu vou colocar esse bloco pra testar, pra ver se ele ilumina realmente. Ih, Romano, vai funcionar perfeitamente, cara. Ô, quero só ver, hein, cara. Olha isso. Esse bloco, ele ilumina tudo. Vai ser perfeito usar ele pra iluminar a nossa casa. Porque assim vai facilitar e não vai ficar vindo aqueles mobs chatos toda hora. E a nossa vila vai ficar até mais bonita. Tô indo ajudar, Romano. Tô chegando. Fechou, cara. Uma hora depois. Vamos fazer uma competição. Quanto que tu pegou? Cara, eu peguei dois packs e dez. Ih, ganhei. Peguei dois packs e vinte e cinco, bobão. Não, por causa de quinze, cara. Ganhei, meu filho. Não importa. Próximo eu vou ganhar, hein. Vou deixar. É... Tá vendo? Isso aí pra você aprender a bater em mim. E agora? A gente vai ter que trocar tudo isso aqui que você usou pra isso daqui um pouquinho mais bonito. O que que tu acha de colocar assim no chão? Acho que é uma boa. Hum, mas vai ficar feio também, cara. O que que a gente faz então? Pô, dá pra nós de repente fazer um tapetinho com corante de cactos? Tive uma ideia. Toma aqui pra você. Você pode ir colocando aí? Vou colocando, vou colocando. Se você quiser, usa aquela textura que eu falei. Que dá pra você saber onde iluminar. Demorou, demorou. E enquanto o Romano vai estar ali colocando os blocos, eu vou criar um rato que pega pra gente lã de ovelhas. Porque com a lã das ovelhas, a gente consegue criar o carpete. Se eu não tiver errado, o upgrade se chama de, que é das ovelhas. É Shears, na verdade. De tesoura. E pra fazer ele é muito simples. Eu preciso de 4 lãs e 3 carnes cru, que eu já tenho. Bom, coloquei a textura aqui. Agora vai ficar muito mais fácil. Já fiz um machadinho de diamante aqui pra gente. Pra gente conseguir retirar todos esses bloquinhos, ó. Aqui tá precisando. Vamos colocar um aqui. Onde eu tiver tudo vermelho, eu vou colocar um desses bloquinhos. Então eu vou ter que sair atrás pra fazer esse rato trabalhar pra gente. Porque assim a gente consegue o carpete bem mais fácil. Então eu vou precisar ter 4 lãs e 3 carnes das ovelhas. Aí a gente vai ter que encontrar elas agora. Ali, já estão vendo as ovelhas. Vamos tirar a lã dessa e a lã dessa. Agora eu só preciso pegar elas na pancada. Me dropou 2 carnes e essa me dropou 1. É só o que eu preciso pra fazer. É muito simples, né, cara? O bom é que tá ficando de noite, né? Vai facilitar um pouco ainda a nossa vida. Depois eu tiro essas torrezinhas. Por enquanto vamos só colocar os blocos. E o pior é que esse rato, ele vai dar a lã infinita pra gente. Vocês vão ver o quanto vai ser roubado isso. Falando nisso, eu tenho que mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz. Olha lá o Romano trabalhando junto com a gente. Eu fiz uma automatização aqui nesses ratos. Olha o que vai acontecer agora. Tem um rato que encanta. Eu coloquei vários livros. E tem um que desencanta. E quando esse rato, ele encanta, ele dropa o livro pra gente. E o livro fica jogado. E o que eu fiz? Coloquei um rato pra pegar os itens e guardar no baú. Só que o rato fugiu, não sei pra onde agora. Ah, ele aqui, ó. Ô, safado. Não, esse aqui é outro rato. Não, é ele mesmo. Olha lá, é ele mesmo, tá vendo? E ele guarda aqui atrás. Se liga na quantidade de encantamentos que eu consegui em pouquíssimo tempo. Mas eu vou deixar ele trabalhar agora. Tão conversando, né? Deve ser disputa. E pronto. Fizemos um upgrade de Shears. Parece que esse rato funciona da mesma forma que aqueles que a gente colocou lá dentro pra pegar o leite das ovelhas. Então eu vou precisar ter um baú, que é onde ele vai estar guardando os itens das ovelhas. Vou fazer até mais por segurança. Pronto. Eu tô pensando em criar dois desses, só que eu vou ter que ir atrás de mais ovelhas. Já consegui. Vou fazer dois aqui. Pronto. Agora seria legal a gente fazer um cercado. Só que eu já tenho um lugar pronto, que vai ser aqui dentro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar os dois baús aqui dentro. E aqui vai ficar cheio das ovelhas. Agora a gente precisa atrair as ovelhas pra perto de mim. Tomara que eu encontre algumas. Já encontrei a primeira. Vem comigo, ovelha. Cuidado que tem o que ir por trás de você. Dá pra carregar ela? Ih, dá pra carregar. Muito mais fácil. Pronto. Primeira ovelha aqui dentro. Vamos caçar mais um pouco. Segunda ovelha. E no total eu consegui trazer 14 ovelhas pra cá. Não parece muito, mas se eu der aqui vários trigos pra elas, A gente vai ter várias e várias ovelhas. E só tem que conseguir dar muito trigo. Pronto. E tá faltando um toque final, que são os ratos. E olha que beleza. Já tá iluminando quase tudo aqui. Vou pegar os ratos que eu não tô usando. Tem esse aqui que não tem um trabalho primeiro. E já vou colocar ele pra trabalhar. Eu quero ver se aqui funcionando. Eu vou colocar o upgrade dele aqui agora. Pronto. Já vou colocar ele em Harvest. E tá faltando eu setar. Clica nele. Clica no baú. Depósite. Porque ele precisa cortar a lã das ovelhas. Só que ele não tá cortando, não sei o porquê. Aí cara, a ovelha tá aí. Corta a lã dela, vai. Não é difícil não. Peraí, eu acho que ele cortou. É, eu não sei o porquê, mas ele não tá querendo cortar. Então vamos deixar ele aqui. A hora que ele quiser, se a gente tiver, ele vai e coloca. É, é porque tem alguma coisa chamando a atenção dele aqui perto. Já sei o que fazer. Pronto. Eu coloquei uma whitelist nos dois. E nessa whitelist, eu coloquei pra eles só pegarem lã branca. E olha só eles trabalhando. Eles tão cortando a lã das ovelhas. E tão colocando tudo dentro do baú aqui pra gente, Romano. Cara, que coisa bem boa, hein. Lã infinita. E rápida, né, meu parceiro? Pois então, cara. Já tem até... A gente já consegue, eu acho, que fazer os tapetinhos. Já consegue fazer tudo, mas vamos deixar eles trabalhando aqui. Que a gente consegue mais ainda. Demorou. Só que tem um problema, cara. Onde é que a gente vai conseguir lã verde? Pra que lã verde? Pra deixar da cor da grama. Ah, não precisa ser não. A gente coloca a branca mesmo. Tu acha que vai ficar bonito? Ou a gente pode fazer o seguinte. Pra criar lã verde, a gente precisa de cacto, certo? Certo. É só a gente pegar cacto. E onde é que tem um deserto? É... Vamos fazer da branca mesmo. Acho que é melhor. Tu que sabe. A gente não resistiu, galera. A gente foi atrás de um deserto e pegamos o cacto. Não teve como. E vai ficar mais bonito também, né? Vai, pior que vai. Será que esse rato aqui, ele funciona como ele funciona, Romano? Só dá pro ratinho que ele assa pra gente. Tá, fechou. Não, não é tropar. Você tem que dar pra ele. Mas ele não é meu. Ah, é verdade. Daqui que é o que eu pego e coloco. E o melhor de tudo é... Ah, é? Eu não deixei você experimentar ainda, né? Experimenta esse alimento aqui pra tu ver. Oh, o que que é isso aqui? Ele faz... É um rato que cria ele. Cria pra tu ver o que acontece. Oh! O que? Tu fica super forte, meu parceiro. Sério? Deixa eu te dar um tapa. Não, não super forte. Mas tu ganha mais vida. Mais coração. Nossa, eu vi. Ganhou três barras quase de coração. Aham. Ganhou muita coisa, cara. Que top. A pena que a visão fica amarela, né? É muito bonito. É, isso é verdade. Mas, ó. Os dois ratinhos agora estão assando pra gente o cacto. E estão transformando nesse corante verde. E já dá pra gente criar a nossa lã, hein, Romonitio? Bom, cara. Eu acho que vai ficar mais bonito com a lazinha verde, hein? Eu também tô achando. Você quer ir colocando lá já? Que eu já fiz aqui um tanto. Pode ser, pode ser. Dropa a lã aí. Espera aqui. Eu vou criar o carpete aqui. Já deu 15 carpete. Nossa, pior que é fácil fazer, cara. Eu acho que eu gastei um pack meio de lâmpada, tá? Não vai precisar de muito. Nossa, tá louco. Facinho fazer aqui, ó. Achei que ia demorar um tantão, mas foi mais de boa. Não, e o bom é que ele fica quase da mesma cor da grama. Depois tu olha aqui. Nossa, pior que é verdade. Vai fazer, né? Que eu já vou te ajudar, tá? Fechou, fechou. E agora eu preciso transformar todos esses corantes que a gente tem numa lã verde. Porque olha esses ratos trabalhando. É muita velocidade pra um ratinho desse tamanho. É coisa de louco. E tá faltando só mais duas lãs, que eu tô quase conseguindo. Coloquei tudo lá, Alex. Preciso demais. Preciso demais? Calma aí que eu tô fazendo aqui o resto e eu vou lá te ajudar já. Fechou. Tem um 30. Toma aqui 15 pra você. Eu vou colocar bem rapidinho aqui, cara. Ó, já foi 4. Vamos lá então que eu vou te ajudar. A gente vai acelerar o processo aqui. E tá ficando assim. Agora a nossa vila tá ficando iluminada e a gente não vai ter mais problemas com o mob. Só que tá faltando tampar o resto aqui no que ficou sobrado, né? É, mas logo logo já tem na nossa farm ali. Agora só me segue aqui, Romanit. Que eu quero te mostrar uma coisa muito bacana. Demorou, tô chegando aí. Porque hoje eu quero tá criando ainda um rato que voa. Mas a gente vai precisar de algum rato. Por acaso você trouxe queijo? Não, vou pegar lá em casa. Pega lá pra dar isso. Aí Alexei, peguei lá. Temos muito queijo. Peguei um pack lá de queijo. Então é porque eu não te mostrei ainda aquela farm, né? Mas você viu como é que tá funcionando lá? Nossa, eu vi. Tem muito, muito queijo. Então, toma aqui pra você a metade. E vamos domesticar pelo menos um ratinho, cara. A gente precisa só de um. Fechou. Aí tem dois. Pera, pera, pera. Vamos ver quem domestica primeiro. Fechou? Pega o da direita que eu pego... Ih, rapaz. Se bem que tá difícil, né? Ih, só toca. Só toca aí. Só toca aí. É, quem conseguiu, conseguiu. Ó, coloquei todos os meus. Coloquei os meus também. Opa, pera aí que domesticou. Só que eu não sei de quem que é. Eu também não sei. Deixa eu ver. Clica aí, vê se é teu. É meu, um é meu. Tá, o outro não é meu, não. Os dois são meus. Os dois são seus? Aham. Ah, olha esse cara, velho. Roubou os dois ratinhos. Bom, pelo menos a gente conseguiu o rato. Agora a gente vai fazer um upgrade chamado Flight. Por quê? Isso aqui a gente vai deixar os ratos voarem. E o melhor de tudo, dá pra gente usar eles voando pra várias coisas. Pra transferir itens voando, pra atacar mobs voando, pra fazer muitas coisas voando. Tecnicamente eles vão ficar um dragão. Um rato dragão. É, não, porque tem um upgrade de dragão que a gente vai fazer mais pra frente. Opa, esse daí eu tô interessado. É que tu não viu o upgrade que é o God, God Battle, que deixa a gente imortal. A gente é um ratinho. Os dois, o ratinho e a gente ao mesmo tempo. Caramba. É muito legal, mas é tudo mais pra frente. Fechou, fechou. Os itens são, Romano, lápis lazuli, dois queijos, um upgrade básico que a gente tem, pena e carne de galinha cru. Ih, eu vi uma galinha lá atrás, vou pegar ela. Pega a carne de galinha cru que eu vou pegar o resto. Fechou. Já fiz o primeiro aqui, Romano, tá faltando só o segundo que eu preciso de alguns queijos. Fechou, vou te tropar aqui a carne e as penas. Acho que não vai precisar mais não, cara, só aquilo que tu pegou já deu naquela hora. É que os meus ratos comeram todas as carnes que eu te dropei. Não, tá comigo aqui. Eu já usei, ainda sobrou três. Ah, tá, fechou. Toma aqui o seu upgrade e eu vou caçar um rato pra mim. Tá, beleza, vou equipar aqui. Coloquei. Ah, virou uma borboleta. O quê? Eu quero um também. Ah, agora eu tenho um rato que voa. E agora já tá funcionando. Olha eles voando que bonitinho, cara. Então, vamos passar a corrida. Fechou. Tchau pra ti. Vou ganhar. Corrida de ratos. Entendi. Ó, é, podemos fazer uma mais pra frente, hein? Mas sabe o que é o melhor disso, Romano? Isso aqui vai abrir várias oportunidades pra gente fazer coisas muito malucas, cara. Aqui na frente temos ratos que cortam a lã das ovelhas. Temos ratos que colhem as plantações e lotam aquele baú de itens. Rato que corta madeira. Rato que voa. Que minera. Que encanta e desencanta. Até um que pesca, meu parceiro. E se eu falar que existe vários outros milhões de ratos. Milhões eu forcei um pouquinho. Mas tem muito mais rato pra gente fazer que eu nem sequer sabia que existia. E pra gente saber quais ratos tem, eu preciso ver aqui nesse lugar. Só que eu tô ficando meio perdido. Então aí a gente vai começar a fazer por order. E de todos os ratos que eu já fiz aqui, tá faltando a gente fazer um rato. Arqueiro. Um rato que taca flechas. Exatamente. E fazer ele é mais simples do que vocês imaginam. Só que primeiro eu vou precisar de alguns queijos, né? Porque senão não tem como domesticar rato. E eu quero fazer os dois. O rato bull e o rato crossbow. Ok, a gente vai precisar de algumas coisinhas. Por primeiro eu preciso só de linha. E adivinha? E eu não tenho. Então eu vou ter que esperar ficar a noite. Que por sinal já tá. E olha que maravilha. Realmente funcionou muito iluminar daquele jeito. Não tá aparecendo nem mob direito mais. Agora pra eu encontrar alguns mobs, eu preciso sair da minha vila. E isso é perfeito, tá? Pode parecer que é ruim, mas não é não. É perfeito. Então primeiro a gente vai precisar de teias. Agora eu acho que eu tenho quase tudo. Pra fazer o primeiro já dá. Preciso de você. E um pouco de você. E de você. E agora temos o nosso rato arqueiro. Tá faltando o próximo. Só que pra ele eu preciso um pouquinho de ferro. Então vamos farmar aqui. Tá faltando só eu conseguir umas flechas. E eu já sei até uma forma legal de eu conseguir essas flechas. Ó, tem um rato aqui sobrando. Ah, foi o que eu acabei de domesticar. Já que eu domestiquei você, você já vai virar arqueiro. Me segue. Porque eu vou usar esse rato arqueiro. Pra ele conseguir as flechas que eu quero conseguir. Pra testar isso eu vou ter que encontrar pelo menos um esqueleto. Ó, dá pra testar aqui também. Vai lá ratos, trabalhe. Taca a flecha. Ih, não é que ele taca a flecha mesmo, cara? O Rick Dourinho tá com a flecha. Isso, rato. Taca a flecha nele. Taca a flecha nele. Vai lá. Já era. Hora da verdade agora. Vamos ver se ele é bom mesmo. Ih, acabaram com ele, velho. Caraca. Ele realmente é forte. E você? Tá querendo brigar? Ratinho, dá um jeito nele aí, velho. Olha isso. Debaixo d'água o rato consegue acertar a flecha nele. Uma coisa é séria. Eu adorei esses ratinhos arqueiros. Eu não faço mais nada. Ele ataca o zumbi sozinho pra mim. E eu já consigo fazer o próximo rato, que é o crossbow. Ih, esse aqui é mais rápido que o outro. Dá até mais dano. Ok, agora ele é um rato arqueiro. Só que eu quero ter os dois. Então aqui dentro... Meu Deus, é muito queijo que eu tenho, galera. Muito queijo mesmo. Eu vou pegar esses queijos, porque eu quero ir lá domesticar mais os ratinhos pra gente. Porque assim fica fácil. É só eu pegar aqui, ó. Ih, rapaz, tem rato que não pode ali não. Mas os que podem eu vou pegar aqui, ó. Vou dar queijo pra geral. Toma, toma. Seja feliz aí. Não! A aranha tá comendo um rato voador, velho. Nossa, eu tenho que equipar todos. Eles estão muito fraquinhos. Agora vai dar certo. Eu domestiquei vários ratinhos. Eu vou colocar esse daqui. Voador. Esse aqui vai ser o arqueiro. Só que eu não quero deixar eles fracos. Então... Eu fiz um upgrade de guerreiro pra todos. Assim eles vão se defender. E olhando aqui, eu vi que dá pra grafitar o último upgrade do rato. Battle Gods. Só que pra fazer ele, eu vou precisar do crânio de rato. Que é um drop muito raro. Eu vou precisar de quatro. Só que esse rato que eu vou criar, que é o Battle Gods, ele fica imortal. Por enquanto, eu vou deixar esse aqui, cada um deles com esse upgrade. Assim, eles não vão ter perigo de serem derrotados igual aqueles outros. E esse daqui é específico. A gente vai fazer uma coisa muito legal com ele. Porque eu vou transformar aquele ratinho que tá sobrando, que não tem nenhum upgrade diferente, em um rato que monta em cima do Iron Golem. Isso vai ser muito legal. O upgrade que a gente vai ter que fazer é esse daqui. Golem Mount. E ele ganha mais cem de vida, meu parceiro. E a gente precisa desse índice pra fazer. Não é muito item não, cara. Só abóbora, que eu não sei onde eu vou conseguir. Ih, na real que eu já tenho um tanto, porque os ratos, eles vêm com abóbora na cabeça. Eu tô pegando os itens e eu tô vendo que a única coisa que eu não vou ter pra fazer realmente, vai ser esmeralda. Porque até cela eu tenho. Dá pra fazer aqui. Aqui ó, pronto. Agora eu tenho quase tudo. Tá faltando só os blocos. De ferro eu consigo um tanto. Porque eu pego esse nugget e transformo em ferro. E pronto. Agora é só criar vários blocos de ferro aqui pra gente. Isso aqui é muito tranquilo. E por hoje tá faltando só o bloco de esmeralda. Eu já tenho uma esmeralda aqui dentro, se eu não tiver errado. Só que eu não tenho mais. Então a gente vai ter que voltar naquela vila que a gente tava usando no início da série. Pra conseguir pegar algumas esmeraldas. E se eu der muita sorte, a gente consegue nove pra fazer um bloco. Tem um villager que troca carne cru por esmeraldas. Mas eu quero uma proposta melhor. Porque essa aqui não tá tão bacana assim não, villager. Já esse villager daqui, ele troca cenouras por esmeralda. E cenouras eu tenho demais. Porque o nosso ratinho plantador, ele fez uma montanha de baús pra gente. E ó, já tem até mais aqui se precisar. E o único problema desse baú daqui, é que ele tá lotando muito rápido. Dá uma olhada na quantidade de itens que tem aqui. Se eu tirar um item desses aqui sequer. Olha isso, os ratinhos já vem em seguida guardar os outros itens. Isso porque tá lotando muito. Eu vou ter que arrumar alguma forma de deixar isso aqui mais eficiente. Talvez colocando outro baú. É, pode funcionar. Vamos ver. Eu vou tirar isso aqui do lado e colocar esse baú junto. Vamos ver. Bem melhor. Pelo menos assim a gente não perde itens. E vamos pegar as cenouras, que é o que eu preciso. Tem até mais algumas aqui embaixo também, que se eu precisar eu pego. Mas tá muito tranquilo por enquanto. Vamos só trocar com ele pra ver o que ele vai dar pra gente. Eu preciso de nove, senhor. Ih, eu peguei só um pack. Tá, aqui deu três e ele vai vullir de nível. Ganhei até uma conquista. Tá, não ficou mais caro. Peguei o outro pack que tinha lá em casa. Vamos ver agora como é que vai ficar isso daqui. Vou colocar tudo que tenho. Beleza. Deu pra pegar seis. Eu ainda preciso de mais. Pra eu fazer um bloco de esmeralda, eu preciso ter no mínimo nove. Resumindo, ainda faltam três. Vou pegar umas emprestadas aqui rapidinho. Agora tem que dar, não é possível. Oito. Tá faltando uma. Agora se não for, eu fico louco. E pronto, temos as nove. Agora é só colocar todas elas aqui. Jabam. Temos um upgrade de Iron Golem. E agora, eis a verdade. Será que quando eu coloco esse upgrade num rato, ele já monta em cima de Iron Golem? Ou eu vou precisar levar ele perto de um Iron Golem pra ele montar em cima dele? Vamos ter que testar. Primeiro, a gente vai ter que vir no nosso ratinho e colocar esse upgrade nele. Pronto. Ih, ele já vai automaticamente. Que da hora, véi. Tá, eu tenho que deixar ele um under. Eu quero muito testar isso aqui funcionando. Nada disso, eu quero ver ele brigando. Por que, meu parceiro? A gente vai caçar um mob pra você acabar com ele. Ih, ó um ratinho moscando aqui. E é meu também, véi. Será que ele vai me seguir? Eu vou levar ele pra algum mob pra ele brigar. Acho que ele não me segue, ele é muito pesado pra isso. Consegui pegar ele em cima da minha cabeça. Agora vai ser bem mais tranquilo pra encontrar um mob. Aqui, tem uma vaquinha, dá pra testar com ela. Bati nela. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Ih, a vaquinha tá fugindo deles. Meu Deus, ele realmente levanta ela. Então se eu fizesse um exército desse rato, eu acho que daria uma boa, hein? Agora vai ser hora do teste verdadeiro. Vai lá, ratão. Faz seu trabalho, acaba com ele. Vamos ver se você acaba com o forte mesmo. Já foi só um tapa. Tem um esqueleto aqui perto. Vai lá pegar ele, vai lá pegar ele. E só um tapa também, o Creeper. Muito forte, velho. E ele ficou tão robar assim porque eu multipliquei o dano dele. Eu coloquei um upgrade de Iron Wallen e também de Guerreiro. Isso deixou ele bem mais forte do que ele é. Agora vamos levar os dois pra casa. Com segurança, eu vou fazer ele ficar com sete homens aqui dentro. E agora a gente vai ver a brincadeira começando. Eu vou deixar ele em Wonder. E esse aqui vai me seguir. Porque eu quero ver eles brigando. Me atacou. Agora é a hora dele me proteger. Aqui, ó. Ô ratão, tá me atacando aqui. Você vai deixar me atacar? Não! Tadinho do rato, velho. Também o Arangola não ajudou em nada. Arangola, acaba com ele aqui, velho. Na tua frente. Aí, ó. Toma. Agora eu posso dizer que a nossa vila tá começando a ficar mega protegida. Mas eu ainda tenho que colocar vários daquele ali em volta dela. Assim ninguém mais vai invadir essa vila. O próximo rato que eu tô louco pra gente criar e testar ele é esse rato dragão. Que vocês tão louco pra eu criar. Só que eu preciso conseguir um queijo do Nether. Resumindo, vamos ter que ir lá. Só que eu tô sem a picareta. Tá com o Romano. Então eu vou ter que fazer uma. Eu acho que também vou fazer uma armadura. Porque eu tô bem desprotegido. Um monte de ferro mesmo. Agora a gente vai ter que descobrir como pegar aquele queijo do Nether. É, eu não faço a mínima ideia. E por segurança, eu vou levar o senhor comigo. Vambora. Acho que tu vai me ajudar demais. Vai, acaba com esse carinha aqui antes aqui pra mim, por favor. Vai. Obrigado. Vamos pro Nether agora. Ah, não acredito. Não dá pra ir pro Nether com o rato, galera. Então eu vou ter que criar um negócio. Porque eu já tive até ideia. Eu vou criar essa mochilinha de rato. Eu preciso de couro e queijo. E dá pra criar agora. Porque com esse item, eu acho que eu consigo colocar os ratos aqui dentro. Pra levar pra outros lugares. Vamos testar. É só pegar e clicar nele. Tá aqui dentro? Tá aqui dentro. Beleza. Agora a gente pode entrar no Nether com o nosso próprio rato que vai proteger a gente. Deu certo. Muito bom. Ok. O nosso objetivo aqui é conseguir... Ai, meu Deus. Tô sendo atacado já. Vamos correr daqui o mais rápido possível. Porque o nosso objetivo é conseguir o queijo do Nether. Sem brigar com ninguém. Na tranquilidade. Eu vou pegar antes aqui umas areias do Nether. Que a gente precisa muito. E o que acontece? Pra conseguir aquele queijo do Nether. A gente tem que derrotar um ratinho em específico. Que eu encontro só nesse bioma daqui. Na verdade, nem é específico esse bioma. E sim, no Nether. A gente vai ter que andar por aqui até encontrar esse ratinho. Não só um, como vários. E já spoiler. Ele é um pouco mais forte do que a gente imagina. O primeiro rato tá aqui já. Só que eu acho que ele ataca a gente. Ele ataca. Ele ataca de primeira. Tá. Já conseguimos acabar com um. Ele dropou o queijo. Não. Ele me dropou uma magma cream. Mas não dropou o queijo. Percebi que eu tenho que deixar meu inventário vazio pra ele. Vamos continuar em busca. Tem mais um aqui. Esse aqui tem cabeça de abóbora. E ele me dropou um cookie de rat. Nossa, ele já viu assado. Mas nada do queijo. Eu tô sentindo que esse daqui vai dropar pra gente. Vamos ver? É. É um pouquinho mais difícil do que eu imaginei, tá? Acabei de derrotar um ratinho. E olha só o que ele dropou pra gente. O queijo do Nether. E eu ganhei tão conquista. Olha, consiga um queijo do Nether derrotando um rato do Nether. Conseguimos o primeiro. O único problema de tudo é. Eu não preciso só de um. Eu preciso de quatro desses queijos. Tirando que eu tenho que pegar o bisídeo chorando também. E vamos pra casa correndo. Porque a gente conseguiu tudo. Rapaz, voltei aqui chovendo e a noite. Aí é brincadeira. Mas olha só que belezura. Eu consegui pegar a obsidia e cinco desses queijos do Nether. Eu vou dar até uma olhadinha pra ver o que a gente consegue fazer. Dá pra fazer o Strider Monte pro rato montar em cima dele. Cara, isso aqui tá parecendo ser bem legal. O que esse item faz, será? Parece que a gente consegue vincular um rato com um bloco. Como parte da patrulha de um rato. Dá pra fazer um desse daqui, cara. Porque vai sobrar ainda pra fazer o rato dragão. Vamos testar pra ver como é que funciona esse item? Vamos só dormir antes que, né? Chovendo não dá não. Pronto, acordei. Eu vou testar esse item com esse rato daqui. Vamos colocar aqui, clicar nele. Vamos colocar, sei lá, aqui. Patrul aqui e vamos colocar outro aqui. E eu tenho que deixar ele em Wonder, né? Tá, ele não tá fazendo patrulha nesse lugar aqui, não. É, eu acho que ele vai ficar girando isso daqui. Então isso aqui pode ser de grande utilidade. Eu vou setar em volta da vila inteira. Vou colocar pra ele olhar aqui, aqui. E tá ficando assim o círculo. Eu acho que esse rato, ele vai tá patrulhando tudo isso aqui pra gente. Fechei um círculo completo. Todos esses itens vermelhos que tão aparecendo aqui no mapa são onde eu coloquei pro rato tá patrulhando pra gente. Caraca, que genial, velho. E esse daqui, será que dá pra também pra gente colocar pra patrulhar? Pra pegar madeiras? Tipo aqui, ó. Vem cá, ratinho. Aqui. E não é que esse item funciona mesmo? Olha esse daqui. Ele tá seguindo a patrulha, cara. Ele tá indo direitinho nos lugares. Agora a gente tem um guardião na vila, tá? Mas os problemas vão acabar. Porque a gente vai criar o nosso próximo rato dragão. Que é muito forte. Tá vendo ali na frente, Romano? Olha só o que tá acontecendo na nossa farm de comida. Cara, tá lotando muito esse baú. Exato, tá lotando. A gente tem que arrumar alguma forma de consertar aquilo. Porque a gente tá perdendo tempo na produção. E antes que tu fale isso, eu já fiz cinco funins. Vai lá, fala aí. Qual que é a tua ideia pra melhorar isso aqui, Romano? Eu vou tirar essa agunha aqui de baixo e vou colocar mais baú conectando com o funil, cara. Tu vai colocar mais pra baixo? Mas aonde tu vai levar esse funil aqui? Pra gente conseguir acessar o baú? Eu vou puxar mais pra baixo e vou fazer um caminhozinho lá de casa aqui embaixo. Caraca, da hora, da hora, velho. Isso é bom você fazer isso aí mesmo? Vou fazer, vou fazer então. Enquanto o Romano vai tá mexendo com aquilo ali, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que a gente fez. Essa daqui é a nossa farm de minérios, entre aspas. Por quê? Era pros ratinhos eles estarem minerando. Só que se a gente olhar aqui o baú, não tem nada de minério. Nada, nada, nada. Nesse outro aqui também. E o que que eu e o Romano fez? A gente pegou todos os ratos que estavam aqui. Inclusive tem até dois ali que a gente vai levar. E colocou a Quarry em um outro lugar. Em um lugar que já tava um pouquinho mais baixo a camada. Aqui. Só que, pelo visto, esses também não tão trabalhando. O que tá acontecendo com esses ratos, velho? Acho que já sei até o que é. Será que é porque tá totalmente aberto aqui, cara? Vou tentar fechar. Tá, não faz sentido eles não estarem trabalhando. Porque, tipo, tá tudo certo aqui, velho. O negócio é deixar eles aqui mesmo, que uma hora eles vão querer trabalhar. Bom, eu espero. E como prometido pra vocês, a gente vai criar hoje o nosso ratinho dragão. Como é que tá as coisas aí, Romano? Tá dando tudo certo aí, cara? Tá dando tudo certo aqui, cara. Eu só vou arrumar um jeito de ligar a farm e a nossa casa agora. Beleza. Só que tem que ser com o baú pra baixo. Porque, tipo assim, quando você coloca um funil pra cima, os itens não sobem, né? Você sabe? Sim, sim. Ele só cai, né? Ele só cai. Fechou, fechou. Enquanto isso, eu vou ali domesticar outro rato. Porque a gente vai criar o rato dragão hoje. E ele vai ser um rato que vai deixar a nossa vila 100% protegida a qualquer coisa. E isso vai ser magnífico, de bom. Será que vai aparecer algum rato aqui? Porque aqui tá escuro. Era pra ele estar aparecendo aqui. Deixa eu tentar tapar essa parte de cima. Talvez esteja estrapalhando isso. A gente vai ter que ligar os funis aqui nos baúzinhos que a gente vai colocar desse lado aqui agora, ó. Depois a gente pensa em fazer um ejetor que leva todos os itens pra lá. Aí, já apareceu alguns e eles estão comendo. Mano, eu preciso só de um pra fazer o UpGord do rato. E sabe o que é o melhor de tudo? Se a gente conseguir dois desse dragão rato, isso vai abrir uma porta pra gente ir pra Atlantis. Mas eu já converso com o Romano sobre isso. Pra quem conhece Atlantis, é uma dimensão totalmente diferente, cara. Olha lá, vieram. Acho que eu domestiquei a maioria daqui. Tá, eles estão me seguindo já, os que eu domestiquei. É só eu sair desse lugar que eles vão vir me seguir. Vamos ligar aqui. Hum, só tem um problema. Eu vou ter que ir lá por cima pra ligar o último funil pro rato não cair aqui. E enquanto o Romano tá deixando a nossa farm 100% efetiva, eu vou acelerar as coisas pra criar. O nosso querido UpGord de dragão. Olha como é que ele fica forte, meu parceiro. Tirando que ele voa e taca fogo também. E pra fazer, a gente não precisa de tanta coisa não, vou falar a verdade. Já consegui fazer todos os UpGords. Tá faltando eu criar essas asinhas aqui e Fire Charge, que eu vou precisar usar isso daqui. Oxi, bugou! Multiplicou o nosso Flight. Vocês viram? Ah, desbugou. Aff, foi só um bug bobo, achei que tinha realmente bugado. Cheguei aqui, agora vamos ligar o último funil. Começou a tirar todos os itens, né rapaziada? Agora é o seguinte, eu vou tentar fazer um ejetor que transforme os itens pra cá. Eu não manjo muito, mas dá pra tentar fazer. E além de eu precisar de carvão pra tá fazendo isso, que eu vou precisar de muito carvão, tá faltando a gente conseguir aquele item do Creeper, a Gunpowder. Só que tem um pequeno problema, não tá spawnando mobs aqui perto de casa, porque a gente iluminou tudo, ou seja, não vai tá aparecendo mobs por aqui. Então, o único lugar que eu posso ir, que realmente eu vou encontrar Creeper, é fora desse lugar. E o bom é que os Creepers, pelo menos, eles não precisam tá de noite pra eles aparecerem. Então, tecnicamente, a gente consegue fazer eles. Esse aqui vai ser o último. Vamos acabar com ele? Pra ele já dar o papo, a gente é Gunpowder. Valeu! Já conseguimos seis. E com isso, eu acho que a gente já tem tudo pra fazer o nosso rato dragão. Alexei, tu já tá aqui em casa, moço? Já tô aqui em cima, acabei de chegar. Fechou. Então, cara, eu fiz ali, transformei os bolzinhos lá pra baixo, só que eu preciso de uma ajuda. O que que tá acontecendo aqui? Eu preciso trazer os itens de lá, aqui pra dentro de casa, só que eu não sei fazer o ratinho certo. Ah, tu quer colocar um rato que traga o item de cá lá pra casa. Exato. Você sabe que a gente pode usar um rato voador pra fazer isso, né? Hum, pode ser também, né? Só que eu acho que vai demorar muito, seria melhor colocar um rato que trabalha por baixo mesmo. E dá pra nós fazer com todas as nossas farms isso. Nossa, é verdade. Ó, eu acho que a gente vai precisar fazer um rato transferidor de itens. Deixa eu ver se tem um rato que transfere itens aqui. Na verdade, a gente só precisa de um rato qualquer, não precisa transferir itens. Eu tenho aqui parado aqui, ó. É, se bem que esses aqui são ratos arqueiros que eu fiz, então eles não podem usar. Então vamos na nossa farm de rato lá. É, vai ter que ser a única solução mesmo. E foi até bom, Romano, porque eu já domestiquei até alguns aqui. Ui, tem uma hora que eu tô atacando eles. Tá pega, véi. Aí pronto, fui. Caraca. Conseguiu, conseguiu? Vem cá, vem cá. Vem cá também, que tem um tanto de rato que dá pra você pegar. Cheguei, cheguei, cheguei. Pega uns queijos aí e dropa, que eu acho que dá pra você roubar os ratos que eu domestiquei. E como a nossa ideia é otimizar aquela farm dali, o Romano quer que eu coloque um ratinho, porque já tá funcionando, Romano. Ele tá pegando, tô vendo daqui. Já tá funcionando? Já tá funcionando bem melhor. Agora vamos ver se esses ratinhos realmente vão tá pegando os itens. Ok, na teoria, eu tenho que vir nesse baú daqui e falar pra um ratinho pegar os itens do baú. E esse ratinho aqui, eu vou colocar todos pra fazer isso, na verdade. Pronto, pega os itens dali. E agora, na teoria, é pra todos pegar os itens daqui de dentro. Porque tá descendo muito item, muito item mesmo. E agora, pra colocar, pra entregar em qual baú, Romano? Esses baú atrás da escada aqui, ó. Vou botar os baús separadinhos. Tá, esse aqui atrás da escada, né? Então, depositem os itens aqui. Agora eu tenho que deixar eles em harvest, se não estiver errado. E tem uma forma muito melhor, Romano. De eu colocar todos ao mesmo tempo com o comando. É só eu usar a flauta e colocar eles em harvest, que eles começam a trabalhar. É... Eu acho que eles tão caindo aqui numa trap, que eu fiz sem querer. Isso aqui deu muito errado, cara. Vira eles daí, por favor. É, pra não deixar os ratinhos meio que afogarem aqui, eu tive que usar o comando pra eles me seguirem. Só que me seguiram todos os ratos, cara. Não era pra ter acontecido isso. Mas foi bom de alguma forma, Romano. Porque agora eu vou criar o nosso rato dragão, que eu prometi. Tá faltando eu fazer só uma blaze powder, que eu tenho como fazer aqui. E eu tenho que fazer o mazinha também. Você tem couro contigo? Porque eu preciso muito de couro. Não, mas dá pra pegar lá nas vaquinhas. É, mas cuidado, não precisa acertar o ratinho lá, hein. Demorou, demorou. Enquanto isso, eu vou organizando aqui. Tá, tá quase tudo pronto aqui. O Romano tá fazendo uma passagem que os ratinhos vão transportar os itens. E eu fiz errado, Romano. Eu tenho que colocar o ratinho como transporte itens. E tu tava colocando o quê? Eu tava colocando, tipo, pegar itens, tá ligado? Get itens. Ah, por isso, então. Agora eu acho que vai dar certo. Eu vou testar com esse primeiro ratinho que eu peguei. E tem outro aqui embaixo também pra testar. Vamos ver se vai dar certo. Ó, já pegou o item aqui que eu vi, hein. Tá trazendo? Tá, ele pegou o item ali já, pelo visto. Tá com madeira na boca dele. Agora eu tenho que selecionar o lugar que ele vai guardar o item. Que vai ser qual baú desses aqui? Olha, pode ser. Ou tu quer que eu duplique os baús? É, porque não sei se vai valer muito a pena aqui, mano. Porque a ideia é a gente fazer pra tirar de lá, tá ligado? Ah, tá. Vai deixar sair o baú aqui. Aí, o ratinho tá indo. Vamos ver se ele vai guardar o item. Guardou? Guardou a madeira. Guardou, deu certo. Era madeira? Era uma madeira que ele tinha. Só força, então. Tá, ele pegou o item e tá levando. Ele vai levar agora, vê se ele vai levar semente, trigo, alguma coisa assim. Semente, semente, semente. Semente? Tá, então eu vou fazer isso com todos os ratos. Eu vou colocar eles como transporte itens. Assim a gente vai ter três ratinhos como transporte itens. Agora, a gente coloca eles pra colocar o item dentro desse baú daqui. Vamos ver, é pra vir os três. Opa, um veio e guardou. Cadê o outro? O outro tá vindo também, será? Tá vindo o outro. Outro veio, guardou o totozinho. Tá faltando o último. O último não quer trabalhar. O outro não foi, né? Foi, trouxe. Mas agora vai. Ele tava parado ali porque eu não selecionei o baú pra ele guardar, entendeu? Aham, aí bombou. Pronto, depósito. Vamos ver agora. Eles têm que vir aqui os três. Um por vez e guardar os itens aqui dentro. Primeiro pegou? Trouxe. Beleza. Segundo, também trouxe. Só o terceiro que não tá querendo trabalhar, Romano. Ah, trouxe. Aí. Trouxe também veio. Oi. Só que eu acho que se tampar isso aí não vai deixar eles colocar o item. Ah, mas eles estavam pulando. Achei que ia dar certo. E agora, por fim, um problema foi resolvido, gente. Agora eles estão transportando os itens de lá pra cá. Tem três ratos fazendo isso. Então o trabalho vai ser bem mais rápido do que o normal. E finalmente a gente pode fazer o rato que a gente queria fazer. Eu só preciso que você me dê os coros. Você pegou os coros lá falando nisso? Peguei, peguei, peguei. Dezessete. Tá, isso aqui vai ser mais do que o suficiente. Então agora eu crio duas asinhas dessa. E pronto, Romanito. Temos o nosso ratinho e o dragão, cara. A gente só vai ter que encontrar agora um cara que quer trabalhar pra gente como dragão, hein. Opa, quero só ver como é que ele vai ficar. Será que ele vai ficar melhor que os de asas, cara? Mano, eu acho que vai. Porque, tipo, ele literalmente é um dragão. Esse aqui ele não tem profissão nenhuma. Então eu vou colocar nele. Olha lá como ele fica. Caramba, cara. Que dragãozinho bonitinho. E sabe o que é o melhor de tudo? Ele tem muita vida. E além disso, ó, melhor. Pera aí, eu deixei ele wonder. Eu tenho que encontrar um mob. Vamos encontrar um mob pra gente testar. Ele gospe? Ele não gospe fogo, né? Gospe, gospe. Vamos encontrar um mob pra gente testar. Eu só não posso entrar com ele na água, cara. Porque é perigoso. Por quê? Ele pode acabar perdendo ele? Na teoria não é muito legal colocar fogo na água, né? Ah, faz sentido. E tem como fazer de outros tipos? De gelo? Não, não tem não. Tem só esse dragão de fogo mesmo. Roman, tem uma pequena coisa. Eu não tô encontrando nenhum mob porque tá de dia. Então você vai ter que se acobaiar, cara. Infelizmente, você foi selecionado pra isso. É, se o ratinho quiser trabalhar, né? Ih, é que ele gosta de mim por isso. Ó lá, ele quer sair da minha cabeça logo. Eu não sei por que ele não tá voando, viu? Porque era pra ele tá voando. O que se ele me seguir? Vamos ver. Ah, agora sim. Vamos ver. Eu acho que ele não quer te atacar mesmo, Romano. Falar a verdade. Ah, cara. É o Romano, né? Como é que ele vai atacar o Romanito? Mas dá pra saber que ele vai atacar. Ele vai proteger a gente quando alguém quiser atacar. Aí, tá ficando de noite. Tá ficando de noite. Ih, vai ser hora perfeita pra eu testar. Romano, Romano. Eita, caramba, que forte. Dói, tá? Tá atacando no C, véi. Ô, ele taca muito de longe. Olha a distância que ele te ataca. Ele tá dentro de casa? Ele tá daqui, olha onde ele tá. Caramba. Mano, muito quebrado esse rato, véi. Segura ele. Segura ele, segura ele. Tá de boa. Sabe o que seria da hora se a gente conseguisse fazer rato que a gente consiga voar em cima? Voar em cima? Eu acho que não tem como, cara. Até porque o nosso peso é, tipo, cinco vezes mais pesado do que de um rato, né? Ah, mas é um rato dragão. Dragão é forte. Não sei não, mano. Mas de qualquer forma, dá pra gente fazer mais um upgrade que eu separei aqui, Romano. Que é o rato do Nether. Só que esse upgrade eu vou deixar pra você fazer. Demorou. Você tem algum ratinho sobrando aí? Não. Não tem nenhum? Tem que pegar lá. Pega lá então, que eu vou te dar os itens, e aí você grafita esse upgrade. Fechou. Já tenho tudo aqui preparado. Fiz o upgrade de novo. E parece que esse rato, ele é tipo aquele do dragão. Só que ao invés de tacar fogo, ele taca lava nos inimigos. Lava? Aham. Cara, esse daí eu acho que vai ser mais forte então, hein? Eu também acho, mano. E eu não quero testar o xizu entre eles, tá? Só pra deixar claro isso daqui. Ixi, tem um infectado aqui, cara. Aí, 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 ó. Fechou, fechou, fechou. Apareceu, apareceu? Apareceu. Aí dá queijo pra ele então. Toma aqui o upgrade de uma vez aí, ó. Ah, eu acho que é teu. Não, não. Ele tá comendo. É teu, é teu, é teu. Tem certeza? Aham, acho que é. Não, não é meu não. Não é? Tá. Pode dar queijo pra ele. Aí, Alexei. Fechou, cara. Peguei ele pra mim e nasceu outro aqui já. Não, não. Vamos pegar só esse por enquanto que a gente precisa. Coloca ele na tua cabeça e vambora. Coloquei já. Já vi, ele já ficou muito da hora. Peraí, só que eu acho que é... Ah, tá. Não afeta ele. Não acho que a água afetava ele. Demorou. Eu tô curioso pra ver o que ele vai fazer contra os mobs, cara. Cara, a gente tem que achar um mob agora pra testar. Eu vou levar o meu rato dragão pra testar também, viu? Nós só temos que cuidar pra não se atacar agora, hein? É, a gente não pode se bater mais não, tá? Tá, Romano. Só que tem um grande problema, cara. Cara, a gente precisa de transporte agora. Por quê? A maioria dos nossos ratos, eles não podem ficar debaixo d'água, porque senão eles afogam, entendeu? Aham. Então, por isso... Uh, uh, uh. Escutou? Escutei, escutei. Mas eu acho que só o teu vai conseguir atacar. O meu não vai conseguir. Tá, então eu vou deixar ele aqui em wonder. Vai, ratinho, vai, ratinho. Vai, vai, ratinho. Aqui, me atacando aqui, eu pego ele. É, é, é. Ele é de fase. É a hora que ele quiser, Romano. Aí, começou, começou. É, é. Você entendeu o que aconteceu aqui? Não. Meu rato, literalmente, deu uma raceira no teu pé, velho. Não, tira, Romano. Romano. Não, não, não. Peguei, peguei. Ele tá atacando igual, olha aqui. Você tira, tira, tira. Pega o teu, pega o teu, pega o teu. Eu vou correr daqui, eu vou correr daqui. Pô, o que que teu rato tá fazendo, cara? É porque a gente atacou aquela hora, lembra? Mas ainda? É, ele guarda mágoa, velho. Nossa, olha a distância que ele tá me atacando. Nossa, ele tá com raiva mesmo. Olha, olha, olha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele é muito rápido, ele é muito rápido. Não dá pra chegar. Já tinha tido uma ideia. Não. Ah, não. Ah, não, velho. Cara, ele é muito rápido, Romano. Não dá pra fazer nada. Ah, cara, meu ratinho. Agora espera que eles fiquem em harmonia. Lembra, né? A gente não pode se bater mais, cara. A partir de agora tá extremamente proibido se bater. Eu vou soltar. Soltei. Solta, solta. Aí, foi. Acho que foi, acho que foi. Tá, tá, demorou. Vou botar ele pra me seguir. Tá, agora a gente tem que só fazer o teste com o teu, Romano. Aqui, tem uma vaquinha. Testa com a vaca. Vamos ver, vamos ver. Aqui, o esqueleto, ó. É, pode ser, pode ser também. A teoria é pra ele tacar lava. Vamos ver se ele vai tacar. Ah, é. A mordida dele é de fogo. Não, a mordida dele é de fogo. Ele não taca lava. Mas mesmo assim é muito roubado, tá? Cara, ele é forte, tá? Olha lá, o esqueleto... Ele não foi explosando o Creeper. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Caraca, meu irmão. É, mais pra frente, se a gente quiser, a gente pode fazer uma batalha entre os dois. Mas não agora. Só quando a gente ia muito rato mesmo. É, e eu acho que o teu tem um pouquinho de vantagem por ele voar, hein? E também ele arremessa de longe o fogo, então dá muita vantagem pra ele. De qualquer forma, agora, com isso, a nossa vila tá extremamente insegura. Meu parceirinho Romano, eu tô olhando uma coisa que eu já quero mudar nesse vídeo. E o que é isso? Ó, a gente tem aquela... Digamos que é uma farm de ovelhas, né? Farm de lã. Só que tem um grande problema. A farm de lã, ela tá totalmente parada. Ela não tá reproduzindo. Ela só também tá com as ovelhas que a gente tinha. Ué, caramba, verdade? Isso porque, o que acontece? A gente tem pouca ovelha. Então, bora reproduzir ela. Não, a gente. Mas um rato vai fazer isso pra gente, meu parceiro. Êê, um rato. Aham. Porque tem como a gente criar um rato que brida os animais. Meio que o rato reproduz esses animais pra gente. E esse ratinho, toda vez que ele aparece, ele traz dois ratos junto com ele. Você viu que tinha dois ratinhos? Pois é, eu vi. Eu tô tentando me esticar aqui pra mim, cara. Pega ele pra você que é bom que a gente usa ele pra brindar. Inclusive, ele acabou de dropar pra mim o item dele que a gente vai usar pra fazer um rato besta. Mas isso aí é pra depois. Fechou, fechou. Esse aqui é o upgrade, Animal Breeder Day. E pra gente fazer ele, a gente precisa só de itens simples, tá? Você quer fazer, pegar os itens e eu faço o chapéuzinho, Romano? Pode ser, pode ser. Como é que é o nome dele? É Animal Breeder. É dois porquinhos com o coração no meio. Tá. Eu vou atrás de semente. Já tem, já tem tudo aqui dentro aqui, ó. Só perca os voos, velho. Tem ovinho aí? Tem tudo, velho. Ovinho eu acho que não vai ter não, mas... Vou atrás, vou atrás. Pega lá, mas é tipo coisa simples que a gente vai precisar. O chapéuzinho aqui eu já fiz. Eu vou até fazer outro chapéuzinho que a gente coloca nele pra ficar de decoração. Tô voltando. Eu só acho que... Ah não, tem cenoura sim. Tem tudo. Só trazer o ovo aí pra gente. Só, vou ter ovo pra cuidar, pra não deixar ele cair no chão, hein? Não, relaxa. Eu vou botar ele no baú pra ele não quebrar. E com isso, a gente criou o nosso Animal Breeder. Que é o upgrade que vai mudar a nossa fila. E eu vou mostrar o porquê. O que acontece, Romano? A gente tem dois carinhas que trabalham aqui, ó. Tem esse aqui e esse. Eles cortam a lã e traz pro baú. Mas o problema é que não tá tendo lã pra eles cortarem. Hum, tá demorando demais pra nascer, né? Tá demorando. E tem pouca ovelha. Então, eu vou pedir pra você colocar esse upgrade no teu ratinho que tá querendo fugir. E coloca ele em Harvest. Coloquei. Acabou que eu fiz o pro mim também. E vai ser até bom, Romano, ter mais de um. Que aí sim, a gente vai ter mais ovelhas. Ó, o meu já tá aqui já. Eu vou tentar mexer com ele enquanto isso. Fechou. Na teoria, eu tenho que colocar ele pra pegar os itens desse baú, cara. Porque aqui tem, ó. Ó lá. Ó lá. Aqui deu, ó. Aqui deu, meu Romano. Tá dando? Na teoria, Romano, esse ratinho, ele pega itens de baú que a gente seta ou também. Ele vai e pega de plantações. Por exemplo, se eu abrir aqui, ele vai vir na plantação e pegar, entendeu? Fechou. Mas tem que cuidar pras ovelhas não ir pra ir também, né? É, mas uma hora ou outra elas vão ter que ir. Não tem o que fazer. Já sei. Colocar slab. Slab, boa. Slab é uma boa. Pode colocar aí. Já tive uma ideia pra resolver o problema. Eu vou colocar pra ele só pegar trigo, tá? Porque a ovelha, ela reproduz com trigo, entendeu? Então toma aqui, ó. Coloca na heart list dele só trigo pra ele pegar. Fechou. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. O meu já tá funcionando com a heart list do trigo. Então provavelmente ele não vai tá pegando mais aquelas plantações. Ele vai pegar só do baú. Vamos ver se vai dar certo aqui, Romano. Vamos ver. Eu vou botar o meu pra ir aí também. Aqui, ó. Aqui deu certo. Aqui deu certo. Deu certo? Deu certo? Deu muito certo. É, só que se tu abrir a porta, ele saiu correndo. Poxa, ele tá dando trigo pra todos os ratos, véi. Que que deu, cara? Dá trigo na boca do teu rato. Dá trigo na boca do teu rato. Deixa eu pegar aqui, trigo. Pera aí. Coloca na boca do teu rato agora. Olha só, só uma demonstração. Esse aqui é meu ratinho, ó. Vou colocar pra ele aqui uns trigos. E ele tá querendo brindar com os caras lá de fora. Mas aqui, ó. Quando tem ovelhas, ele vai tá brindando com elas. Olha que o tanto de ovelha que já tem nesse pouco tempo. Pois é, eu vi nascer um monte já, cara. Nasceu, mano. É porque tá dando conflito. Porque tem gente aqui perto. Se não tivesse nada aqui perto, ó, ele não estaria saindo daqui da casa, entendeu? Será que ele não tá querendo essa ovelha aqui de dentro do celeiro? Não. Pode ser também. Pode ser. Tenta tirar aquela ovelha de lá. Coloquei elas pra dentro, Alexei. Tá, vamos só correr. Olha lá, olha lá. Tá vendo o rato dando trigo pra todo mundo, véi? É, ele tá alimentando todos, cara. É, a gente tem que fazer esse negócio das ovelhas um pouquinho distante daqui, tá? Pois é. Vamos só deitar porque, nossa senhora, vocês sentam, tá chato. Mas o que acontece, Romano? A gente viu que funciona mesmo. O ratinho, o breeder, ele realmente brinda. Que é o trabalho dele. O único problema é que por as ovelhas estarem perto da nossa plantação, perto dos ratos, perto de tudo, dá aquele conflito que a gente tinha com a plantação mesmo no início, você lembra? Sim, sim. Então o que vai restar é nós fazermos um pouquinho mais longe elas. É, a gente vai ter que transferir essas ovelhas um pouquinho pra longe daqui. Mas o que importa é que tá dando certo, pelo menos. E agora que a gente conseguiu fazer o breeder, a gente pode fazer um teste que eu tava querendo fazer há muito tempo. Qual? Que é a gente fazer o upgrade das abelhas. Só que o que acontece? Eu não sei muito bem o que ela vai fazer. Mas a gente tem uma colmeia aqui do lado que dá pra testar. Cara, eu acho que vai ser mel, hein? Será que ela cria mel pra gente? Eu acho que tem mel infinito, hein? Hum... A gente vai ter que testar. Pra fazer ela, a gente vai precisar de itens básicos. O único ruim é que a gente vai precisar de mel também, entendeu? A gente vai precisar de honeycomb e o mel. Hum... E pior que eu não sei é que perto onde tem a colmeia. Ó, a colmeia tá ali do lado, mano. Na tua frente, velho. E dá pra pegar o mel dela? Eu acho que se a gente colocar uma fogueira embaixo dá pra pegar. Então bora. Tá, então eu vou fazer com uma fogueira pra gente testar. Porque eu não sei se realmente funciona assim nessa versão que a gente tá usando. Para que dê certo. Quero só ver esse melzinho. Mas se funcionar vai ser muito bom, cara. Porque o mel não é tão difícil de tirar. Vamos falar correndo, porque a gente não pode bater na colmeia, tá? Porque se não as habilhas saem, esse já sabe o resto. Ah, não. Tomar a ferroada não é. Como nós. Então, ó lá. Ó, a fogueira vai começar a esquentar a colmeia. E na teoria, a gente consegue tá tirando mel. Ó lá, ó. Tá pingando mel, tá vendo? Tô, tô. Caramba, que da hora. Eu vou até fazer alguns potezinhos pra ver se a gente consegue tirar o mel daí. Ó lá, consegui tirar, consegui tirar um. Boa, boa. Deu pra tirar mais algum? Não, por enquanto não. Deu pra tirar só um. Vamos esperar, então. Eu acho que é um por colmeia, tá? Nossa. Eu não sei, cara. Eu acho que é. Vou procurar outro, então. Vou procurar outro desse demais. Toma aqui, potezinho. Pega aqui. Você enche ele. Tem mais fogueira aí? Tem ou não tem? Mas eu consigo fazer uma aqui rapidinha pra te levar. Boa, boa. Então, leva lá. Vou lá atrás, vou lá atrás. Tá, enquanto isso, ó. Só pra te lembrar os itens. A gente vai precisar de quatro desses blocos de ronemcome. O bloco de abelha mesmo. E quatro potezinho. De mel. De mel. Aham, exato. Ah, é facinho de fazer? É. Vamos ver se vai ser fácil mesmo. O que acontece, Romano? Tem uma estratégia que dá pra fazer pra gente tirar. Só que quando eu uso a tesoura, na colmeia, elas ficam bravas. E é pra isso que a gente usa a fogueira embaixo, entendeu? É por isso que eu tô falando pra você usar a fogueira antes. Você tem tesoura já? Não, não. Mas eu já consegui cinco frasquinhos de mel, cara. Achei um monte de colmeia aqui, então eu tô tentando pegar a última. Mas acho que nessa última não tem mel. Tá, não precisa mais de frasquinha. O que a gente precisa agora é do mel mesmo, que dá pra tirar com a tesoura. Bah, então vou aí pegar uma tesoura contigo. Aqui tá rolando já, Romano. Já voltou duas pro ninho. Tá faltando a terceira. Bah, cara, eu tô procurando elas aqui. Voltou três, tá? Será que elas estão com pó além? Agora só precisa que tu me drope aí, Romano, os potezinhos, que dá pra gente fazer um só, cara. Esse é o problema. Não vai dar pra fazer dois. Ah, nem, moço. Tinha que conseguir fazer dois, né? É porque não tem tanto mel assim. Não é tão fácil conseguir como a gente tá achando. Bem difícil, vou te falar. Legal. Agora criei aqui o upgrade da abelha, né, do bi. E a gente tem que colocar aí um rato. Qual rato a gente vai colocar? Pode ser esse marronzinho aqui. Eles são teus? Não, esse aí é um... Oxi! Um rato foi... Um rato caiu aqui, ó. Ah, o golem. Ah. Nossa, o rato golem, cara. Ele deve ter brigado com o zumbi. Vou pegar as coisas dele aqui. Tadinho, velho. É, e ele é bem forte até, né? Porque ele tava batalhando direto, cara. Ali, ó. Já saiu duas abelhas. Boa, boa. Vamos ver, vamos ver. E esse ratinho daqui, eu vou colocar esse upgrade nele. Caraca, que fodidinho. Ele ficou parecendo uma abelhinha mesmo, Romano. Tá funcionando? Tá, eu não sei como é que vai funcionar, cara. Eu coloquei ele em harvest já, pra ver como é que ele vai trabalhar pra gente. Tá, ele tá pegando blocos do chão por enquanto, tá? Eu vou setar, sei lá, aqui nessa colmeia. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa aqui com ela. Mara que dê certo, hein? Só que o único problema é que o abelha, eu não sei o que ele tá fazendo. Ele tá voando, voltou pra colmeia, mas não tá trabalhando. Quer alguém ali pra fazer. Não tá faltando flor em volta? Cara, pior que eu não sei. Tem muita flor aqui. Não era pra tá faltando. Ah, eu vou ter que tirar a fogueira. Não! Nossa, que ódio desse ratinho. Ele foi direto pra fogueira. Ah, não brinca. Tô falando sério. O que esse rato tá arrumando, cara? O pior é que a gente precisa da fogueira, senão as abelhas atacam a gente, Romano. Pois é, elas dão ferrão, né? Aham. É que na teoria, o trabalho desse rato abelha não é junto com a colmeia. Ele só faz plantas e outros itens crescerem, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer com ele? Eu vou tentar me instigar outro rato, porque sem querer a gente perdeu ele. Mas a gente tem que usar ele pra crescer itens. Dá até pra gente colocar pra crescer as madeiras, tá ligado? As plantações também. Caramba, então vai ser muito god, cara. É porque ele cresce. Ele é como se fosse uma bunny meal. Só que um rato, um rato bunny meal. E ele precisa da bunny meal ou ele não precisa de nada? Ele mesmo já faz isso. Ele por si só faz isso já. Caramba, que da hora, meu. Só que eu quero testar isso acontecendo, cara. Eu vou domesticar outro rato aqui, porque aquele ali entrou na fogueira. E a gente perdeu ele, né? Infelizmente. Vai ser até bom eu vir aqui, porque a gente perdeu o rato arangole também. Aí eu coloco ele de volta. E, ô, ele durou bastante, porque ele tá brigando com todo mundo, cara. Então, eu não sei se ele foi derrotado por algum mob, se ele foi atacado. Eu acho que ele foi derrotado de quieta, viu? Pra falar a verdade. Porque eu acho que ele não é derrotado tão facilmente assim, pra falar a verdade. Ó, já consegui com o ratinho, já tomexi com ele e tô voltando pra casa pra testar, hein? Fechou. Aí, Romano, ó. Agora eu vou colocar aqui o upgrade nele. De bi. E olha como ele fica. Caramba, ele fica bonitinho. Muito bonitinho, aham. Ele voa também. Ele voa, ele voa. E ele ganha também o efeito venenoso, que é muito bom pra ele. Cara, que da hora, hein? Mas eu quero ver ele funcionando, cara. Eu quero ver ele crescendo as coisas. Só que ele não tá fazendo nada a crescer. Sabe o que a gente pode fazer, Romano? Me ajuda a tirar tudo isso daqui. Vamos deixar um só em específico pra ver se ele vai crescer mesmo. E agora a gente coloca só essa daqui. E aí a gente vai ver se ele vai botar pra crescer mesmo. Tá, o complicado é que ele tá pegando o item do chão, cara. A tarefa dele não é pegar item do chão. Vamos tirar essas madeiras daqui também. É, tira tudo aí. Deu, deu. Crei, agora que vai dar certo. Tá, tirei tudo. Ele não tá mais estando na boca. Vamos ver se ele vai crescer isso aqui mesmo. Ele vai tacar. Beleza, ele quebrou, Romano. É, mas na teoria, o que é pra ele fazer, ele vai fazer. Que é crescer as coisas, entendeu? Então a gente pode deixar ele aqui tranquilo, que ele vai crescer as plantações. Ele vai ajudar a crescer aqui as árvores. Ele vai ajudar a crescer também ali a plantação de trigo. A gente tem que conseguir um agora que plante as sepins, cara. Então, T tem. Mas a gente vai precisar colocar ele separado disso tudo. Porque colocar perto, acaba que os atos bugam, entendeu? Então dá muito conflito. Exato, igual esse aqui, ó. Olha lá, o lumberjack, eles não estão trabalhando. É porque esse aqui também não tá colocado pra trabalhar, né? Olha lá, agora eles vão trabalhar. É, então a gente tem que começar a fazer as coisas separadas. Igual a ovelha. A gente vai ter que colocar ela um pouquinho distante, entendeu? Vai ter que fazer isso. Então bora começar a se fazer isso aí, cara. E por último, eu quero testar um upgrade de um rato besta, tá, Romano? Que é aquele rato que eu tinha falado pra você. Ô, esse aí eu não vou te mentir. Esse daí é o que eu tô mais curioso pra ver como ele vai ficar. Eu também tô muito curioso. E a maioria dos itens, a gente já tem. Só tá faltando... Ah, não, a gente já tem tudo, que veio aquele plague cedo, né? A gente conseguiu derrotar ele e dropou aquele item. Sim, cara. Então vai ser muito da hora. E eu vou precisar só de um basic mount. Tu consegue fazer pra mim? É só pegar uma cela e colocar a cage em volta. Consigo, consigo. E eu vou pegar a plague 6 também que tá faltando. É, só precisa que tu faça esse upgrade que eu te falei. Vou fazer a cela aqui. E aqui fala que ele ganha uma montaria de fera de rato. A montaria tem 80 pontos de vida. Pera aí, isso aqui é a montaria? Ou é o rato besta mesmo? Eu quero testar isso. Aí, Alex, é a cela que tu pediu, cara. É, era pra fazer o upgrade. Mas deixa que eu faça aqui, velho. Tá certo. Ah, olha o queijinho. Tem queijinho aí? Tem, eu tenho aqui. Relaxa. Eu faço aqui o upgrade. Agora a gente contorna tudo e coloca no meio. Agora é só juntar tudo e pronto. Temos o upgrade do rato besta. Eu vou pedir pra você testar colocando naquele ratinho teu que tá parado aqui, Romaninho. Eu tenho um aqui. É, eu ia falar, eu tenho um aqui. Coloca nele aí pra ver o que ele vai acontecer. Eita, pega! Tira daí, Romano. Tira daí, tira daí, Romano. Puxa ele, puxa ele. Caraca, velho. Meu Deus. Meu amigo. Olha o tamanho. Ele tá te seguindo? Agora vem aqui pra fora. Vou ver. Caraca, não é que ele vira um rato besta mesmo. Ele tá muito grande, ele não passa na porta. Eu acho que ele não passa na porta, não. Tem que quebrar a porta. Ah, ele bate nele. Agora lascou. Ah, agora lascou. Agora feriu, foi tudo. Tá, eu vou sair correndo aqui, Romano. Tenta fazer ele ficar calmo, que eu tô indo correndo. Socorro! Não deu muito certo. Ele é muito forte, cara. Meu rato só não pode ficar com raiva dele, senão lascou, velho. Eu vou tirar ele daqui, cara. Cara, e por algum motivo, esse rato besta, ele nasce com raiva, tá escutando ele? Sim, cara. E tá bem alto até. É, e tá com raiva total aí. Isso aí, eu vou te falar, hein. Vai ser muito bom pra proteger aqui a nossa vila. A pena que ele faz muito barulho. Bom, vou te falar a verdade. É muito da hora ver os ratinhos trabalhando desse jeito, Romano. Cara, tirando essa reforma que a gente fez aqui, né. Então, mas a gente vai explicar tudo pra vocês. A gente começou trocando aquelas ovelhas pra esse lugar. E o Romano fez uma estratégia muito legal. Como tava impossível de jogar, porque tinha muita ovelha, eu coloquei elas em apenas um bloco, cara. Mas isso aqui funciona mesmo? Ele consegue cortar a lã e fazer tudo com elas? Sim, sim. Agora, só que elas limitam, né. Elas tem o limite por bloco. Então elas não saem daqui, mas conseguem bridar e fazer tudo normal. Sim, sim. Tá, legal. Gostei disso. E a gente também adicionou ratos que transportam os itens. Ou seja, tem rato que tá transportando o item daqui lá pra casa. Tem rato que tá transportando os itens daqui lá pra casa. E tem rato também que tá transportando os itens desse lugar aqui, tudo lá pra casa. Então se a gente for lá ver agora, Romano, tem muito baú organizadinho com os itens agora. Cara, eu vi que tá um mega estoque isso daqui, né. Tá, cara. Fica vendo os ratinhos chegando, ó. Tem ratinho trazendo as lãs, tem ratinho trazendo os queijos e ratinho trazendo as madeiras. E o melhor, olha aqui. Tem rato trazendo os livros pra gente. Ô, os livros ia ser bom. A gente vai ter que ficar muito forte nesse episódio, né. Sim. E outra coisa. Eu também dei uma mudada aqui embaixo. Dá até pra você descer aqui, ó. Vem cá. Eu meio que aumentei o espaço e coloquei mais ratinhos. Ou seja, a produção do transporte dos itens de alimento pra gente tá insana. Olha a velocidade que isso aqui dá. Tem muito rato. Enquanto tem uns lindos, já tem mais voltando. Meu Deus do céu. E tudo isso que a gente fez vai ajudar a gente a fazer o objetivo de hoje. Porque a nossa ideia é criar os ratos mais imortais que existem. Mas, e se eu te falar pra você, Romano? Sabe aquele rato rei da vida real mesmo, que junta os rabinhos dele? Eu não sei se tu já viu histórias ou contos falando sobre isso. Cara, eu já ouvi histórias sobre isso, cara. Então, tem como a gente criar esse rato rei aqui no Hats. E como é que a gente vai fazer esse rato? Eu vou pedir pra você me seguir, que a gente vai precisar fazer uma coisa não tão legal. A gente vai criar um link chamado... Ball of Fields, que junta. Ah não, na verdade a gente usa aqueles blocos de lixo. Esqueci disso, é só pegar os blocos de lixo, tá ligado? Nossa, é muito fácil fazer, agora que a gente tem infinito. Então, agora eu achei que a gente ia precisar acabar com os ratinhos. Mas não, a gente é só pegar os blocos de lixo e transformar em lixo, na verdade. E onde é que tá as lixeiras? Tinha um monte de lixeira por aqui. É meu, cadê as lixeiras? A gente acabou com elas? Eu acho que tu quebrou elas, porque tu botou o baú no lugar. Ou eu quebrei elas? Aqui ó, fiz duas. A gente só precisa vir aqui, Romano, e fazer aquele esquema que você tá ligado já. Vou fazer do outro lado aqui. Faz do outro lado, enquanto eu faço nessa. E depois que a gente transforma esses itens em lixo, a gente só precisa fazer outra coisa. Só que eu não quero fazer isso, Romano, então eu vou deixar os ratos criarem pra gente, tá? Quantos blocos de lixo precisa? Cara, precisa de um tanto, um tanto mesmo. Mas vai colocando aqui ó, que o ratinho vai criando pra gente, nesse primeiro aqui ó. Olha só que legal agora, a gente só precisa colocar os itens e o ratinho vai criando pra gente o bloco. Só que eu vou colocar pros dois fazerem, não só um, tá? Então agora com isso, a gente vai conseguir criar esse item daqui o mais rápido possível. Comperce de garbage. É, exatamente, porque com esse item que a gente tá fazendo com os lixos, a gente vai criar outro. Só vou precisar de mais um bloco. Uh, a nossa sorte, a gente tem essa farm de madeira, então a gente vai conseguir lixo infinito. Então, eu já criei aqui pra você, Romano, o ratinho que a gente vai criar o lixo e o ratinho que vai criar o comprece de garbage, que vai criar o último item. Então a gente precisa só de oito desse filte, tá? Vamos fazer lixo até conseguir completar esse oito. E eu vou te ajudar, tá? Pra ser mais rápido. Bora, bora. Vamos ver se o que a gente já tem já vai dar certo, Romano. A gente tem oito daqui. Nossa, na verdade, não. Esquece aí, a gente precisa fazer muito, cara. E não tem como automatizar isso? Tem, mas tipo, não da forma que a gente quer. Não tem como fazer o rato fazer o bloco de lixo? Então, ele... Não, o rato fazer o bloco de lixo eu acho que não tem. Na verdade, acho que tem sim. Se tiver, vai ser muito mais rápido. E depois da gente gastar quase todos os índices que a gente tinha, transformando em lixo, o ratinho tá finalizando com o que precisa. Já tem onze, Romano. Acho que já dá aqui, hein? Nossa, finalmente, cara. Eu não aguento mais já fazer esses blocos. Meu parceiro, olha a conquista que a gente ganhou. Grappa aí pra pegar essa conquista aí também. Toma aqui, ó. Pega aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá, agora eu vou te dar as honras pra você fazer isso. Cola aqui, cola aqui. Cuidado, não clica em nenhum rato com isso, tá? Tá, tá. O que a gente vai fazer primeiro, Romano, é ir naquele lugar onde os ratos aparecem, que você sabe bem onde fica. Tá, tô chegando aí. Vem cá, porque aqui vai começar a brincadeira. Tô vendo que já começou já. A gente vai precisar pegar só um rato daqui. Já peguei. Com esse aqui já dá. Vamos ver, vamos ver. O que vai acontecer? Você vai clicar com esse item nesse rato. Aí, o pior que vai ficar correndo. Aí, aí, aí. Deu certo. Caramba, caramba, caramba. Esse aí é o rei rato, tá vendo? Nossa, ele tem... Tá, e como é que a gente vai acabar com ele? Cara, a gente poderia ter chamado a ajuda dos nossos ratos, né? A gente não pensou nisso. Agora fomos na espalhada mesmo. Toca na lava, toca na lava. Não, não, toca, não, não, toca. A gente perdeu com aquele dropa. Não vale. Tá, tá. Pera aí, só corre. Já peguei a minha tropa, Romano. Meus ratos estão tudo aqui. Ih, já tô brigando, tô brigando já. Tá chegando aí, tá chegando aí. Busquei os meus. Caraca, ó o meu ratinho. O meu ratinho dragão tá brigando contra ele. Ah, o rato dragão ganhou dele sozinho. Sozinho. E os meus nem chegaram aí pra ajudar ainda. Pera aí que eu vou lhe pegar. Vamos spawnar outro? Vamos, vamos. Dá pra fazer outro. Só que pera aí que eu preciso pegar o item aqui, cara. Fechou, fechou. E vamos ver o que esse rato dragão dropa. Ele dropou a coroa dele, Romano, que é muito legal. Dá até pra gente colocar, eu acho, ó. Dá pra colocar a coroa dele aqui, legal. Caramba, e tem um ratinho. Ó o Creeper, ó o Creeper. Ai meu Deus, ai meu Deus. Nossa. Tá, meus ratos estão tranquilos aqui comigo. Tu não sabe da melhor, Romano. Aquele rato que a gente derrotou dropou duas coisas estranhas pra gente. Uma delas é muito importante. E a outra também, cara. Vamos ver, eu tô curioso agora, não conheço. Essa daqui, se a gente conseguir juntar nove partes dela, o que que acontece? A gente cria a abertura pra Ratlantes, meu parceiro. Nossa, cara. Vamos, 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 vamos. Só que a gente precisa de nove desse. Então a gente, pô, tem que fazer muito lixo. Muito lixo mesmo. Ah, mas não é difícil, cara. Tem bloco infinito, é só vamos passar um tempinho aqui. É, então, é só a gente pegar aqui e criar muito. Lembrando, a gente precisa de nove ratos. E aqui já foi, Romano. Vou criar o último finalmente. Pronto. E agora, com a ajuda dos nossos ratos, vai ser bem mais... Nossa, olha a tropa vir pra trás, o maior repa atrás. Tá, agora não vai durar cinco minutos, cara. Agora não vai durar nada. Ah, mais fácil, Romano. Aqui, ó. Pronto. É, né? Resolvido, meu parceiro. Tá, deixa eles brigarem, afasta. Ih, rapaz, isso aqui tá dando muito legal não, Romano. Tá dando muita bagunça. Aí, foi. Deu certo. Ai. Não, Romano, meu ratinho ficou bravo, véi. É, mas é porque eles ficaram juntos, daí o teu acaba cuspindo fogo. Nossa, então vai ter que estar separado, cara. É, não vai. Só tu vai poder batalhar aí. Cadê meu rato dragão agora? Aqui em cima. Ah, tá. Tá, deixa só os três ratos que você tá falando da bagunça, porque, nossa senhora, que briga. Cadê minha fera? Então, como é que eu te conto isso? Até a fera! Até a fera tá em cima. Apareceu um tanto aqui, Romano. Vamos começar por esse. Fica afastada, pelo amor de Deus, cara. Senão vai dar ruim pra você. Ó, eu já tenho uma coroa aqui comigo, cara. Beleza. Nossa senhora, o que tá acontecendo? Olha o tanto de ratos que eles ficam arremessando. Cara, é muito rato. E será que tem como clicar com o direito nesse rato e transformar mais em rei dos ratos? Isso aqui tá dando certo por enquanto. Vou pegar mais esse aqui. Você tá com alguma peça aí desse aqui, ó? Com você? Tenho, 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 tenho. Dropa aqui pra mim. Já temos três. Opa, quatro. E meus ratos tão intactos ainda, viu? Falta só mais quatro, né? Falta só mais cinco, na verdade. Mais cinco? É. Mas isso aqui vai bem rápido, pode falar a verdade, tá? Pois é, teu rato tá dando conta aí, bem tranquilo. Olha lá, já foi mais um. Cinco. Já temos seis. E meus ratos ainda tão intactos, viu, meu parceiro? Esse teu dragão aqui é muito forte. Acho que vou fazer um pra mim também. Faz, vale a pena. Ele é muito forte. E na voa, por cima? Pois é. Romano, acabou de acontecer uma coisa que não era pra acontecer aqui, cara. Eu ganhei uma conquista e eu tô com um efeito negativo. Isso aqui não é pra acontecer, não. Afasta de mim. O que é que tu vai se transformar? Cara, eu preciso pegar um leite mais rápido possível. Se não, meus ratos vão ser infectados. Me ajuda, por favor. Demorou, demorou. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não, o rato me deu a... Nossa, ele me deu o efeito de plague. Esse efeito aqui não é muito legal, não. Aí, peguei, Alexei. Vou te levar aí, cara. Tô aqui, eu tô aqui, eu vou me dar, por favor. Vai logo, vem, vem. Pega, pega, pega. Toma, toma. Aí. Não passou. Não. Não passa. Ai, tem que achar outra vaca. Nossa, e agora, cara? Vaca tem ali. Então, tá ali, só gosto. Aqui, daqui. Só que não tá saindo o efeito, cara. Eu não sei por quê. Tu não pode clicar no rato com o leite. Tem que tu tomar. Eu sei, mas, pera aí. Tu clicou no ratinho? Não, não clicou no ratinho. Toma mirando pra cima. Não pega. Não funciona. Ai, você atira de cima da casa, Alexei? Será que vai funcionar? Eu acho que vai. Ó o creeper aqui, ó. Creeper aqui. Não, mas vai explodir meus creepers. Vai explodir meus ratos, na verdade. Romano, eu pulei da casa, mas em macio eu tô com efeito ainda. Mas eu acho que não... Não é que tu plag, mas tá saindo partícula. Errou, cara. Eu não sei como é que fazer partícula. Pra mim já não tá saindo partícula. Ah, não. Então, eu tô menos mal. Deve ser bug pra mim. Menos mal. Caraca, que medo, hein, cara. E falta quantos? Falta três. Vamos correr, meu parceiro. Vamos lá. Tô vendo essa batalha épica. Bom que meus ratinhos saem intactos. Eles tão muito fortes mesmo. Olha isso. Caramba. E qual que é? Não entendo muito bem. Rato brigando contra ratos. Todo mundo igual. Mas ó, peguei tudo que eles droparam. Meus ratos tão intactos. O meu dragão tá intacto também. Deu tudo certo. Tudo que a gente precisava, conseguimos. Bora, então. E eu tenho umas coroas sobrando aqui, cara. Quer colocar umas coroinhas nos ratos? Opa, dá pra nós pôr. Eu vou colocar uma... Ih, ih, ih. Invasão. Aonde? Em cima da casa, olha ali. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Peraí que eu vou colocar uma coroinha no meu rato. Aí, deu pra colocar a coroinha nele. Coloquei a coroinha em outro. E pronto, coloquei três coroinhas. Ficou muito legal. Cara, como é que ele nasceu lá em cima? Então, cara... Vai, pega ele, pega ele. Dá sua tapinha. Não tô conseguindo. Boa, boa. Joga mais pra baixo. Beleza, agora os ratos fazem o trabalho. É, já fizeram o trabalho. Nossa, muito rápido. Então. Mas agora a gente vai conseguir fazer o que a gente queria fazer desde o início, meu caro amigo Romano. Criar a nossa passagem pra ratos. Ih, ih. Boa. Olha a conquista que a gente ganhou. Pega pra você também, pega a conquista. Dropei, dropei, dropei. Ih, é só clicar com o direito? É, mas não clica aqui. Porque se eu olhar aqui, a gente já fez a maioria das conquistas que precisa pra zerar o mod. Tá faltando bem poucas. E uma delas é ir pra Atlantis. Porque depois a gente vai conseguir criar o rato God, cara. Que é o mais roupado que tem. Cara, eu quero ver esse God, hein. Se eu não me engano, ele não toma dano, né? Não, ele fica imortal. Mas, cara, eu vou te dar as honras. Clica no chão e faz as honras pra gente, meu caro Romano. Hum, vamos fazer do lado esse portalzinho aqui, ó. Beleza, pode ser aqui mesmo. E agora vai começar a magia. Não clica, deixa isso aí ser criado. Vamos ver, vamos ver. Porque nesse lugar, a gente vai criar Atlantis. Caramba. Romano, já tá fazendo o seguinte. Vou guardar todos os meus ratinhos aqui dentro, porque eu vou levar eles lá comigo, lá pra dentro dessa dimensão. Demorou, vou ficar esperando aqui, cara. O meu dragão sumiu. Não, não, pega também. Vem comigo, sai comigo. Eu vou levar também. Ah, o portal criando aqui bonito, de longe. Criou. Nossa, que da hora. Nossa, cara, olha que efeito bonito. Eu vou levar esses três ratos comigo e também vou levar o do Iron Golem. Só que eu não sei onde ele tá agora. Nossa, dentro da água que ele tava. Peguei ele aqui já. Boa, boa. E além dos ratinhos que a gente vai ter que equipar eles, Romano, a gente mesmo tem que ficar mais forte. Cara, eu tô full ferro com machado de diamante. Eu acho que eu tô forte. Não, a gente tá bem fraco. Aí a gente vai ter que pegar todos esses livros daqui. E agora a gente tem que aproveitar também, Romano, que agora a nossa escavação deu certo. Tem muito dinheiro pra gente pegar lá. Vambora, quero ficar full diamante. A gente só precisa se equipar e entrar em Atlantis. Agora pega nossas armaduras. Isso porque, graças à ajuda dos ratos que tão encantando os itens, a gente tem livro infinito. E também, só que o problema foi mais XP, mas isso daí, como tem muito monstro, foi muito fácil. É, então, tipo, meu XP já era, mas o que importa é que a gente tá encantado e perfeito, porque a gente vai atrás de fazer o rato dos deuses. E pra fazer ele, meu caro Romano, a gente vai ter que ir pro Nether, porque a gente precisa de uma Nether Star. E a gente não vai conseguir apenas uma, porque tem eu e você, então tem que ter dois ratos naquele. Então, bora, eu já tô indo agora, só que Alexei, tem um problema, cara, tu viu aqui o nosso baú de comida? Eles não tão trabalhando, né? Deve estar... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Romano, tá lotado. Cara, deu muita comida. Cara, o processo aqui ficou tão, tão roubado que os ratos não tão trabalhando de tanto item que lotou o inventário ali, ó. Acabou. Aí, ó. Ih, tu tem pão aí o suficiente? Eu tenho 48 aqui. Eu vou pegar um pouquinho mais. E outra coisa, Romano, pega aí a tua ratos e começa a pegar os seus ratos mais fortes, porque a gente vai precisar da ajuda deles, tá? Antes da gente ir pro Nether, a gente esqueceu de uma coisa muito importante, que é criar essa flauta dourada. Ela tem uma função muito roubada, Romano. E como é que a gente vai fazer ela, cara? Cara, a gente vai ter que usar um tentáculo que a gente conseguiu. Que que é isso aqui, velho? Que? Como é que tu conseguiu fazer isso aqui? Que da hora. Caramba, dá pra subir na bigorna. Mas toma aqui, ó. Vamos fazer a flauta dourada, que eu quero muito ver como é que ela funciona. Vou fazer aqui já com ouro. Deixa eu pegar ouro lá na nossa mina. Tem aí, ó. Tem ouro. Só se transformar ali. Tem ouro. Ah, é verdade, né? Nós temos um rato que multiplica minério. E pronto. Já fiz a flauta dourada. Essa flauta, ela vai ser muito útil contra o Winter, porque quando eu clico com ela, ela literalmente arremessa um rato aleatório, tá ligado? A gente pode fazer isso aqui infinito, Romano. E esse rato aleatório, ele pode vir com poderes, cara? Não, não, ele não vem com poder, não. Só que ele não é nosso. Ele é mais pra batalhar mesmo, entendeu? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Tô chegando. Caramba, dá pra... Caramba, Alex. Tá bom, tá bom, tá bom. Já deu pra entender que é muito rápido. Nossa, vou tocar pra cima. Que isso, velho. Vou pegar ele na mão. Olha, ele não toma dano de queda. Não. Bora, então. Mas tudo pronto, vamos para o Nether. Ih, tem um rato bicho ali atrás, vai deixar ele aí? Onde é que ele tá? Ah, ele tá aqui. Eu tava procurando ele, cara. Ele tá fugindo de mim, mas agora eu consegui pegar ele. Vambora, vambora. O Nether nos aguarda. O nosso primeiro objetivo aqui vai ser encontrar o Nether's Skeleton. Não precisa tirar os ratos por enquanto, porque aqui é o nosso trabalho, não deles. Aí, ó. A nossa primeira vítima tá aqui. O negócio é torcer. É, não dropou. Se eu não me engano, é 3% de chance só de dropar. 3%? É, é bem baixinho. Vamos nos separar, então. A gente vai conseguir isso aí rápido. De uma forma ou de outra. Então eu e meu parceiro Romano ficamos rondando por toda a fortaleza pra conseguir 3 cabeças de Wither. 3 não, 6. Agora a gente precisa pegar, Romano, os blocos. Você tem pai e esquece de trazer, velho? Não, cara, mas dá pra pegar com a mão. Ah, vai ter que ser na mão. Então pega aí, pelo menos pega pra fazer o teu Wither, que eu pego pra fazer o meu aqui, tá? Fechou. É só 5 que precisa, não precisa de mais que isso, não. Ah, já peguei aqui, já tô com 7. Já peguei também, já peguei também. Então, foi. E chegou a hora da verdade. Primeiro eu vou chamar aqui o meu, me ajuda ele a matar ele. Não, 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 aqui não. Certeza? Sim, vamos numa caverna, cara, senão aqui ele fica voando pra todos os lados. É verdade, é verdade, você foi bem inteligente agora. Vamos voltar lá pro mundo. Eu acho melhor aqui nesse lugar, cheio de obsidian, eu acho que dá. Aqui pode ser, cara, acho que a probabilidade de ele quebrar é pequena. Tá, o único ruim é que a gente não pode perder a Nedry Star, então não coloca perto de lava. Então não vai ser bom aqui, cara, porque provavelmente ele vai acabar estourando essas madeiras. Tá, vamos pro outro lugar. O primeiro vai ser aqui. Vamos tentar acabar com ele o mais rápido possível, Romano. Já chama aí, já chama aí, já chama o Satos. Cuidado que ele explode no começo, hein, cara. Não, não acerta eu, não. Agora eles vão ficar me atacando, peraí. Pera, 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 acaba com eles. Era pra chamar os nossos outros ratos, velho. Eu acho que se eu botar um ele vai te atacar. Mano, cuidado, cuidado. Beleza, só afastar agora e deixar, Romano. Só deixar agora. Nossa, vai ser muito fácil isso daqui, a Nedry Star. Vai lá, ó. GG lá, ó. Deixa eles brigarem lá em paz. Mas só os seus tão brigando, meus aqui são preguiçosos. Não, eles tão brigando lá, ó. Ah, se bem que eu acho que nem precisa dos ratos. Vamos guardar eles pra segurança, né? É, é. E o primeiro já foi. Meu Deus, foi o meu rato dragão que fez isso? Oh, cara, esse rato foi forte, hein. Os meus não foram todos. Eu tenho que ter atrás deles de novo. Aqui, ó. Tem aqui, ó. O teu upgrade que dropou. Mas a gente conseguiu a primeira Nedry Star. Tua vez, Romano. Fazer aqui, ó. Show. Eu acho que nem vai precisar chamar os ratos, você acredita? Tá bem facinho, né? É, tá bem de boa. Olha lá, ele fica totalmente preso, velho. Deixa ele lá, tá tranquilo. Ah, muito, muito fácil, cara. E mais um já foi. Perfeito. Por que teu rato tá me atacando mesmo? Acho que eu disse sem querer. Ele quer acabar comigo, Romano, socorra. Aí, peguei, peguei. Boa, boa. Beleza. Você pegou o Nedry Star aí? Peguei, peguei. Tô com uma aqui. Então a gente já tem tudo, meu parceiro. Ih, batei de novo. Era pra bater. E agora, que eu deixei tudo pronto aqui dentro, Romano? A gente já consegue fazer o nosso rato dos deuses. Me dá aí, ó. O Nedry Star que eu faço pra você também. Cara, eu tô ansioso pra ver esse rato, hein. Meu amigo, você não tá ligado? Esse rato, ele é literalmente muito quebrado. Toma aqui o seu upgrade pra você pegar a conquista. Ah, cara. Pô, ele não fica imortal, cara? Ele fica imortal e tem uma estratégia que a gente vai usar com ele já, já. Mas já eu te mostro. Primeiro, a gente tem que colocar o upgrade nele. Tá, vamos pegar. Eu preciso pegar um a mais que eu acabei perdendo todos quase lá. Tem uma estratégia aqui, ó. Só tu pegar aqui o queijo e colocar a flauta, lembra? Porque a flauta, ela agora droga com o rato pra gente. Rato infinito, né? É, ué. Dá pra gente investigar um rato infinito agora. Isso vai ser muito bom. Aí, o meu eu também investiguei já, meu parceiro. O meu tá quase, cara. Aí, fechou. Consegui. Beleza. Deixa ele follow me pra ele ficar te seguindo. E o meu já tá todo brilhantinho, Romano. O meu também, cara. Tá aqui os dois, cara. Nossa. Ó, vou te falar uma coisa. A partir de agora, a gente não pode se bater nunca mais, entendeu? Senão vai ficar uma briga eterna. Nossa senhora. Não tem magia na briga que isso aqui vai dar. Esse rato, ele é simplesmente muito quebrado de forte. Você não imagina o quão forte ele é, Romano. E sabe o que é o melhor de tudo? Agora a gente vai fazer uma coisa que vai sincronizar esse rato com a gente. O quê? Vou te mostrar. Porque como ele é invencível, a gente também vai acabar ficando invencível com ele. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fazer outro upgrade, que precisa de umas... Ih, precisa de totem? Caraca, precisa de totem, véi. Aí, a gente vai ter que achar, então, uma fortaleza. E o bom, que eu já tinha encontrado essa belezura antes. Só que o Romano, ele caiu do servidor, né, Romano? Cara, tá muito forte o servidor de rato e o meu computador não aguentou. Tá, então eu vou ter que entrar nisso aqui sozinho. Rato, me ajude, meu parceiro. Me proteja. Porque aqui a gente consegue pegar aqueles totem, Romano. Só que a gente precisa de dois pra cada, não é? É dois, dois pra cada. É, dois pra cada. Eu tenho que encontrar aqueles villagers que dropam pra gente os totem. Eu vou direto neles, eu vou cagar pros outros. O único problema é encontrar eles agora, hein? Tá, já encontrei um deles. Ratinho, me ajuda aqui. Me ajuda, meu parceiro. Vai lá, acaba com eles, ato. Olha o tanto que esse rato é forte. Meu Deus, ele dá um hit, Romano. Um hit? Ele dá um hit nos caras. Caramba, que fácil, cara. Muito fácil mesmo. Deixa eu encontrar agora o chefão do chefão. Chefão. Não, tá aqui. Chefão também, não. É, o chefão não quer aparecer, tá, Romano? Ele tá se escondendo, ele tá com medo. Eu já consegui só um até agora. Porque eles sumiram, tá? Eles não tão aparecendo, cara. Eu acho que eles realmente ficaram com medo dos ratos, tá, Romano? Essa é a verdade. E eu consegui entrar aqui de novo, cara. O pior é que eu tô bem longe. Deixa que eu cuido daqui. Relaxa. Vai fazendo pra mim outro upgrade. Demorou. O nome do upgrade que tu vai fazer pra mim é Hell. Te divido, entendeu? Mano, eu vou te falar, cara. Eu consegui só dois totem até agora. Até coloquei meus ratos aqui pra fora sem querer. Mas dois já não é o suficiente? Mano, vai dar pra fazer só pra mim, cara. Eu queria fazer pra ti também, mas tem que achar outro. Precisa de quantos? Ó, pra fazer esse upgrade, a gente precisa de dois totem por pessoa, entendeu? Então vamos ter que ir atrás de outra fortaleza. Outra fortaleza. Essa aqui não vai dar, não. A gente vai ter que ir atrás de outra fortaleza, Romano. Só que eu vou fazer aqui primeiro. Esse aqui é pra testar. Vocês fez aí o upgrade? Fiz, fiz. Fiz dois. Valeu, valeu. Guarda aí o teu que a gente vai atrás pra você, cara. Tá bom. Vou deixar aqui dentro do baúzinho separado. Deixa aí. Vou criar aqui pra gente, porque isso aqui vai me deixar literalmente imortal, galera. Só que fica um pouquinho longe, Romano. Só pra segurança. Vai saber, né? Vou ficar assistindo aqui de camarote. Tá, eu vou chamar todos os ratos aqui pra dentro pra deixar guardado. E só esse daqui eu vou colocar esse upgrade. Por quê? O que acontece? Esse upgrade que eu acabei de colocar, o rato vai se interligar a mim. Basicamente é isso. Então, tipo assim, se agora eu der um tapa nesse cara... Ih, pera aí que não era isso. Não pode acontecer isso aqui não, velho. Meu Deus, sacou até aranha. Eu preciso de alguém pra me batalhar comigo. Não tá tendo ninguém aqui. Você não pode não, porque os seus ratos brigam comigo. Ah, queria te dar uma espadada pra ver, cara. Nossa senhora, nem brinca, velho. Você e os seus ratos vai tudo junto. Tá, eu vou caçar um rival à altura pra gente estar testando esse rato. Porque ele é literalmente invencível. E agora que eu coloquei aquele upgrade nele, eu também automaticamente me tornei invencível com ele, Romano. Ah, ele não toma dano, né? Não, tomar ele toma. Só que, tipo assim, ele é muito protegido. Ele tem muita proteção. Hum, daqui a pouco vai que nasce um Creeper Boss, cara. Já pensou? Tá chovendo com raio. De cair um raio, verdade. Achei, achei, achei perfeito. Tá, bati no golem. O que acontece? O ratinho, ele também tomou dano por mim, entendeu? Você tá tomando dano? Não, não tomei nada de dano. E ele matou com hit. E ele acabou com o arangolo, enfim. Caramba, que ratinho apelão, hein? Sim, cara. Ele é muito roubado. E a gente vai usar ele pra entrar em Ratlants. E sim, eu fiz alguns testes com esse rato e eu acho que nada, literalmente nada ganha dele na batalha. Alexei, eu vou fazer aqui agora o meu upgrade, cara. Eu fui atrás dos totens e agora eu vou terminar de fazer ele. Você conseguiu quantos totens? Consegui três. Me dá um, me dá um, por favor. Cara, eu quero fazer um upgrade faz muito tempo com esse totem. Um upgrade, Romano, de anjo. O nosso rato, ele fica muito quebrado com esse upgrade. E olha que beleza, pra fazer ele eu só preciso de ouro, que é a coisa que a gente mais tem aqui na série, cara. Olha isso. E Feater Ring, será que eu tenho? Eu tenho só uma. Isso que você é como? Com rato? Eu não sei te dizer, cara, mas eu vou fazer o meu rato agora. Vai lá, vai lá. E Tessa, só não bate em mim, hein? Cuidado. Só vou pegar um corante vermelho aqui que é essencial. Pra fazer o chapeuzinho, né? Isso. Enquanto você tá aí, eu vou criar um rato anjo. Vou colocar no meu ratinho. Vai ficar muito roubado, velho. Uh, tem como adicionar no mesmo? Eu acho que tem como. Eu vou testar. Tá, eu preciso de mais um azinho, só que eu não sei como conseguir. Já sei, já sei o que eu vou fazer. Tive uma ideia, tive uma ideia muito louca. Vem cá, vou ser ratinho. E pronto. Vai lá, pega ele, God. Pega ele, God. Pronto, pegou. Só que não dropou a azinha. Ah, ela é craftável, cara. Não sai do rato, não. Viajei. E agora que eu já fiz tudo, eu posso finalmente criar o nosso upgrade de anjo. Nossa, cara. Vai faltar bem pouquinho agora pra gente conseguir fechar todos os upgrades, né? Então, né? No pior, vai acabar todos os upgrades. E o que acontece? Com esse upgrade, o meu rato, quando ele infelizmente for derrotado, ele vai voltar à vida. E dá pra colocar, Romano. Eu literalmente criei o rato imortal com isso. Ai, o rato anjo mais o rato go... Caramba, ideia boa. Mano, ele ficou muito quebrado. Tirando que agora ele também tá interligado a mim. Então, isso significa que não tem nada que derrote eu agora. Vou colocar ele aqui, Alexei. Só deixa eu pegar os outros aqui. Nossa senhora, que tanto de errado tu tem, velho. Aí, aí, aí. Peguei. Tá, vamos colocar nele. Coloca nele, coloca nele. Aqui, ô, testa. Coloca nele, testa. Aí, ó. Atrás de você. Aí, ó. Você viu? Você viu o que aconteceu? Nossa, Romano do céu. Você não sabe o que você fez agora de errado, cara. A tua sorte eu guardei meu rato, viu? Mas o meu não quer te atacar, cara. Não sei o que aconteceu. Que bom. Que bom mesmo. Porque se você me atacasse... Nossa senhora. O meu rato gode ia acabar com o teu, velho. Já pegou teus ratos aí, Romano? Tá tudo aqui dentro da bolsa. Agora chegou a hora que eu tava mais esperando esse tempo todo. Entre aí. Chegamos. Chegamos, Romano. Tome em Atlantis, meu parceiro. Cara, que bonito. Só toma um pouco de cuidado, porque aqui não é tão lindo igual você tá imaginando. E eu encontrei de uma vez o que eu precisava fazer aqui. Tá vendo ele em cima? Aham. Aquele ali é o nosso próximo objetivo. Eu espero que você esteja preparado, senhor rato pirata. Porque a gente vai ganhar dele, Romano. Ele é muito forte. Cara, ele é forte. Só que agora a gente tá em outro nível também. É, a gente tem muito, muito ratinho poderoso. Aham. Só que eu te recomendo você ficar um pouco ligeiro, porque olha só. Nessa dimensão Atlantis existem ratos diferentes, igual aquele. É um rato robótico, se não tiver errado. Já foi, já. Já não tá mais aqui incomodando. Pera aí que ele dropou um item aqui pra gente, tá? Dropou um item muito legal. Hatch, Bolt, alguma coisa. Caraca, dá pra fazer. Mano, pega tudo que tem pra fazer aqui, Romano. Tem muita coisa legal. Cara, esse rato aqui é forte, hein? É um rato besta, é igual o teu. Cara. Boa, garotão. Vamos aproveitar que a gente tá na Atlantis agora. E tudo que a gente encontrar de item e drops, pega. Porque dá pra fazer muita coisa legal. Hum, tá. Vamos lá no pirata agora? Ou tu quer pegar primeiro esses itens? É porque eu não sei se aquele pirata, ele aparece de dia. Mas é bom a gente testar. O que que você acha? Bora, bora. A gente já tá aqui mesmo? Só. Eu não tenho bloco aqui comigo. Tu pegou bloco? Eu vou pegar bloco dessas torres aqui. Romano, dá uma olhada nisso daqui, velho. Que? As plantas tão observando a gente. Não é uma flor com cara de rato, né, cara? É, é uma planta rato, velho. Olha isso. Hatch Glover Flower. Vai volta. E parece que realmente ela tá olhando pra gente, cara. Ih, credo. Tá mesmo. Sai de perto isso daí, velho. A gente já tem bloco suficiente pra subir lá, Romano? Já, já. Tem 17. Tá, eu acho que dá pra chegar. Sobe em cima das árvores que a gente consegue chegar lá tranquilo. É, na real que nem precisava de tanto bloco tá, Romano. É só a gente subir pelas árvores. Tem uma árvore que quase alcança também, né? É, então tem uma árvore que fica do lado. E eu não sei você, mas eu entrei no navio do holandês voador. Na verdade é Ratolês Voador o nome dele, né? E eu tô aqui junto contigo, hein? Tá, ele não apareceu agora, tá vendo? Cara, mas olha esses baús. É, ó. Não aperta esse sino. Por enquanto, vamos lutear tudo que tem de interessante aqui, tá? Porque tem muita coisa diferente. Ô, eu quero bater nesse sino aí, Alexei. Não bate, por favor, cara. Não bate ainda. É sério. Pega o máximo de coisa que der nos ídios, porque isso aqui é coisa muito rara, tá? Raro demais. Pegando, tô pegando todos. É, eu acho que a gente deu uma boa luteada nos ídios que tinha aqui. E eu descobri que tem como fazer um chapéu, cara. Pirata de fantasma. Que da hora. E é bonitinho? É legalzinho, dá pra colocar no nosso rato depois. Mas agora acabou a brincadeira, Romano. Vou apertar esse negócio aqui. Ah, tem que tá à noite. É, não dá agora. Vamos esperar. Eu acho que chegou a hora, Romano. Já ficou a noite. Pode fazer as honras aí, cara. Pera aí, antes. Vamos chamar os ratos. Não esquece disso. Cara, só que eu tô com medo da gente acabar brigando. Vamos ver. Tá, então vamos deixar só os seus ratos. Eu não vou tacar os meus, não, tá? Vou colocar bastante. Chamei. Chamei, Romano. Coloca aí na pancada. Olha isso que da hora, cara. Aí. Pega ele. Olha ele fazendo. Cara, não vai atacar meu rato aí, Alexei. Impossível, cara. É muito difícil. Meu Deus, o pior é que os ratos tá acabando com ele tranquilo, olha isso. Não tem que acertar a flecha, porque tem perigo de acertar seus ratos. Aí, boa. Deixa ele ser derrotado aqui no barco, porque ele vai dropar um item importante pra gente, tá? Já fui. Oi. Caraca, já fui. Cara, muito rápido. Tá, o que ele dropou? Ele não dropou nada? Não tenho nada comigo. Eu também. Isso aqui que ele me deu nada? Não, ele não dropou nada, Romano. Ih, cara. E agora será que a gente vai ter que procurar outro? Tá, mas relaxa, porque a gente conseguiu uma coisa muito importante, que era a conquista. Agora a gente tá conseguindo pegar as conquistas de ratlantes, meu parceiro. O que é que ele droparia? Tu sabe? Eu sei que ele dropa. Sabe o que a gente pode fazer, na verdade? Tive uma ideia. Dá pra gente fazer o sino usando isso daqui. Então bora fazer o sino. Tá, dá pra fazer. Nossa, ainda bem que eu trouxe esmeralda, nunca mais. Lembra daquelas plantinhas que eu falei pra você, Romano? Lembro. Ai, a gente pensei de nove delas. Só tem algumas com você, eu tenho quatro só. Hum... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não peguei. Eu vou lá pegar, então. Só toma cuidado, Romano, que tem uns caras atacando a gente. Eu acho que é rato também, viu? Eu tô tentando achar eles, cara, mas não tô encontrando. Aqui, ó. É um rato brilhante, peguei ele. Boa. Caraca, é um rato de alma. Ah, eu te bati, eu acho, Alexei. Não, não bateu não. Cara, mas que da hora. Ali na frente, agora eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Acertou, boa, acho que acertou. Eu não tô vendo. Cara, que isso, ele teleporta. Foi. Foi. Vem aqui agora, porque a gente vai fazer aquilo. Tu dessa vez bota os teus ratinhos contra ele. Beleza, combinado, então. A gente faz isso daqui. A gente vai precisar de madeira. Ajuda a pegar madeira daqui, Romano, por favor. Pega a cerca, na verdade. Eu pego a madeira, você pega a cerca. Eu tenho madeira. Ah, mas não é essa. É a bruta. Pronto, agora sim eu consegui fazer, Romano. A gente só precisa pegar isso aqui e chamar ele de novo. É contigo agora, Alexei. Tá, eu posso chamar meus ratinhos então? Pode. Vamos lá então. Ratinhos, acabei com ele, meu parceiro. Faça o seu trabalho. Nossa, o meu golem. Olha isso, Romano, meu Deus do céu. Nossa, esse golem é muito forte. Meus ratinhos estão fazendo ele virar patê, meu parceiro. E sabe o que é o pior de tudo? Eu também tenho rato arqueiro, então eles ficam tacando ele de longe, tá ligado? Tô vendo, mas esse teu golem tá muito forte. Eu acho que tu vai ter que dropar um ferro pra ele, Alexei. Fica ligeiro se ele vai dropar algum item. Ai, meu rato golem. Dropou só essa essência, hein? É, só essa essência. Deixa eu pegar isso aqui. Romano, ele me dropou. Como é que fala isso, mano? Aquilo que os piratas usam pra girar. Aqui, ó. Eu esqueci o nome. Ah, manivela. Ah, manivela. Será que a gente consegue fazer esse barco andar? Ah, não dá. Eu acho que não, hein? Mas dá pra fazer um rato non-believer, que é muito absurdo de forte, tá? Mais forte que o nosso rato mais forte? Eu não sei, mas tá parecendo que sim, cara. Ele é muito quebrado. Só que é pra gente fazer ele. Sabe o que tem que fazer? O quê? Ter quatro rato gods. Nossa, precisa muita coisa, então. É, e isso mostra que ele é muito forte. Só que eu acho melhor a gente começar a explorar um pouco o Ratlantes, porque você viu que não é só aquilo que tem. E eu gostei dessas plantinhas aí, tá? Eu também gostei. Tenho medo, mas achei daorinha. Sabe o que eu acho bom? A gente começar a derrotar os mobs que tem nela, pra lucrar itens, entendeu? Vou começar aqui, então, cara. Ó, peguei uma cabeça automática. Automática? Como assim? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Coloquei ela no chão. Eita, pega. Eu tô batalhando com o rato aqui. Tá, continua aí, que eu vou pegar a cabeça que eu tinha pego aqui. Que da hora, velho. Romano, eu acho que a gente vai ter que voltar pra casa primeiro, porque o meu inventário tá lotado. E pra fazer isso, a gente vai ter que encontrar o portal da onde a gente veio, tá? Mas tá pertinho, cara. É do lado do pirata ali. Deixa eu ver aqui no mapa. A gente tá aqui. Ah, tá. Tá, a gente tem que ir ao contrário, Romano. Vambora. E corre. Eu tô chegando. Tá, eu tô indo também. Tem muito rato atrás de mim, velho. Você não tem noção. Ih, eu vou me atacar ali no portal ali. Vai, mano. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Não me espera não. Pode ir. Ih, fugir. Como é bom tá em casa. Nossa senhora, que aventura mais louca. A gente literalmente acabou com o rato fantasma, tá? Você tem noção disso? Cara, mas eu queria te falar, hein. Aquele lugar lá é mais bonito que isso daqui. Eu também acho muito mais. Mas agora, a gente vai ter que voltar lá. Só que antes disso, primeiro, limpa seu inventário. E vamos ver o que dá pra fazer com os itens que a gente ganhou. Limpei, limpei. Ah, eu consegui aqui também, ó. O chapeuzinho, né? Aham. Ó. Pena que ele não dá defesa. Não, mas ele dá pra colocar nos ratinhos. E pra gente saber o que tá faltando fazer, Romano, a gente vai pelas conquistas. Primeiro, aqui no Hats, a gente tem que fazer algumas conquistas que a gente não fez ainda. Qual seria? Uma delas é a gente acabar com o rei rato. E pela gente não tá usando a nossa espada pra brigar contra ele, a gente não ganhou conquista, entendeu? Ai, a gente tá usando só os ratinhos, cara. A gente tá usando os ratinhos, entendeu? Então meio que a conquista não pega pra gente. Ah, mas a gente tem muito lixo aqui, né? Não, o item já tem, a gente só precisa ganhar dele, entendeu? Então bora lá, então. Só me dá um pouquinho de comida, Romano, porque eu tô literalmente comendo rato peixe aqui, véi, pra me alimentar. Eu deixei a comida toda. Ah, cara, tem comida infinita e tu se esquece de andar com comida. Perdão, perdão. E o que a gente tem que fazer é o seguinte, galera, eu tenho que literalmente escolher... É, acho que não é bom colocar tanta rata assim, não, cara. Vamos pegar só um. Pronto, só esse aqui tá ótimo. E esse ratinho daqui vai ser o que a gente vai usar pra ser o rei rato. É só focar no rei rato aqui no meio, ó. Os outros deixa pra lá. Será que ele tem muita vida? Cara, eu acho que ele deve ter bastantinha, tá? Ó, não tem tanta não, véi. Foi de boa até? Vai que o próximo é contigo. Já aproveita um, não mata, não mata. Ah, sobrou um ali, ó. Só, Alexei. Agora é contigo o próximo, hein, cara? Deixa comigo esse aqui, tá? Esse aqui é o que eu consigo ganhar dele. Você vai acabando com os ratinhos que estão me atacando. Só que eu vou te acertar a dana, cara. Eu vou acabar te batendo, cara. Então deixa pra lá, então. Deixa que eu acabar com ele, eu acho. Boa! Boa! No finalzinho, eu fiquei com dois corações de vida, Romano. É que tu tá sem capacete também, né, cara? Ah, é, né? Verdade, tu tava sem capacete. Mas já foi agora. Vou tomar essa poção que a gente pegou lá. E já foi mais uma conquista. Em geral, Romano, os ratos a gente já fez. Só que tá faltando rato lá de... O último rato, aquele que eu te falei, que é mais forte que o God. Ah, o do pirata que precisa quatro de God? Ele mesmo. Ele que a gente tem que fazer pra completar a última conquista. Então, vamos lá no Nether. Nossa, aqui agora não dá, não. Tem outra que a gente vai ter que fazer antes. Eu acabei de fazer aqui uma trap, que deu a conquista pra gente. Porque até hoje a gente não fez isso aqui, você acredita? Mas a gente vai fazer agora. Não, a gente já fez. Por que que acontece? Esse ratinho, a gente pega ele aqui na ratoeira. Você tem um queijo aí com você? Tenho. Coloca o queijo na ratoeira. Na ratoeira. Nossa! Colocou, colocou? Coloquei muitos, na verdade. Pronto, coloca na ratoeira aqui. Tem que colocar aqui, ó. Beleza, deixa eu colocar um aqui. Deu? Não, não deu. Tem que armar ou não? Ele tem que ir aqui na ratoeira, entendeu? Ah, o ratinho? É, ué. Coloca um só. Então faz assim, ó. Ó, vamos botar o ratinho aqui e vamos tocar um ratinho assim, ó. Aí, ó. Não, mas ele tem que ir por livre, você pode dar vontade, né? Sem ter que ir. Ah, tá. Mas se funcionasse, ia ser bom demais. Ah, não. Mas a conquista era só craftar isso aqui, Romano. Já foi. Ah, não. Então fechou. Romano, eu acabei de criar um upgrade carrate, que é um rato cenoura. Cenoura? Como assim, cara? Sim. É cada rato diferente que eu fico maluco. E sabe o que é que é da hora desse rato? Vem cá que eu vou te mostrar, cara. Esse aqui a gente deveria ter feito desde o início, pra te falar a verdade, tá? Cadê? Onde é que tu tá? Deixa eu ver. Só vou guardar uns ídios aqui ali, a torres, porque, nossa senhora, que tanto de item de rato que a gente tem alimentar agora. Ah, a gente tá ficando os deus do rato. Tá, eu vou precisar domesticar um rato. Então, vem cá, flautinha e pei. Vai lá, ratinho. Não, seja domesticado. Ah lá, Romano, domestiquei ele. Olha só o que vai acontecer agora. Vou tirar esses queijos daqui e fica vendo. Eu vou dar um upgrade pra ele de carrate. Uma cenoura. E sabe o que é o melhor de tudo? Você tá com fome? Tô. Clica nele. Não, não tô não. Mas quando eu estiver com fome, clica nesse rato. Eu vou correr um pouquinho aqui pra ver se... Corre. Aí, fique com fome, fique com fome. Esse rato, literalmente, alimenta a gente, tá ligado? Só clicando nele. Que rato bom. A gente deveria ter feito ele desde o início, velho. Nossa, e o melhor é que ele anda com a gente, então a gente economiza um espaço no inventário. Entendeu? A gente não precisa de carregar comida mais. É só levar esse rato com a gente que ele meio que alimenta lá, ó. Pronto. É só clicar nele. Que coisinha boa, cara. E Alexei, eu vi que faltou um upgrade e eu acabei fazendo esse daqui, que é o festival, cara. Ah, é um rato de Natal, meu parceiro. Você quer colocar isso aí nele? Coloca aí. Pode ser, pode ser. Só deixa eu pegar um ratinho aqui. Toma aí. Você tem que ir de consejar? Você tropa pra ele que ele vai? Tenho. Deixa eu ver. Me trope esse upgrade. Deixa eu ver o que ele faz. Tá aí, dropei. Caraca! Aí ele não faz uma festa, né? Romano, ele vai dar itens pra gente aleatórios a cada minuto. Ah, que tem como a gente conseguir diamante? Eu acho que tem, porque ele vai dar itens aleatórios. Então a gente tem que ter feito ele no começo, se ele for tão bom assim que nem vai aparenta ser. É, só vai domesticando ele que eu vou buscar um baú pra gente. Na verdade, é bom fazer ele ali em casa. Só domestica ele primeiro. Domestiquei. Tá, pega ele no colo aí e traz pra cá. Cara, ele é um papai noel. Ele falou ho, ho, ho. Ele falou ho, ho? Aham. Ó, de novo. Vai, pega ele, pega ele, traz pra casa. Pronto, beleza. Leve pra cá, vambora. Tá, eu vou criar um baú aqui, Romano, só pra ele, porque ele guarda itens num baú, entendeu? Coloquei ele aqui em cima de casa. Tá, pronto. Aqui, ó, esse baú daqui. Tá, agora coloca a varinha pra ele depositar os itens aqui dentro. Tá, peraí. Aí, foi. Aí. E o que acontece? Na teoria, ele vai começar a dar itens aleatórios pra gente, Romano. E como você setou pra ele colocar nos baús, ele vai colocar os itens aleatórios aqui dentro do baú. E se a gente fizesse um monte desses ratinhos? Nossa, pior que seria uma boa. Eu quero só ver ele funcionando primeiro, porque até agora ele não funcionou. Alexei, será que ele não dá upgrade? Não sei, hein. Se ele der upgrade, é só questão de tempo até a gente conseguir aquele do boss pirata. Pior! Peraí, peraí, tive uma ideia, eu vou fazer um pra mim também. Já fiz o meu, Romano, ele também é festivo. Agora me segue, que belezura, vem pra cá. Ele não quer vir, né? Tá com vergonha. Ele tá que nem o meu, ele não gosta de ti. Pronto, coloquei pra ele depositar os itens aqui. Só que ele não tá dando nenhum item, Romano. Eu acho que demora um pouquinho, hein? Romano, você viu, você viu? Cara, eu vi que ele botou um upgrade básico aqui. Ele colocou um upgrade básico e um hat school, cara, aqui dentro do baú. Cara, então ele dropa todos os upgrades. Dropa, dropa. E quando eles vão dropar os itens, automaticamente eles vão tá guardando aqui em cima. Então deixa aí, que já já esse baú vai tá lotado de itens pra gente. Então tem que botar um baú duplo ali, hein? É, nossa, é verdade. Pega outro baú aí e coloca lá, porque, nossa senhora, aquilo vai dar muito item. E toma, ratinho. Dá pra gente logo aí, velho. Tá demorando demais. Sabe o que a gente pode fazer com ele, Romano? O quê? Tem um upgrade que meio que acelera o tempo do rato. Então bora fazer ele. Ah, mas esse upgrade serve pra blocos, não pra ratos. Então não vai funcionar muito bem, não. É, o jeito é a gente esperar mesmo. Já que tu criou o rato festivo, Romano, eu acabei de criar o rato Aristocata, meu parceiro. O que ele vai fazer? Fica vendo. Ele vai primeiro, ele tem que primeiro matar esse bicho aqui. Uma vez que ele vai conseguir derrotar ele, o esqueleto. Pera aí, não bate no esqueleto, deixa só ele. Acho que eu vou dar uma espada pra ele, Romano. Toma, vai lá, ratinho. Pronto. Olha lá, Romano, olha o que acontece. Você dá dinheiro. Aham, dropa dinheiros pra gente. E sabe o que dá pra fazer com esse dinheiro? É? Aquela parte daquela pedra que a gente criou pra fazer o portal. Ah, eu consegui um monte, hein? Então, e com aquilo ali dá pra gente fazer muito rato upgrade. Pera aí que eu vou juntar um pouquinho mais. Eu coloquei uma espada em canta, dá pra ele? Então ele vai ficar bem forte. Será que funciona com vaca também? Deixa eu ver, vem cá, ratinho. Aqui, ó. Eu acho que todos os mobs. Será? Vamos ver. Pega a vaquinha, rato. Pega a vaquinha. Bate com a eva, cara. Pegou aí. Tropou. Tropou dinheiro. Nossa. Coloca nas ovelhas. Nas ovelhas. Verdade. Vem cá, ratinho. Cara, a gente fez uma coisa muito boa, Romano. Muito boa mesmo. Aqui, ó. Bati uma ovelha. Só que ele não consegue acertar a ovelha daqui. Enquanto você tava aí, Romano, eu acabei de criar um rato bem interessante. Esse aqui é o rato Jim Cooter. Ele meio que é um modelador de diamantes, entendeu? É, tu achou que só tu fez um, né? Eu fiz um aqui também, cara. Eu fiz um de TNT. Nossa senhora, toma cuidado com isso. Pelo amor de Deus. Eu quero testar isso, ó. Vou colocar um diamante na boca dele? Não, era pra ele tá fazendo alguma coisa com isso. Aí, Romano, vou colocar pra ele não me esperar, pra ele ficar em um under. Que assim ele vai começar a palidar. Como é que se fala? É palidar, né? Cara, um bicho tá me atacando aqui. O meu já vai começar a tocar TNT, cara. Aí, peraí, deixa eu ver onde você tá, onde você tá. Eu quero ver se eu funcionando. Tô aqui, tô aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, não. Ele voa. É, tô aqui nos rato. Aí, ó. Tem um esqueleto, tem um esqueleto. Tô vendo aqui. Vamos ver. Caraca, que bonitinho. Ele tem um TNT em cima dele, véi. Ele não tá conseguindo acertar ele. Romano, você tem que colocar ele. Deixa ele em um under, acho que é melhor. Ou coloca pra ele atacar mobs. É, coloca atacar mobs. Acho que é melhor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hunt animais? É. Aí, tá indo, tá indo. Por que os três tão atrás do outro? Pronto, tirei. Ele tá indo, hein, ele tá indo, hein. Meu Deus, Romano. Deu certo? Ele se explodiu, véi. Ai. Então não é legal fazer esse daí, cara. Ele totalmente se explodiu. Ele é um kamikaze. Caraca. E enquanto o Romano não volta, eu tive uma ideia do que fazer. Só que eu vou precisar pegar alguns queijos. Nossa, queijos aqui. Gente, mas aí tem. Você não tá ligado até de queijos que a gente tem, meu cara. O meu rato não dá conta? Não dá, não dá. Ele explode. Porque eu vou criar, Romano, um rato aquático, meu parceiro. Só que deixa eu tirar esses ratinhos aqui de mim. Pronto, deixa eles lá. Esse rato aquático, o que acontece? Eu posso colocar esse upgrade de rato em qualquer rato meu. E eu tô pensando em colocar nesse rato daqui que ganha... Oh, que bonitinho! Sabe aquele rato que eu te falei que ganha dinheiro? Aham. Eu coloquei o upgrade de aquático nele e agora ele pode nadar debaixo d'água. Nossa, ele nada muito rápido. É, ele é um submarino. É, ele tá muito rápido agora. Olha lá, agora ele pode pegar dinheiro com os mobs. Vem cá. É, se ele me seguir, né? E sabe o que é pior de tudo? Ele realmente ganha a aparência de um rato que nada. Eu também nado muito rápido com ele, pra falar a verdade. Ganha o efeito. Não sei se eu ganho não, mas ele fica muito rápido. Vem cá, ratinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver se ele vai pegar. Beleza, ele ficou forte e começou a dar dinheiro pra gente. Ah, ele fica bonitinho, hein? Ele fica muito lindo, velho. Muito lindo mesmo. Vem cá, vem cá, ratinho. Ganha mais dinheirinho pra gente. Pronto, mais dinheirinho. E se eu não tiver errado, os ratos desse mundo normal, a gente já fez todos, Romano. Agora só falta o último. Sabe qual que ficou faltando? Qual? Um chicken mount e um strider mount. Que são ratos que basicamente só montam em cima desses mobs. Então, tipo, nem é tão legal assim, entendeu? É só upgrade. Ah, tipo, alguma coisa pra adicionar mais neles. É, tipo, pra eles conseguir montar em galinhas, conseguir montar em striders lá no Nether. Só que a gente nem mó vai ficar no Nether. Então, nem é tão bacana assim. Romano, tem uma coisa que eu acho interessante aqui, hein? O quê? Tem um upgrade que se chama combned. Esse upgrade, ele combina upgrades. Ah, então libera mais slot. Libera mais slot pra gente fazer mais coisa. Cara, esse daí era interessante fazer, hein? Só que tem um negócio. Pra gente fazer isso, a gente vai ter que voltar pra Ratlantes. E como a gente terminou todos os ratos desse mundo normal, ficou faltando fazer os ratos de Ratlantes. Tá preparado pra isso, Romano? Tô, eu nasci pra esse momento. Então, a gente vai criar os piores ratos existentes. Os de Ratlantes. A gente já criou muito rato. E dá pra vocês terem uma noção de quantos ratos a gente criou vendo a nossa vila. Ó, tem até um dinheirinho aqui. Mas nesse mundo normal, tá faltando eu criar dois ratos que eu ainda não fiz. Um deles é esse Undead. Que é um rato que fica com a aparência de... Esqueleto? Ele intrompe isso, cara. O rato vira um esqueleto. E aqui fala que ele não pode ser alvo de monstros. E ele ganha a aparência esquelética, que é essa que ele tá. E temos também esse rato Block Placer. Que eu vou colocar nesse daqui que tá parado. Esse rato coloca qualquer bloco retido. Quando tiver o comando Harvest. Esse aqui eu quero testar, ó. Tô curioso. Então eu posso colocar ele em Harvest. E o que ele vai fazer? Ele tá indo pra onde? Vou quebrar um bloco aqui e vou ver o que acontece. Pronto, setei o Homem aqui. E sabe o que é o melhor de tudo? Esse rato Aristocata parado. Ele tá dando dinheiro pra gente. Olha isso aqui. Tô juntando moedinha com ele parado. E eu coloquei a aparência de aquático e guerreiro nele. Pra ele ficar mais vivo. Eu tô curioso o que esse ratinho vai fazer. Ele tá pegando item, cara. Não precisa pegar item, não. Ah! Ele tá plantando... Hã? Ele é um rato que coloca blocos. E se a gente olhar tudo certinho, a gente já criou todos daqui. Isso significa que tá faltando criar só os ratos de Ratlantes. Porque se a gente olhar aqui embaixo, tem muito rato de Ratlantes que a gente não criou ainda. Então é pra lá que eu vou agora. Porque eu preciso juntar os itens. Ratinhos, fiquem bem aí. Tô levando só três comigo. Bora! Eu preciso pegar um pouquinho nesses blocos. Porque eles vão ser usados pra criar itens. Só que eu vou pegar rápido, porque tem rato pra todo lado, cara. E aqui não é muito seguro, não. Porque eu tenho que criar esses dez ratos que a gente não criou ainda. E um spoiler. Eu tenho que derrotar o rato barão. Porque aquele rato que mora lá em cima não é o rato mais forte de todos. Ainda tem um barão que eu não derrotei. Ai, não, ratinhos. Tá, eu vou ter que te pedir ajuda dos meus ratos. Porque não dá pra ficar sozinho aqui, não. Só que eu tô com medo deles não serem fortes o suficiente. Ih, não é que foram? Pronto. Eu deixei comigo só esse rato daqui e o rato dragão. Porque o rato dragão, ele me protege. É, pelo menos era que era pra acontecer. O item que eu mais vou precisar pra fazer uns ratos mais fortes é esse merbo daqui. Esse é o bloco que eu mais preciso. Então eu vou ter que juntar muito dele. E outra coisa que a gente vai precisar muito é fazer essa gema. Que precisa de esmeralda e desse daqui. Então antes de eu voltar pra terra, que eu já peguei os blocos, eu vou pegar um pouquinho daquelas plantas também. Pra quem não entendeu, eu tô falando daquelas plantas que parecem ratos. Sim, elas ficam observando a gente, é muito estranho. Essas aqui, não sei o negócio feio. Ih, apareceu um oponente. Será que ele vai aguentar meu rato god? Ixi, acho que não aguentou não, hein? Eu tenho que só tomar cuidado, porque o Romano não chegou ainda. Então eu tô sozinho por enquanto. Mas eu vim conseguir os itens que precisa. Pessoal, eu tô explorando esse lugar. E olha só o que eu encontrei. Pra quem não entendeu, quando eu clico nesse exato negócio aqui na frente, o rato barão aparece. Mas eu não vou ganhar dele sozinho. Então por isso eu vou esperar a ajuda do Romano. Enquanto isso, a gente se esconde aqui. Junto com meus ratos. Cara, a gente tá sendo atacado por alguma coisa. Vamos acabar com ele antes da gente ir pra lá? Ô, pega esse aqui que isso é importante. O que que a gente vai usar isso daqui? Isso aí é mais pra frente. Por enquanto, vamos só acabar com esse bicho chato aqui, véi. Cara, mas é ruim de enxergar, porque ele solta umas bolinhas amarelas que confunde com ele, né? Então, já foi. Mas é ali, Romano. É aquilo ali que tá faltando pra zerar o mod por completo. É um rato esse dali? É um rato barão. Ele é até mais forte daquele rato fantasma naquela hora. Cara, mas ele pra mim tá um postezinho. Você quer fazer as honras? Vai lá e clica naquele negócio. Eu vou ficar um pouquinho afastado de você. Ah, tem que ativar ele. Tem, tem. É igual o outro do rato fantasma. Deixa eu pegar um bloco aqui. Vou pegar um bloco que eu já subo ali e já ativo ele. Tá, faz isso e sai correndo, hein? Aí. Só clicar? Só clicar? Clique no botão e pronto. Ali em cima. Nossa senhora! Aí, aí, aí. Eu não consegui fugir. Tu ganhou dele como? Eu matei ele já? Tu ganhou dele de alguma forma? O que que tu fez? Eu só cliquei com ele e spawnou um monte de raio. Tu tinha tornes na tua armadura? Sim. Tá explicado. Tu ganhou do rato sem fazer nada, Romano. Você tem noção disso? Cara, ele era muito forte? Ele era o rato mais forte do jogo, Romano. Ah, tem um monte de ferro aqui embaixo. Não tem como spawnar ele de novo? Tem, tem como fazer, tem como fazer. E sabe o que é melhor? Ele dropou duas coisas. O capacetinho de aviador e uma asa do avião dele, entendeu? Que dá pra fazer o upgrade pra gente ter um desse. Cara, então bora fazer outro aqui. Dessa vez vai tu. Mas eu acho que foi porque ele me deu muito raio. E meio que foi todo pra ele o dano. Eu vou tirar até o tornes dessa vez. Romano, pra fazer outro a gente vai precisar de um item chamado Hatchbot Barril. E pra fazer ele a gente precisa de um rato arqueólogo, tá ligado? E onde é que a gente vai conseguir ele? A gente já tem os itens porque eu peguei antes de você entrar. Só que é bom a gente voltar pra casa, você não acha? Cara, se tu acha que é melhor, vamos voltar, hein? Vamos voltar só pra gente fazer esse rato arqueólogo. Depois a gente volta. Beleza. E o upgrade que a gente vai fazer é esse daqui. É o primeiro rato que a gente vai criar de Ratlantes, meu parceiro. Cara, então ele provavelmente vai ser melhor que os nossos ratinhos daqui, hein? Exato. Só que vai faltar um item específico, Romano. Que é esse chapeuzinho do arqueólogo. E como é que faz ele? Ele é um drop muito raro de husks ou esqueleto na jungle. Tá, e os nossos presentes aqui não pode ter chance de ter? Mano, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que a gente vai ter que ir lá pegar mesmo. Então bora. Aproveita que a gente tá aqui no deserto e pega uns coelhos também. Que a gente vai precisar muito mais pra frente desse pezinho dele que ele dropa, entendeu? Vamos pegar. Mas eu acho que os filhotinhos não dropam, cara. Então eu vou focar nos maiores. Foca nos maiores. Porque o nosso objetivo aqui no deserto é encontrar husks. Inclusive, Romano, acabei de ver um perto de você aí, ó. Acho que eu achei um aqui, hein? Não, não, isso aí não é husk, não. Isso é minhoca, você sabe, né? Ah, como é que o husk é? É aquele mob, tipo zumbi, só que no deserto. Ah, tá, 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 tá. Agora eu me achei, me achei. Já encontrei aqui. Achei, achei um monte. Nossa, tem um monte aqui comigo. Isso. Tá, comigo não veio. Então a gente ficou derrotando vários husks no deserto pra tentar conseguir aquele item. Sério, é muito raro. E eu já consegui um item. Nossa senhora, meu inventário tá cheio de coisa aleatória, você não tá ligado? Não é só teu inventário, dá um F5 aí pra te ver teu corpo tanto de flecha, cara. Meu Deus do céu, tá feio, meu irmão. Mas tá bom, era isso que a gente precisava, esse capacetinho aqui, ó, esse chapéu. Vamos lá, então. Quero só ver se tu vai conseguir derrotar ele fácil, fácil. E o melhor de tudo, Romano, é que pra gente criar esse chunk tease, dá pra gente usar as moedinhas que a gente tá ganhando daquele rato, lembra? E pega os mob e troca por moeda com a gente, cara. Nossa, a gente tem infinito, basicamente. É, só que tipo assim, é bem mais difícil do que a gente tá imaginando pra criar com ela. Porque, olha aqui, ó, será que ele tá tropando? Ele tá tropando, sabia? Ele tá parado. E a gente ficou esperando o rato de estocata dar moedinhas pra gente, pra conseguir criar a grande moeda gigante. Agora eu posso criar essa pedra daqui. E pronto, temos um upgrade que a gente precisava, Romano. Você vai ver que legal que é esse rato trabalhando. Ah, agora eu tô curioso pra ver, hein? Deu um trabalhinho pra fazer, ele não vou mentir não. Eu vou pedir pra ti fazer... Ai! Ô Creeper! Que susto, véi! Cara, ainda bem que é forte esse ratinho, tá? Então, tá, eu vou deixar ele parado aqui por enquanto. Enquanto isso, tu consegue fazer pra mim alguns dispensers? Consigo, consigo. E eu vou domesticando outro ratinho aqui, porque eu vou transformar ele no nosso rato a arqueólogo. Porque esse rato arqueólogo, a forma que ele funciona é muito parecida com a forma do cozinheiro. A gente dá algo pra ele comer e ele transforma em outra coisa. E pronto, ele já tá com o upgrade de arqueólogo. Vou deixar ele só parado pra ele não sair daqui. Diz aí, ó, Alexei. Tá. Dropei aí quatro, chega? Beleza, acho que dá. A gente tem que dar pra ele se alimentar. E olha lá, ele já começou a se alimentar disso. Ele vai transformar em outra coisa pra gente. Olha lá. Droppou. Ô, o que que é isso aqui? A gente usa pra fazer o negócio que chama o rato barão. Droppou de novo. Nossa, mas ele droppa muito fácil, hein? Droppou de novo, tá vendo? Ele é muito rapidinho com essas coisas. E pronto, era só isso que a gente precisava. E agora, com tudo isso que a gente fez, Romano, a gente conseguiu criar esse Sire. Eu acho que dá pra trazer ele até aqui mesmo. Vamos testar? Vai, pode, quero, quero ver. Tomara que dê, hein? Vamos ver se vai dar certo. Coloquei e chamei. Dá pra chamar ele aqui mesmo, véi? Só que é tipo assim, graças aos altornos da armadura, não deu tempo dele pensar, véi. Mas deu pra ver ele agora, pelo menos antes, nem deu pra ver a cor dele, cara. E esse aqui é um dos barões mais fortes do mod. Porque você acha que acabou? Acha realmente? Ainda tem mais uns três aí, meu parceiro. Porque primeiro, Romano, eu vou criar um bloco um pouco suspeito pra gente estar usando. Como é esse bloco? Você vai ver já já. Pronto, fiz esse bloco. Olha o tanto de conquista que a gente ganhou, véi. Sabe a forma que a gente cria o Iron Golem, Romano? Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer essa mesma forma, porém, a gente vai criar um Iron Golem automático, meu parceiro. Cara, esse cara aqui é mais forte que o outro, tá? É, ele é muito forte. Só que tenta acabar com ele o mais rápido possível. Se bem que a gente poderia chamar a ajuda dos ratos, o que você acha? Pode ser, pode ser. Mas eu acho que como eu te bati, eles vão acabar me atacando, cara. Não, acho que não vai, não. Eu vou chamar só o Rato God aqui mesmo, que ele ajuda muito bom. Coloca aí, coloca aí que eu vou ficar tancando aqui. Pode ficar afastado. Vai lá, Ratinho God, faz seu trabalho. Olha, o Rato Godinho, como é que ele vai, como é que ele vai? Ih, esse cara tá focando muito em mim. Fica parado, fica parado, fica parado. Senão o Rato não vai fazer nada. Aí, ó. Ah, ele dá... Eu vou tentar ajudar dando tapinha nele pra trás. Isso, taca ele pro rato, taca ele pro rato. Nossa, eu vou, tô tomando muito dano. Ó, olha a gente arremessando o laser. Como assim? Vai pra uma árvore, vai pra cima de uma árvore, mano. Eu vou tentar, vou subir, vou subir, vou pegar um bloco aqui, ó. Mas ele vai me atacar dando igual a Alexei. Aí, boa, 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 Deus do céu. Ele voa. Ai, nem, moço. Ele voa. Agora vai ter que ir na espadada mesmo. Eu não posso... Eu tenho que cuidar de não bater em ti, cara. Ai, meu Deus, ele tá brigando com o meu ratinho God. Eu vou ajudar ele. Oi? Nossa, ele é muito rápido, Romano. Que ele voa por cima da água também, cara. Ele é muito roto. Ih, não dá pra acertar a flecha. Meu Deus. Aí. Chega aí, chega a tempo. Ai, ferrou, Alexei. Ferrou, eu te bati. Dá um tapa nele, pelo amor de Deus. Flecha, flecha, flecha. Só mais um tapa. Aê. Aê, boa. Mano do céu, que ratinho mais complicado, velho. Caraca. Cara, sabe o que eu descobri agora? O quê? Que como o teu ratinho tava batalhando com ele, eu bati em ti sem querer e ele não veio me atacar. É, tem certeza? Não, não tenho certeza. Não. Vou guardar a equipe de segurança. Mas graças a isso, Romano, a gente consegue craftar upgrades que tava faltando. Aê, já peguei os ferros que eu precisava. Isso aqui vai ser o rato mais bacana que a gente vai criar hoje. E tu precisa de um rato? Que eu já tenho aqui, hein, cara. É que eu não tô usando. Precisar, eu preciso mesmo. É esse Upgrade daqui, ó. Coloca no rato pra tu ver o que acontece. Deixa eu colocar, deixa eu colocar. Ele vai virar como se fosse... Tira daqui! Tira daqui! Cara, ele ficou muito grande. Leva ele pra outro lugar. Vamos lá fora. Vou soltar ele aqui, Alexei. Vamos ver como é que vai ficar. Coloca o Upgrade. Mentira! Cara, ele vira um avião. Ah, não. Não tô acreditando nisso aqui, velho. É um aeroplane, velho. E tem como voar nele? Não sei. Vai andando, vê se ele vai te seguir. Vamos ver, vamos ver. É, Romano, acho que ele foi embora. Como é que eu pego ele de volta? Eu não consigo chegar lá em cima. Eu acho que ele foi embora. Gostou do seu não, hein? Já. Caraca, o rato meteu o Up, velho. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Vai lá, Romano. Boa sorte aí. Não deu muito certo do Romano, gente. Não droga aí, Romano. Deu um trabalhinho pra subir lá em cima. E o pior é que eu to sem machado, hein? Deixa eu vir aqui com o meu agora. Esse aqui eu vou deixar em follow me. Não, tá. Aqui, aqui. Deu certo, Romano. Ah, por que ele não tava me seguindo, cara? Ah, aqui deu certo. Ele tava me seguindo. Olha que da hora. Caramba, você tem um avião de guerra te seguindo agora. Eu quero ouvir alguém me bater. Se bater, me tá lascado a ratilha em cima. Combinado, olha. Nossa, você é louco, velho. Nem briga com isso. Deixa eu guardar ele aqui. É pior que eu fui tocar a flecha toda pra frente assim que a gente ia acertar mesmo, hein? É, agora o que foi ficado ia pegar aí de volta. Ah, deu trabalho. O meu, ainda bem que ele tava subindo reto, né? Foi fácil daí. E você tá achando que acabou, né, Romano? Eu sei que tem mais dois boss ainda, hein? Porque eu acabei de criar os upgrades que deu pra gente tá criando. Com esses itens. São itens básicos. E esse também, com os itens que a gente já tinha. Só que ainda tá faltando o último, que é esse. No Believer. Ele é o mais complicado de todos. Não dá pra fazer agora. A gente vai precisar de mais Air Star. Então, o que eu pensei, Romano? Vamos criar primeiro esses três ratinhos daqui? Bora, eu tenho dois. Eu vou pegar os dois que eu tenho aqui em casa. Não sei se tu já tem algum contigo. Eu vou também chicar um aqui. Toma esse upgrade pra você. E eu vou colocar... Toma esse aqui pra você também, vai. Esse aqui parece ser legal. Vou colocar um desse aqui no meu outro, beleza? Vou colocar os dois aqui. Ih, um ficou radioativo e o outro ficou com sol na cabeça. Você sabe que isso aqui é um fantasma, né? Ah, ele é um fantasma. E tem como dar... Não, eu não vou bater nele. Mas será que tem como acertar ele? Eu acho que ele atravessa os blocos. Você viu meu outro ratinho aqui, Romano? Caramba, cara. Ele virou o boss. Ele virou o controlador do boss, filho. Muito da hora. Que da hora, hein? E esse aqui eu acho que ele atravessa os blocos, se eu não tiver errado, tá? Como é que eu testo? Não sei como eu vou testar ele. Ele atravessa os blocos, tá? Ele atravessa os blocos mesmo. Aham, eu não tô errado. O que acontece com esse rato teu, Romano? Ele é um explosivo. Ele é tipo aqueles canhão de barco de navio pirata. Aham. Ele faz isso. Ixi, nós tínhamos que achar um... A gente vai derrotar contra o boss. Calma, calma, parceiro. Tá chegando a hora. Não, eu tô ficando ansioso, hein? Eu acho que esse daqui vai conseguir derrotar sozinho o boss. Sei não, eu tô guardando aqui o meu estoque de ratos que vão me ajudar na batalha final, hein? Hum, eu vou começar a fazer o mesmo. Inclusive você vem cá e você vem cá também. Porque a gente não fez todos ainda. Tá faltando o Ratinator. E por incrível que pareça, ele é bem fácil de fazer, Romano. Eu vou craftar ali. Fechou, fechou. Pronto, consegui a conquista aqui já, fazendo esse upgrade, Romano. E tu tem um ratinho pra pôr ele? Eu não tenho, mas eu vou ter agora. Porque eu vou domesticar ele aqui. Ô, ratinho, você pode voltar aqui pra cá pra você comer um queijinho? Obrigado. Ó, eu vou tacando o rato pra cima. Entendi. Vamos ver qual que é. Quem vai ganhar primeiro, hein? Olha que vocês. Eu vou tudo virar meu aqui, velho. Ah, é verdade. Tu que trocou o queijo, cara. Foi mesmo. Lógico que foi. Ei, mas tu não tá com sorte, hein? Não tá, né? Não vira, meu. Aí, pronto. Virou um tanto. Agora todos vai virar. Nossa! Olha o tanto que tá virando. Eu vou te dar mais uns de presentinho, já que tu quer bastante. Ele só precisa vir pra mim, né? Que ele não tá vindo. Pronto. Já tô carregando aqui os que estão meus. Você carregou todos? Como é que ele ficou? Aqui, ó. Foi. Caramba, tu conseguiu botar cinco ratos em cima de ti. E agora vou colocar o upgrade. Meu amigo. Ele ficou bionic, cara. Ele vira tipo o Mecha rato, tá ligado? Ele vira um rato robô. Pois então. Só falta ele fazer o barulho de robôzinho. Aham. Vai pro meu time também. E enquanto eu tô aqui na terra cuidando dos preparativos finais, o Romano tá lá no Nether conseguindo as estrelas do Nether pra gente. Porque aqui eu vou transformar essa Gunpowder, essa Blaze Powder, nesse item aqui. Porque eu vou criar essa poção. E vocês nem imaginam o que essa belezura vai fazer. Como é que tá as coisas aí, Romano? Cara, tá difícil, mas eu já consegui duas Nether Star, bem dizer. Tá, tu vai conseguindo aí no Nether, que é bom que eu não tenho problema pra explodir aqui a terra. Então nós dois ficamos preparando tudo, porque o nosso objetivo era conseguir tudo que faltava do mod. E agora que a gente terminou tudo, Romano, eu vim aqui pra Atlantis porque a gente tem que encontrar um daqueles rato besta, sabe, que fica atacando a gente? Ah, que é tipo uma vaquinha? É, não. É aquele rato besta que ataca a gente. Ah, o meu rato arrosnando? É, tipo aquele, tipo aquele, entendeu? Aham. Vamos procurar. É bom é que tá quase escuro também, né, vai nascer mais fácil ainda esses ratos. Tá vendo ali embaixo, Romano? Cara, eu tô vendo que tem dois ali, hein. Tem, eu vou transformar um deles só. Tá vendo essa posição que eu tô aqui? Eu vou arremessar ela nesse cara e olha o que aconteceu. É ele já? É, aquele ali é um boss, um dos bosses mais fortes desse mod. Tem que derrotar ele. Bora, bora. Cara, eu vou tentar acertar a flecha porque ele tá fugindo, ele tá com medo de mim. Eu falo mesmo, hein. Ele tá fazendo levantar aqui. Vai foca ele, foca ele, Romano. Ele tá focando em mim, tá focando em mim. Tô tentando, tô tentando, mas ele tá fugindo. Nossa, que ratinho mais bonitinho, velho. Ih, não fala... Eita, eita. Nossa, ele acertou flecha nele mesmo. Ah, é que ele, como ele dá dano na gente, acaba voltando pra ele. É, é verdade. Você não tem flecha, não? Tenho, tenho duas. Me dropa uma, por favor. Me dropa uma aqui. O que que eu vou amar? Dropei, 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 dropei. Ah, eu consigo pegar. Eu tô evitando. Peguei. Boa, boa. Cara, tu tá brilhando pra mim. Tá, é que ele me deu efeito. Eu vou tentar chegar nele, vou tentar chegar nele. Aí, acerta a flecha. Com a flecha ali derrotada facilmente, vai, Romano, ajuda. Mas eu não consigo acertar, tá complicado. Acertei só uma. Romano, tô quase. Me ajuda aqui, mais uma flecha só. Só acertar a flecha. Mais uma. Acertei. Porra. Aí, tu viu que a hora que tu derrotou ele, sumiu o efeito? Sumiu na hora, cara. É, mas tá vindo uns efeitos loucos na gente ainda. O que que é isso? Eu não sei, cara, mas eu vi que tava chovendo umas flechas aqui embaixo da água. Ah, não. Tudo bem, tudo bem. É coisa boba. E a gente ganhou esse item aqui, Rat Brain. Que dá pra criar o nosso último rato, você acredita? Que é o mais forte? O mais forte de todos. E chegou a hora do último boss. Aqui dentro tem um Plague Doctor, Romano. Só que ele ficou invisível, não sei o porquê. Olha lá, ó. Vai até pra trocar itens com ele, tá vendo? Tô vendo o efeitinho dele. Eu vou até pegar aqui umas merada pra trocar com ele. Vou pegar esse item aqui, ó. Pay. É só que interessante que ele tem. Olha lá. Deu certo. Deu certo, Romano. Ah, o bom é que ele tá ali, ele preso. Ele tá preso ali. O que aconteceu? Esse livro faz criar o último boss, que é esse carinha daí. Que é... Tu quer fazer as honras ou a gente faz as honras junto? É bom a gente fazer junto, porque, tipo, não deixa ele sair daqui. Se ele escapar, ferrou. Então bota o bloco, bota o bloco, bota o bloco em cima dele. Ele começa a escapar, ele começa a trazer um tanto de bicho estranho, viu? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma casinha pra ele. Beleza. Aí, ó. Aqui ele não pode mais. E não coloca muitos ratos, porque ele dá o efeito Plague Doctor, tá vendo? Esse efeito aqui, ele é ruim demais. Olha lá, os ratinhos que vem. Nossa, mas ainda bem que a gente colocou ele dentro desse buraquinho, né? Olha a vida dele, meu parceiro. Vamos ver se a flecha não tira mais dano. A flecha tira mais dano, hein? Olha que isso aí. Ó, fechou. Então a gente ficou por um bom tempo tentando derrotar esse Plague Doctor. Tá chegando a hora, Robona. Tá chegando a hora. É agora, meu parceiro. Cara, ele dropou uns itens da hora ali, parece, hein? Mano, dropou muito item, tá? Muito item mesmo. Ó, aqui, 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 aqui. Agora tu é o rei dos ratos. Ih, onde eu consegui com esse cajado? Deixa eu ver, dropa ele aí. Você consegue arremessar as coisas? É, mas é só um conjunto, tá? Ah, é com o direito. Vamos fazer o teste. Tem uma vaquinha lá atrás, lá, ó. O Romano brincando com o negócio. E a gente precisava desse item, Romano, porque a gente vai criar o que tá faltando pra transformar o nosso rato no último rato que tá faltando. E como é que a gente vai fazer isso? Sabe aquela asadeira Stark que a gente já pegou pra mim? Você aí, tá aqui comigo? Me dê, me dê agora que a gente vai usar ela. E olha só o que eu acabei de craftar, meu parceiro. Cara, dropa aí pra mim conseguir essa conquista aí também. É, que é a conquista. É a última conquista que tava faltando pra gente. Finalmente, cara. Até apareceu uma mensagem God to No Believer, cara. Essa mensagem aí mesmo. E você achou que é realmente a fazer pra mim, né? Toma pra você, meu parceiro. Pra você fazer as honras. Isso, hein, cara. Só que eu não tenho nenhum rato aqui. Tô mexendo com ela lá pra você. Esse aí, literalmente, é o rato mais forte existente de todos. Aí, Alex. Esse aí, vou pegar aqui, cara, e vou equipar. E eu quero só ver como é que ele vai ficar. Meu Deus do céu. Cara, olha isso aqui. Mano, o que esse rato deve ser forte é brincadeira, viu? Como é que a gente vai testar? Mano, a gente vai ter que fazer a batalha final, Romaninho. Hum, tu tá preparado? Eu tô preparado. Meus ratos tão aqui. E os meus tão aqui. Coloca teu capacete aí e bora. Mano, vai ser a briga mais louca de todas, Romaninho. Vai. Foi. 3, 2, 1 e toma. Meu Deus. Eita, eita, eita. Cara, que loucura isso aqui, cara. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu vou vencer, hein? Eu não... Nem... Tu acredita que eu não tô mudando por causa dele? Eu também não. E a batalha finalmente aconteceu. Os meus ratos versus o do Romano. Quem será que vai vencer? É... Eu acho que deu bagunça demais, tá? Não era pra ter acontecido isso. Ficou só os dois ali, os maiores de todos. E esse aqui, ele não é muito de briga, tá? Porque ele ficou quietinho todo esse tempo. Porque se ele brigar também, tadinho de quem brigar com ele. E assim, finalizamos o Morde por completo.